Salve, salve viajantes, sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com uma visita internacional, que ao mesmo tempo é nacional. Ele já esteve aqui, mas ele nunca esteve aqui. Ele esteve presente em nossas histórias, mas ele ainda não esteve presente no Vênus, mas ele está presente aqui hoje. Caramba! Falei bem, né? Meti. Faltou o meu nome é Neias no final. Meu nome é Neias! Né? Ó, jacaré banguela, Rodrigo Fernandes, senhoras e senhores. Foi filosófica essa abertura, achei maneiro, porque é tudo verdade mesmo. É verdade. E eu fui falando no freestyle. Olha aí, no começo de todas as nossas carreiras. Ele já esteve aqui em formato de frango. E agora está como o jacaré. Só que ele não é banguela. Não sou. Eu sou, mas eu sou patrocinado pela Corega. Ah, tá. Você é uma farsa. Eu sou um comediante. O que é mais farsa do que ser um comediante? Impostor, que é mais impostor que isso. Mas eu estava conversando com alguém há um tempo atrás e falando sobre... Todos nós. O como é engraçado a gente, como comediante, usar autodepreciação a nosso favor e a hipocrisia a nosso favor. Isso é bom. A gente sabe que a gente é hipócrita. Sim. Isso a gente não esconde ninguém. Sim. Porque a galera que é assim, não, não sou. Como assim, hipócrita? Então, olha só teu tweet de dois dias atrás, desmentindo você mesmo. Eu adoro um humor autodepreciativo. É. Não, e essa galera que se leva super a sério me incomoda um pouquinho. Não me incomoda, não. Eu acho engraçado. Tipo assim, você vai cair do cavalo. Já, já, você vai cair do cavalo. Sim. E a gente é hipócrita. A gente fala uma coisa e daqui a pouco a gente fala outra coisa. Você mudou de opinião? Mudei. Não é louco isso? Não é doido que eu pensava diferente antes? Eu gosto muito disso, de lembrar isso. Acho que, de nunca me levar tão a sério. Eu vou me levar a sério nos negócios, no trabalho e tal, mas, ah, se alguém me zoa ou se eu subo no palco pra falar alguma merda minha, inclusive o meu livro foi ideia da Cris, falou, escreve um livro. Eu falei, não, Cris, mas eu conto essas histórias só no camarim. Escreve um livro. Não, porra, em que eu me dou mal nos relacionamentos. Para, aí eu contei uma história no camarim. Ela falou, conta no palco. Eu falei, não, Cris. Contei no palco, todo mundo riu. Eu falei, caralho, a Cris tá sério. Então? É botar pra fora mesmo. Faz um documentário. E é muito bom. E é isso. É muito bom. O livro é muito engraçado, cara. Obrigado. Parece um grande filme do Adam Sandler, onde ele vai só se fudendo. Mas eu escrevi como filme, assim, uma ideia de transformar o livro num filme ou numa série. Então, você chegou a fazer uma ou duas histórias gravadas, não foi? Duas grandes, acho que outras menores, mas duas grandes, assim, filmado, bonito. Você fez uma produção fodida no Rio, assim, uma coisa... Fiz uma aqui em São Paulo, mas no Rio. E que você chamou a menina pra fazer. É. E ela agora teve gêmeos. E menina? A menina da história. Eu tive um encontro ruim com a menina, e aí eu fui gravar o curta-metragem dessa história e chamei a menina, porque ela é a atriz. E ela topou. E ela topou fazer a história em que a gente foi pro encontro e se deu mal. Nossa. E vocês eram igualzinhos. A gente aumentou um pouco mais, porque ela vomitou. A gente foi pro encontro, ela passou mal e vomitou. Aí, no curta, ela vomita em mim. Mas não foi em mim que ela vomitou, ela só vomitou. Mas pra história era mais engraçado que coisa. Ah, era mais legal. E ela super topou fazer. A gente foi pro Rio, gravou e foi muito legal. E acabou de ter filhos. E o vídeo ficou incrível. Que maneiro. Ficou legal. Que legal. Muito, uma baita produção. Ela topou isso. E aí, bom, agora, pra quem já sabe, sabe. Mas revelava só no final. Só nos extras. Terminava a história, aí começavam os extras, e ela falava... Eu falava, então, a Renata Marra é a Divina Goiânia. Aconteceu a história com ela no nosso segundo encontro. E pronto. E pronto. E ela topou. E foi super legal. E foi muito legal. Mas as histórias todas são muito boas. Eu adoro. Adoro todas. Não, eu queria filmar... Vem segundo? Tinha tudo pra dar certo se não fosse eu. São 50 histórias reais de uma vida amorosa de merda. Você já tem mais 50 histórias de merda pra vir no segundo livro? Não, tenho 70, Cris Paiva. Caraca. Juro pra você. Porque agora tem as internacionais. Eu tenho 70 histórias do segundo livro. Você foi tomar fora em Chicago. Não, e eu fui lembrando histórias entre, né. Quando eu lancei o livro, eu lembrei de outras histórias que aconteceram entre as histórias dali. Eu vou lançar o livro com 70. Vou? Não, com 50 eu já guardo a 20. Não, mas aí, caramba, aí eu vou ficar... Trilogia, Banguela. Não, mas eu vou ser um cara que a cada 5 anos eu lanço um filme com mais 50 histórias e eu lanço... Não, e alguém vai falar assim... Banguela, pelo amor de Deus, namora. Para. Namora, Banguela. Escolhe uma e namora. Vai ser ruim, mas namora. Uma só. Casa. Casa. Tem filho. E aí, outro filho, né. Tinha tudo pra eu ser um grande pai se eu não fosse um merda. É, se eu não fosse eu. Tinha tudo pra essa família ser legal se eu não fosse eu. Mas no segundo livro, teve uma coisa que aconteceu que foi muito maneiro. Uma das meninas do primeiro livro leu, gostou e falou assim, posso escrever a minha versão de como foi o encontro? Eu falei, pode. Ela escreveu e eu achei sensacional. Ela fala mal de mim durante a história. Ela fala um monte de coisa pela visão dela. E eu adorei. Eu falei, se eu fizer uma continuação, eu não tinha ideia de fazer a continuação, eu vou publicar do jeito que você escreveu. Ela falou, não, se você quiser mudar, eu falei, não quero mudar nada. Ela falou, é, mas tem um momento ali que eu falo mal de você. Eu falei, ótimo. E aí eu chamei outras quatro meninas. Que maravilhoso. Pra dar a versão delas do mesmo encontro. As que você ainda conversa? Não, eu converso com várias. Exatamente. Mas eu converso com várias. Caraca. Sabe quais as que eu não converso? As que eu não lembro. Que foi um date de Tinder. Que não marcaram. Não, foi um date de Tinder. Não tem nem contato mais. Não tenho. Nossa, mas agora você tá chamando pra date pra fazer laboratório pra fazer o livro? Não. Virou um negócio pra você, Vangela? Virou um negócio? Eu tô achando que virou um negócio. Virou um negócio contra mim. Teve menina que não quis sair comigo porque não queria entrar pro livro. Olha aí. A Taylor Swift. A menina que já falou pra mim. É a Taylor Swift deles. Ela falou assim. Eu lembro que você me contou uma. Ela falou assim, não vou pro date contigo porque eu não quero um livro. Aí eu falei pra ela, só entra no livro se der errado. Se der tudo certo, que é o que eu espero, não entra no livro. Aí ela foi no Comedians, a gente foi assistir um show, eu entalei com o gelo e quase morri. Ele foi. Não é incrível? Tava dando tudo certo. Tava dando... Ela falou, ah, não, é verdade. Então eu vou. Não, eu quero que dê certo. Pô, tô indo pro encontro porque eu quero que dê certo. Eu entalei com o gelo e quase desmaiei. E eu não queria aquela vista que eu entalei com o gelo. Cara, eu mastigando o gelo, tomando Red Bull. Terminou o Red Bull, eu mastigando o gelo, caiu na garganta e eu comecei assim. Sabe aquela tosse de velho que tá engasgado? Eu não queria aquela vista que eu tava engasgado. Fingindo risada. Então rolando o show e assim... A moto ligando aqui. Não, e você vai perdendo energia e eu comecei a lacrimejar porque eu tava entalado e eu fazia assim, ó. Devagarinho e ela sacou tudo. Aí quando eu consegui engolir o gelo que eu tava... Caramba, aí eu... Ela não te ajudou? Não, aí eu olhei pro lado pra ver se ela tinha sacado. Ela tava gargalhando, mas segurando. Ela viu que eu tava quase morrendo e ela falou, a gente vai entrar pro livro. Esse foi o pensamento dela, tipo assim, deu super errado. Aí a gente foi pro Beco, que era ali do lado, existia o Beco 203. Sim. E ela é cantora, assim, de treinar a voz, de poupar a voz e tal. A gente foi no Beco, a gente entrou no Beco super assim, porra, tá na minha agora, né? Entrou no meu paraíso aqui. O Beco é uma baladinha, né? É uma baladinha de São Paulo. Não existe mais. Aí a gente entrou no Beco super, puta, aqui tô em casa, aqui eu sei o melhor canto, eu sei a melhor bebida, eu sei tudo aqui. Eles passam com um shot, assim? É, não, e eu tomava catuaba, eu quero jovem, quero beber qualquer coisa aqui, quero ficar doido. E a gente entrou, cara, a gente entrou, ela falou assim, a música aqui é alta, né? Eu falei, não, então vamos embora daqui, então vamos pra outro lugar. E aí a gente saiu, ela falou, nossa, tem que acordar cedo amanhã, acho que eu vou embora. Aí ela foi embora e eu assim, porra, eu paguei pra entrar no Beco, saí do Beco, eu paguei pra entrar de novo, aí eu fui pra casa. Foi o pior encontro, deu tudo errado. Não rolou beijo, não rolou nada. Foi rolar esse ano, isso aconteceu em 2018, eu fui ficar com ela em 2022. Agora? É. Na sua volta agora? Na minha volta. Caramba! Caramba! Você que chamou? Foi. Eu sou brasileiro, 10 mil anos. Minha prima tava muito puta comigo, ela falou assim, para de correr. atrás das meninas que não querem ficar contigo, eu falo, mas eu quero. Aí eu vou até conseguir ficar. Tá certo? É meio que a minha vitória. Eu tô errado? Não, não. Só se ela falou, eu ia te perguntar, mas eu não posso, não sei se eu posso perguntar com muitos detalhes. Tem uma história que você me contou uma vez, longa, de uma pessoa, acabou acontecendo ou não? Ah, a menina lá de Cuiabá? É. Não, ela... Você viu que eu não dei detalhes. Ah, a vitória de Cuiabá, tá ligado. Não, a menina de Cuiabá, ela começou a namorar uma outra menina. Então, eu lembro o que você tinha falado, mas que tava meio que um lance assim que... Não, aí ela começou a namorar uma outra menina, ela... Muito feliz com essa descoberta da vida dela, e aí ela terminou e agora tá namorando uma outra menina. Tá feliz. Eu fico... Eu tenho uma parada que é bem filosófica agora e talvez bem otária da minha personalidade, tudo bem? É assim que é? Quando a gente fala sobre o amor platônico, a gente fala assim, ah, o amor impossível, que nunca vai acontecer, mas na verdade é o que o filósofo Platão acha que é amor. É só isso o amor platônico, a visão de Platão sobre amor. E ele fala, quando você gosta mesmo de alguém, você gosta da felicidade dessa pessoa e de ver essa pessoa feliz, se ela tá contigo ou não. É. Então, essa menina de Cuiabá, o meu amor por ela, talvez seja só platônico mesmo, tipo assim, caramba, ela se descobriu bissexual, tá namorando uma menina, aí começou a namorar uma outra depois e tal, ela tá feliz, eu falo assim, que do caralho. Eu vejo os stories dela, ela tá feliz, ela tá feliz com outra menina, tá indo no show com outra menina, tá bebendo em casa, tá com ela, o cachorrinho... É isso, cara, que legal que ela tá feliz. É isso. Que não é uma onda, tipo assim, não, eu quero que ela seja feliz comigo. Comigo. Ela tá feliz. Se em algum momento, ali na frente, ela... Daqui uns quatro anos. Ela uns quatro anos, ela tá solteira, aí a gente se encontra e rola alguma coisa, isso é legal? Você esperou três pães da outra, você tá feliz também. E aí, se é legal, é isso que eu penso. Então, assim, a menina não quer ficar contigo. Tá, mas eu quero ficar com ela. E aí, ou ela... Assim, eu acho que eu nunca forcei ninguém a ficar comigo, pra ser bem sincero. Eu acho que todo mundo que ficou comigo, ficou, porque queria ficar comigo. Foi convencido. Foi convencido a ficar comigo. Talvez eu seja bom de lábia por cinco anos. Não é necessário de um pouco mais de tempo. É, às vezes eu só não sou rápido, galera. Uma balada é pouco pra mim. Eu preciso de cinco anos pra conseguir beijar na boca de alguém. Umas viagens, né? Viagens. Pra dar umas parecidas. Não, eu fiz... Teve uma menina aqui... Pra descansar a sua imagem? É. Cara, tá tudo tão intenso, né? Eu tenho que sair da cidade. Pra mim, ela deixar de me ver e sentir saudade. A sua equipe de marketing fala assim... Banguela, para de postar um pouco. Tal quatro anos em outro país, hein? Ele falou ótimo. Porra, foram quatro anos? Foi estudar cinema. Foi. Foram. Então, tem uma... Foram quatro anos. Só que quando eu falo, as pessoas falam assim... Não, então foram três. Mas é que eu não conto todo ano como se fosse um aniversário. Então eu fui em 2019 e voltei em 2022. Eu falo assim... Ah, são três anos. Tá, mas eu vivi lá em 2019, em 2020, em 2021 e em 2022. É. Eu vivi lá por quatro anos. Sim. Só que eu falo assim, eu cheguei em agosto de 2019 e voltei em agosto de 2022. São três anos. Três anos. Eu falo assim, mas nem tudo é um aniversário, caceta. Aham. Eu vivi o ano de 2019 e o de 20, 21 e 22. Então, quatro anos. É verdade. Mas é porque a pandemia fez o tempo... Sim. Diminuir tudo, né? Nossa, que loucura. A gente ficou muito tempo sem se ver, né? Caramba, eu tô pensando agora que... O dia que eu cheguei, eu encontrei com você e parecia que eu nunca fui embora. Parecia. Caramba. Que loucura, né? Você nem avisou pra gente que tu vinha, né? O quê? Eu vi pelo Instagram. Não, eu conversei com a Cris, mas é que eu tinha um... Eu tava numa porrada de podcast já, quando eu tava voltando. Aí a Cris falou, vamos deixar você viver um pouco? Tem história pra contar? Aí você vai conversar com a gente e falou, tá bom. Foi isso. E nesses últimos dois dias que ele não foi em outro podcast? Mas gravado ou não, eu conversei com você primeiro que todas as outras pessoas. Foi, foi. Foda-se. Foi na noite que eu cheguei. Como vocês se encontraram? Ele veio do aeroporto pra padaria. Ah, tá. Eu cheguei em Guarulhos. Na padaria. Foi na padaria. É, na padaria, na Santa Etienne. Padaria dos Comediantes. Sei. Onde choramos. Onde choramos, exatamente. Caramba. Grande Santa Etienne, tem todo tipo de comida. Tem todos os tipos de comida. Lá é muito bom. 24 horas. 24 horas. 24 horas. Eu não sei se você lembra, mas foi na Santa Etienne a reunião do Agência de Comediantes. Não lembro, mas acredito. A gente tava na tua casa. Aham. Osmar, eu. Nando, Carol. Pri. Pri. Aí a gente conversou. Não, não, não. Deu fome e vamos na padaria. A gente foi pra lá depois. É verdade. Caraca. Pô, era um projeto que poderia ter dado muito certo, cara. Como é que era o Agência de Comediantes? É, se não fosse eu. Agência de Comediantes, eu tive a ideia do seguinte, eu fui percebendo que a MTV e o Comedy Centro estavam virando um lugar de realities. Porque depois eu fui descobrir o porquê. Quando teve a crise dos roteiristas nos Estados Unidos, em que os roteiristas estavam recebendo mal e todos os roteiristas dos Estados Unidos falaram, paramos de trabalhar. Então as emissoras que tinham programa de ficção entraram num desespero absurdo. O que a gente faz agora? O que a gente vai ter? E a MTV foi quem falou assim, tá, então vamos fazer reality. A gente tem equipe de filmagem aqui, de reportagem. É só botar essa galera seguindo pessoas em coisas. E ele não precisa de roteiro. Ele não precisa de roteiro, é reality. É. Então começou a rolar muito reality na televisão. E tem até hoje, o que é incrível, que foram surgindo formatos de reality, né? Foi de férias com ex, né? De férias com ex, mas reality assim, mas também reality de... Não sei se você vai lembrar aquele, vinte e poucos anos. Você vai lembrar? Você não vai lembrar? Ninguém vai lembrar. O que é o vinte e poucos anos? Era uma galera de quarenta anos pra mais, que era aqui em São Paulo. Eles iam pra balada, moravam numa casa todo mundo, iam pra balada. Tinha umas coisas assim de acompanhar. Sei, como é que chamava aquele des... Aquele DMTV também, que era um monte de... Jersey Shore. Não, é brasileiro mesmo, só que era um monte de cara doido. Como chamava? Era um reality assim também? Era um reality de... Bota, sei lá, quatro meninos pra morar numa casa e eles tem que ir pra festas. É isso, era isso. Como é que chamava isso, cara? Galera do chat, me ajuda aí. Tinha de meninos e tinha de meninas também. Tanto que aquele Deco, depois que virou DMTV, aquele Lucas e Deco. Escreve aí. E aí eu falei, putz, e fazer um reality assim? E era um reality de comediante. Porque tinha uma coisa que tava rolando na época, que era o seguinte. E sempre rolou com a gente. Um agente, o nosso produtor, nosso agente, fala assim, ó, vai ter um show aqui pra fazer nesse lugar. Tá afim de ir? A qual que é o cachê? Não, o cachê é muito baixo, o lugar é uma merda. Pô, então não. E eu comecei a pensar, e se a gente for? Se a gente for filmando? Um cachê é baixo, o lugar é uma merda, tem tudo pra dar errado, mas nós vamos tentar fazer acontecer um show. E mostrar, né? E mostrar essa dificuldade. Então era... É legal pra caramba, assim. Era um reality assim, tipo... Mostrar o perrengue. Comediantes profissionais e iniciantes também. O Santi tava, eu acho. Não. Não, não tava. Não, tava o Osmar. É porque quem fez o show foi você e o Vilela. Foi eu e o Vilela. Ah, é isso então. Rolou o show. Eram três meninas e três caras, eu acho. Eu, Carol e Pri? É. Você, Osmar e Vilela, é isso? Não, eu não fazia show. Eu não fazia show. Eu produzia. Osmar e Vilela. Quem era o terceiro? Eu era o cara que pegava todas as informações e jogava pros comediantes. Falava assim, ó, o show é esse e esse é esse. Quem quer fazer? Aí dois tinham que pegar pra fazer o show. Entendi. Dois tinham que aceitar o desafio. Tô tentando lembrar quem era o terceiro cara. Mas eu lembro que era o... Então não era o Santi, não? Será que era? Não lembro. Não, era o Vilela, o Nando. Então era o Nando. Nando Viana. É, Nando Viana. Acho que era o Nando Viana. Será que era o Nando? Não lembro se era o Nando. Então, o show eu lembro que foi eu e o Vilela fazer. E a gente foi no prédio do Léo Zui. Léo Zui. E vocês foram fazer o projeto realmente? A gente foi gravar um piloto que era o aniversário da esposa do Léo. E aí... Num salão de festas. Num salão de festas. E muitas crianças. Muitas crianças. E aí eu recolhi as informações. O que ela faz da vida. Ela era cabeleireira e maquiadora, se não me engano. É. Quantos anos eles estavam casados. Não tinha palco. Quantos vídeos eles... Não tinha som. Não tinha? Lembra que pegou uma caixa de som com um negócio emprestado. Foi uma cagada, assim. Porque eu não tinha produzido. Não, vamos chegar e ver qual é. Tudo pra dar errado mesmo. Não era pra preparar. Era pra ir gravar. Ir gravar. E aí... E ver o perrengue real do lugar. Então a gente entrevistou o Léo, a esposa dele, a tia. Umas pessoas antes do show e depois do show. E aí a decisão foi da crise do Vilela. Vamos fazer junto. Ao invés de um faz e o outro chama. Porque vai ser melhor. E eles começaram a fazer. As crianças correndo. Ninguém prestando atenção em porra nenhuma. Tinha negócio... Não, tem uma equipe de filmagem. Então vamos prestar atenção. Mas você via que as tias estavam cagando. A avó não estava nem aí. Teve isso também. O fato de ter a equipe gravando... Porque aí você tinha a tua luz e a câmera. E a câmera era boa. E isso deu meio que uma segurada na galera. Porque senão teria sido ainda pior. E um caos. Ia ser um caos absurdo. É. E aí... Mas a gente gravou. Eu nunca editei esse material. Olha aí. Nunca editei esse material. Talvez eu possa editar só pra jogar no YouTube. Porque a gente é super novo. A gente é novinho. Todo mundo é novinho. A gente gravou lá em casa. Eu nem moro mais naquela casa. É verdade. Caramba. E foi bem legal que a ideia... Nem você, nem as outras 47 pessoas. Exatamente. Nem todo mundo que já morou na minha casa. É. Eu era uma rodoviária de comediante. Nossa, você já foi muito citado aqui. Todo mundo... Ah, eu fiquei lá no banguela. É. O... Alô? Alguém deu descarga aí e cagou pesado. Dani? Dani? Não, tá do outro lado. Saiu pro outro lado. Então tá. Mas fez um barulhão, né? É. Tá começando uma obra aqui. Eu acho que tão... Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. O susto do Murilo Couto foi no seu apartamento, não foi? Foi. Que a gente gravou pra agora é tarde. Cara, e é muito doido. É, tem uma coisa muito... Murilo! É. Murilo! Eu amo esse vídeo. Murilo! Foi tu que deu susto? Foi. É, eu que tava cortado, né? Nossa, desgraçado. Com todo respeito. Aí ele chega assim, banguela. Ele chega segurando a rola. Foi ela! Manguela! Que ele começou a mijar, tipo, o sistema dele entrou em pânico na hora. Não, dá pra ver a alma dele. É. Ele falou, banguela! Ele tinha acabado de acordar. Ele percebe rápido. É. Ele percebe quando ele fala, banguela. Aí sai o cara da cozinha com a motosserra. Quando ele corre pro banheiro, tem uma equipe de filmagem no banheiro. E aí ele fala assim, que vento da porra! Porque a motosserra não tinha a serra, então era só o vento e o barulho. E aí o vento... Aí quando ele viu a equipe de reportagem, ele sacou tudo. Mas assim, até... Isso durou sete segundos. É, é muito rápido. Mas aí no replay é muito bom. Mas é muito maravilhoso. É muito bom. E ele perdeu a voz aquele dia. Foi. A galera gravou, foi embora, ele ficou sem voz. Olha o que você fez com o cara. Eu amo esse vídeo. Quem não viu, pelo amor de Deus. É, agora é tarde, Halloween. Susto Murilo Couto. Susto Murilo Couto, sei lá. Quando o Murilo veio aqui, a gente fez questão de passar. Cara, é sensacional, cara. Manguela! Segurando a rola. É então, sua casa virou mesmo, aeroporto de comediante. Não, era tudo lá, cara. Era tudo. E era um apartamento show legalzinho, showzinho, nada demais. Era. E ele era bem localizado. Acho que isso era o principal de tudo. Muito perto do Comedians. Perto do Comedians, uma sala grande. Aí eu comprei um tapete que era, era tipo esse tapete aqui. Que era bom de dormir, assim. Era só jogar o travesseiro e dormir. É. Quem não cabia no sofá, dormia no tapete. É. Já vimos isso muitas vezes. O sofá, cabia o Alexandre Paim e a Tata Werneck. O que aconteceu? Ou seja, cabia duas pessoas normais. É, não. É um cara muito grande, mas bem pequenininha. Isso que era legal do apartamento. É, a Tata ia pra lá, assim. Ela tava trabalhando na MTV. Às vezes ela tinha pesadelo e ela ia pra casa. Tanto que a gente não trancava a porta. Uhum. É. Eu já cheguei lá e a Tata tá dormindo no sofá. Já teve, tipo, passa... É, tá dormindo, né? É. Realmente. E era um hostel. É. Eu e o Murilo assistindo TV. Chegava a Tata de pijama e uma bolsinha, assim. Eu tava assim, ó, eu tive um pesadelo. Peguei um táxi e vim. Claro, Tata. Aí ela deitava, dormia. A gente acordava no outro dia e ela já tinha ido embora. Porque era... Isso era muito... Cara, eu acho de verdade isso muito legal. Quando você pega uns livros do Nelson Mota e fala assim, Ah, mas a cantora, a fulana de tal, dormia aqui. Namorava outro cara e ficava aqui também. Porque eram todos adolescentes querendo criar uma coisa, né? Querendo fazer uma cultura que não existia na época. Da Bossa Nova ou da MPB. Tava todo mundo querendo, um monte de jovem querendo fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. E acho que a comédia era assim também. Quando a gente se encontrava no Rio de Janeiro no começo de tudo, Que encontrava... Puta, tem uma galera que você não reúne mais. O Danilo, o Porchat, o Rafinha, o Cláudio. A gente encontrava... Ah, fez um show, terminou o show? Não, estamos aqui na Baixo Gávea. Estamos aqui no Diagonal. Sim. E era todo mundo se ajudando. Eu lembro uma vez que a gente foi umas três pessoas Pra kitnet do Fedorovics. Porque simplesmente não tinha onde ficar. E a gente foi fazer uma hora lá na casa dele. Henrique Fedorovics. É. E a gente foi fazer uma hora lá na casa dele. Tipo, todo mundo meio que dormindo no sofá assim. Um encostado no ombro do outro. Porque era o que tinha, o que dava. Ninguém tinha grana pra hotel. Era isso. Uma vez a gente amanheceu na praia. Tu lembra? Lembro. Eu vou ser o Hélder e mais alguém. A Mia? É, acho que é isso. Eu vou ser o Hélder e a Mia. Mia ou Mia? A Mia Passione. A gente amanheceu na praia. Porque foi isso também. Do lado do hotel. A gente ficou ali, porra, ia... Não, então vamos ficar aqui de uma vez. A gente ficou lá. Mas sabe que a música pro Diana Ser Feliz, do Cazuz, é isso? O mundo inteiro ia acordar e a gente dormir. É. Porque ele saía do show e alongava, 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 ia pra praia e as pessoas... Ele via da praia as pessoas saindo pra trabalhar. E aí ele ia dormir. E ele indo dormir. Era o que a gente falou. O mundo inteiro ia acordar e a gente dormir. É isso. É. Mas olhando pra trás, que é o único jeito que a gente consegue contar histórias, é olhando o que aconteceu, eu falo assim, cara, então é assim que se formam as comunidades ou a cultura das coisas. Que é isso com a MPB. Olha que doido, cara. Durante a ditadura, que não se podia fazer nada, os caras estavam escrevendo música. E uma galera lá na Bahia escrevendo, uma galera em São Paulo escrevendo, uma galera no Rio escrevendo, uma galera em Minas escrevendo. Foi stand-up. É, foi stand-up. Uma galera em São Paulo, uma galera no Rio, uma galera... Eu do Mato Grosso vindo pra cá pra brincar disso também, o Murilo vindo de Belém. Eu lembro quando você mudou. Pro Rio? Pro Rio. É. Eu fui pro Rio e eu lembro que uma tia minha falou assim, né, vai ficar três meses e volta. Porque eu vivia de blog em 2009. Falei assim, né, fica três meses e volta. Eu voltei depois de dois anos. Isso marcou muito dentro do meu coração, assim, não vou voltar. Sim. Nem pra visitar. Nem pra visitar. Nem se eu der errado mesmo. Voltei depois de dois anos, que era assim, não, vai dar certo. E eu percebi que na minha vida eu sou, às vezes, um pouco obsessivo em algumas coisas. Tipo assim, não, eu tenho que ser obcecado. Não tem plano B. Não pode ter plano B. Senão eu não encontro uma alternativa pro plano A. Mas eu nunca vi você sem um novo plano. É. Nunca te vi sem um novo plano. Sempre quando a gente se encontra... Tipo perdido, assim, né? Ou, tipo assim, tô fazendo isso aqui e tá bom. É, não. Nunca te vi assim. Ou era, sabe, sempre pensando no... A agência de comediantes. A ida lá pra fora. Ou vou fazer um filme, vou escrever um livro, vou... Sempre... Se renovando, né? Quando você começou no stand-up, eu lembro. É. Eu gosto de ter essa ansiedade não diagnosticada. O porché é assim também. É. Eu não vou muito em psicólogo, em terapeuta. Eu prefiro que a loucura me incomode. De verdade. Eu prefiro falar assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Por quê? Não sei. Porque, caralho, o que eu tenho? Não, vai, caralho. Calma, cara. Vai conversar com o profissional. Não quero. Ué. Tá legal assim. Aí eu fico tranquilo? É. Não. Eu não quero ficar tranquilo. Eu não quero ficar tranquilo. Isso, ele conversando com o nada, tá ligado? É. É. Não, eu tô bem. Eu tô bem, caramba. Não, mas vai. Eu vi uma coisa no início da pandemia, eu já contei isso aqui, que eu achei maravilhoso. Que a galera tava, tipo, com muito medo, né? Quando começam a fazer, todo mundo trancado em casa e tal. E aí uma pessoa perguntou, doutor, pra um psicólogo e tal, e ele tava postando, né? É normal a gente conversar com as plantas? Ele falou, é super normal. Se elas responderem, procurem ajuda. É isso. É isso. Exatamente. Tá tranquilão conversar com as plantas. Quando você tá maluco e não incomoda ninguém, e eu penso isso de mim e espero que das outras pessoas também. Enquanto eu tiver nessa agonia, nessa ansiedade, nessa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer maior, eu preciso fazer algo novo, eu preciso, e não tô incomodando a vida de ninguém, porra, tá show. Quando eu começar a virar um problema, e isso... Opa, opa. É, aí eu tenho que procurar uma ajuda. É. Aí ele muda de país. É. Eu vou, fico quatro horas, relaxo e volto. Bora, relaxa a imagem. É. A gente tem que dar os recados, meu parque. Meu Deus, vamos. A gente não tem recado nenhum, né? Vamos. Quer mandar sua dúvida, quer mandar sua pergunta pro Rodrigo, só acessar nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma. Lá a gente tem limite de 15 mensagens e elas custam entre 100 sparks, ou seja, 10 reais, e 300 sparks, ou seja, 30 reais. Você também pode fazer sua propaganda com a gente, anunciar a sua loja, a loja da sua vizinha, o que você quiser, por 4 mil sparks lá na plataforma, a gente lê no final. É isso. Se você estiver assistindo a gente pela Twitch e tiver uma conta da Amazon, liga a sua conta da Amazon com a sua conta na Twitch, porque isso vai te dar um subgrátis por mês e você consegue apoiar o nosso canal sem gastar dinheiro. Então, liga a sua conta lá e dá o seu sub mensal pra gente, todo mês. E canal de cortes, você já sabe a regra do canal de cortes, eu não vou repetir. Só amanhã, talvez eu repita. Mas hoje eu vou deixar passar, tá? E a gente tem o nosso próprio canal de cortes na descrição desse episódio. Boa. E temos também uma surpresa pro nosso convidado. Ia? Muito maneira que ficou. Se liga. Caralho! Pô, que traço maneiro, cara. Ficou irado. É o Giga Alvão, é o nosso ilustrador. Pô, sensacional. Pô, muito obrigado. Eu gosto, eu fico muito, eu fico muito surpreso, de verdade. É porque é uma surpresa pro nosso convidado. Pô, então deu certinho. Pô, deu certinho, 100%. Deu certinho. Não, sabe o que que é? Eu fico muito surpreso quando alguém gasta tempo comigo. O cara gastou um tempo pra fazer isso aqui. E isso me deixa muito surpreso. Pô, Magalhães, eu já tomei umas 20 sopa na padaria contigo. É, mas isso me deixa muito surpreso, cara. A gente até aqui é uma hora. Mas eu realmente fico muito surpreso, assim. Eu fico muito agradecido, porque... Acho que é isso, né? Eu fico muito numa onda. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer pros outros. Eu tenho que fazer pra mim. Eu tenho que ajudar. Eu tenho, eu tenho. E quando alguém faz, eu falo assim... Ih, caramba, alguém tirou um tempo pra isso? Falta só de fazer o... É. Pô, que demais. Gostei muito desse traço. Esse é o nosso emblema do dia, a galera pode resgatar também. Esse daí é gratuito, que você pode resgatar lá na nossa plataforma também, com o código que é JACARÉBANGUELA. Eu gostei que o jacaré do jacaré tá fazendo o V de Meno. Olha lá, e ele é banguela. E ele é banguela. Cara, outro dia eu fiz uma conta que eu sou há mais tempo o jacaré banguela do que o Rodrigo Fernandes. Então, eu tava pensando agora, eu ia até falar, mas aí ela tava falando, eu nem interrompei. Ela falou, ah, não sei o que quiser mandar perguntar pro Rodrigo, aí deu um tilt na minha cabeça. Eu pensei, pô, Rodrigo? É que ela me conheceu como o Rodrigo. É verdade. Inclusive, se eu estou aqui hoje, é porque ele me deu o sim, e não foi do casamento. Ele me deu o sim no programa da Eliana, que foi ele que me escolheu lá no famoso da internet, ele falou, quem que você quer que vá pra final? E ele me escolheu. Olha, velho. É onde eu me lembro. E aí vocês foram no Vilelo e o Vilelo falou, cuidado, hein, que você fica dando esse mole, o jacaré vai querer pegar você. Eu só fico com quem quer ficar comigo. Olha lá. Às vezes demora cinco anos, Yasmin. Mas pode acontecer. Olha lá. O que é isso? Começou. Não, 2022 é da quando? 2028? 2027? 2027, não. Olha aí. Vixe. Até lá você já casou e separou, tá tranquilo. Olha o panfim do cara. Até lá você tá na Austrália, meu filho. É. Ou estamos. Ô, Rodrigo. Gostou dessa? Não tem nada a ver com isso. Que besta. Ai, ai. O que a gente tava falando antes de a gente parar pros recados? Vintas. Tem o recado do Vintas. Mas você ia falar do Banguela, do nome dele, Banguela. Não. Sim. Vamos dar o recado do Vintas, gente. Vamos, ó. Tá rolando aí pelo mundo afora o DJ Mag, que é como se fosse o Oscar dos DJs que vai premiar aí. Os 100 melhores DJs do mundo. Nosso parceiro Vintage Culture. Está concorrendo, tá bom? Então, eu quero que você vote nele agora, né, meu parceiro? É isso. Tá aí na descrição. Tá no... QR Code. Tá no coisinho também? Tá no QR Code também? Então, tá no chat. Tá em todo lugar. Clica aí e você tem direito a cinco votos. O que você vai fazer? Você vai dar os cinco votos pra ele. Claro. É isso aí. É uma campanha aqui de todos os... De todos os estúdios... Todos os estúdios flow. Como que fala? De todo... De todo os... Os estúdios flow. De todo o estúdio flow. Todo o estúdio... Porque estúdios flow é o nome do estúdio. É. De todo o estúdio flow. É. Tá. De todos nós do estúdio... De todo mundo. É a campanha do mundo todo. De todos os programas do estúdio flow. É. Dos estúdios flow. Dos estúdios flow. Isso. De todos os podcasts dos programas... De todos os estúdios do flow. É isso. De todos os estúdios do flow. Olha lá. O que eu acho engraçado... É isso, Vó. Minha avó falava muito... É... Meu rins. Eu tô com dor no meu rins. Eu tenho que beber mais água. É igual ônibus. E óculos. Pegar meu ônibus. E óculos. Minhas costas. Minhas costas. Não, costas... Minhas costas. Costa no singular me dá agonia. Porque costa no singular é uma outra coisa. É. É a costa. É a costa. Sim. Mas por que costas? É tipo... É tipo... Costelas, só que falado por um carioca... Não sei. As costas. Não sei, porque não é frentes, né? É. A frente é as costas. E por que Carlos são vários e Carla é só uma? Isso que eu quero entender. É por isso que eu não vou no psicólogo também. É o machismo estrutural. Entendeu? É por isso que eu não vou no psicólogo também, Yasmin. É pra ter um pensamento assim. Pra não ter esse questionamento na cabeça. Carlos e Carla. É verdade. Carlos. Não existe Carlos. Não tem Carlos. Não tem Carlos. Caralho, por que Carlos? Por que não existe o nome... Os Carlos? Não sei, mas é que o nome que me incomoda é o nome do Osmar. Por que não bate? Porque é ou Omar ou Osmares. O Osmar tá gramaticalmente errado. Ainda mais ele, que me corrigiu ontem nos stories, que eu falei... A quem tá afim de ajudar uma amiga minha, eu tava procurando o editor, ele falou... Afim é separado. Eita! Eita! Tá bom, desculpa, Osmar. Osmares. Omar Osmares, é verdade. Ele tá gramaticalmente errado, ele não tem concordância. E eu que enchi o saco dele, que ele veio pra São Paulo, de Belém do Pará, ele chamava Osmar Júlio. Você já mudou o nome de algumas pessoas. Mudei o nome de algumas pessoas, ajudei a carreira de uma galera aí. O Marchola? Marchola. O dele eu não tenho certeza, se fui eu. O Osmar? Osmar, que era Osmar Júlio, e aí todo mundo chamava ele de Osmar Júnior, e ele ficava muito puto. Mas não, 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 o nome dele é Osmar Júlio Júnior. Ah, é? É. Ah, porra, pior ainda. Pior ainda. Ele ficava puto. E ele tem campeon, daí eu lembro... Banguela, eu lembro dessa conversa no camarim, você roubou, tá dizendo assim, cara, tu tem campeon, no RG. Qual que é teu outro sobrenome? Campeon. Ah, velho, e você prefere Osmar Júlio do que Osmar Campeon? Sério mesmo? É tipo assim, não é alguém que vai inventar um sobrenome legal. Sabe quem? Sabe outro cara? Kaique Torresmo. Isso, eu tava tentando lembrar quem era a outra pessoa. Kaique Torresmo, lá de Minas Gerais, comediante sensacional. Eu falei, pô, cara, Kaique Torresmo, eu não consigo ver isso profissionalmente acontecendo. Eu falei, qual que é teu... Você tem sobrenome? E qual que é teu sobrenome? Ele falou, Dumont. Eu falei, ah, toma no cu, velho. Você é Kaique Dumont e prefere Kaique Torresmo? Sério mesmo? Aí o cara, acho que eu super assustado com a minha reação. E ele começou a usar. Aí ele... Eu adoro. Aí o Twitter dele, se eu não me engano, é Osanto Dumont. Olhem. Que ao invés de ser Santos Dumont, é Osanto Dumont. E por que é Santos, né? É por que é Santos, né? Plural. Porra, qual é? Eu tô pensando até agora se tem algum nome de mulher no plural. Igual Carlos. É. Ou Santos. Sobrenome. Não tem. Nossa, não consigo agora. É. Cris. Lá, Vitão. Nome de mulher. Nome de mulher no plural. Cris. Podia ser só Cri. É. Eu botei mais um S pra ver se fica plural. Mas você botou mais S pra ajudar a te achar? Não. Na verdade, foi uma coisa muito nada a ver, assim. Eu... Erro de digitação. Na época dos blogs. Lembra a época dos blogs? Eu já ouvi falar. Não deu muito certo esse negócio. Não deu, não deu. Eu frequentava um blog. Você chama de frequentava? Como é que chama? Acessava. Acessava. Porque você tinha uma galera no teu blog que era sempre essa galera? Sim, sim. Então, eu era sempre essa galera de um outro blog. Aham. Que era do Danny. O Danny tá doido. Lembra do Danny? Não. E aí tinha ali umas, sei lá, 20, 30 pessoas que era a galera que sempre acessava o blog do Danny. Então, a gente entrava todo dia e tal. E essa galera se conhecia entre si. Só que quando eu cheguei, tinha uma outra Cris. E a galera sabia que eu gostava do Celton. Então, quando iam falar de mim, especificamente, a Cris do Celton. Então, escreviam. Qual Cris? A Cris... Ou a Cris do Celton. Aham. E aí, a Cris do Celton era muito grande. Então, começaram a colocar a Cris e um S maiúsculo. A Cris S. Era você. Não sei o que. A Cris S. Quando eu fui fazer as redes sociais e tal, que fui criar as redes, eu botei a Cris S. Ah, uau. Paiva. Eu sempre achei que fosse pra... Numerologia. Não, não. Você e o numerologia... Mas... Muito obrigada, Vanguela. Fiquei muito feliz com isso agora. A Cris e a numerologia, eu acho que não. Não, acho que ela não mudaria o nome dela. É, mas eu achei que fosse uma coisa pra te achar melhor nas buscas. Alguém tem um nome que tem pra... Que é um nome artístico, que é pra ajudar nas buscas pelo nome? Com um S a mais? Não sei se é Melmar. Não, a Melmar foi porque... Não, a Mel tem mesmo, desde sempre. É. Foi alguém que mudou o nome, mas tinha alguma coisa do tipo... Não, nas buscas... Era um nome, sei lá, João Oliveira. Aí precisava fazer alguma coisa pra ser encontrado, entendeu? João 1. É. Ou Lucas Luco, que tem dois Cs, entendeu? Algumas coisas assim, porque senão você não encontra, né? Pra ficar mais singular, né? Mais único. Mas, na verdade, eu acho que dificulta até um pouco. Pra quem não presta atenção e não sabe? É, porque tem muita gente que até hoje... Tipo, já faz show comigo há 15 anos e ainda escreve o Cris com esse só, dá uma da gente, é com dois S. É. Ou vai marcar no Instagram e fala, não tô te achando. Aí eu olho porque a pessoa botou... É. Então não tem isso. É, é uma coisa... É. É um detalhe, né? Mas agora eu já me acostumei e eu gosto da lógica do nome e o sobrenome terem cinco letras e o I fica bem no meio dos dois. Nossa senhora. Peraí que agora... Aí é numerologia, Cris. Não, não. Eu ligo pra... Como fala quando o pessoal arruma o jornal? É, diagramação. Diagramação, obrigada. Eu gosto de diagramação. Então quando eu escrevo Cris Paiva na linha, assim, ó. Cris Paiva. Fica leta gorda, leta gorda, leta gorda, leta gorda. E Cris Paiva gorda. E o I, isso. É. E o I no meio bem certinho. Não fica desproporcional. Ah, ok. Visual, visual. Pega o visual. CRI e... PA. Isso mesmo. E a ISS e VA. Isso mesmo. Fica duas letrinhas assim e o I no meio. Entendeu? Que legal. Que legal. O visual me acalenta. Às vezes, vai fazer um show de stand-up só baseado nisso, né? Sei lá. A diferença ou qualquer coisa que faça sentido você cruzar os is na logo do show. Então, já usei de... No design, já usei de pé do microfone. Ah, sensacional. Isso é bom. Já foi. Vira logo mesmo, né? O pessoal acha que o meu sobrenome é inventado também. Por quê? E as minhas assim, nossa, é seu nome mesmo? É. O meu sobrenome. Foi quando eu perguntei isso pra Kéfera. Porque aí sim. Aí sim. Kéfera. Qual que é seu nome? Kéfera. Tá, mas... O nome mesmo, na RG. É, não. Mas o teu primeiro nome. Tem que ser Ana, Luísa... Ana Kéfera. Ana Kéfera. Ela falou, não, Kéfera é o primeiro raio de sol da manhã. Olha aí. Esse é o significado. O pai dela que me falou. Eu conheci o pai da Kéfera. Quando eu conheci a Kéfera, meu carro quebrou e o pai da Kéfera arruma carros. Ou conhece quem arruma carros. E... Você. Essa é a minha vida. Caraca. Welcome to my world. O pessoal costuma conhecer mais a mãe da Kéfera, né? É. Eu conheci o pai da Kéfera. O dia que eu conheci... Eu conheci a mãe dela. Acho que eu nunca conheci a mãe da Kéfera, pessoalmente. Conheceu o pai da Kéfera. Conheci o pai da Kéfera. Gente boa? Comigo ele foi gente boa. Com elas, talvez não. Mas comigo foi. Eu não sei. E foi lá em Curitiba. Tem o Não Fale com o Motorista com a Kéfera, que eu dou um puto esporro na Kéfera. Eu tava vendo outro dia. Falei, caralho, que maluco. Porque ela fala assim... Ela já fazia os personagens dela. Tava bombando, né? Tava começando a bombar na internet. Eu tava em Curitiba pro Risorama. Fui gravar com a galera de Curitiba. Gravei com a Kéfera. E ela falava assim... Ah, eu quero ir pra São Paulo quando alguém me chamar pra alguma coisa. Falei, não vão te chamar. Ela falou assim... Ué, por que não? Eu falei, porque você não tá lá. Exato. Aí ela falou assim... Não, mas eu sou boa no que eu tô fazendo. Falei, eu sei que é. Você é boa. Você é talentosa. Você é muito competente. Você é engraçada. Mas ninguém vai te chamar aqui em Curitiba. Ela falou, mas eu vou lá pra ver se alguém me chama. Falei, exatamente. É isso. Ela falou, mas como assim? Eu falei, é assim que é. Você tem que estar disponível lá. Você tem que estar disponível lá pra ver se alguém te chama. Tem muita coisa... Que é uma lógica estranha, mas é como é. E ela vem. É que tem uma coisa... E ela vem e é bom. Tá aí a Kéfera. Ó, duas situações que já me aconteceram. Uma que foi... Eu descobri depois de uns cinco anos que tinham me cogitado pra um programa de rádio e não me chamaram porque eu estava morando em Sorocaba. Aí eu falei pra pessoa assim, mas eu teria vindo. Falaram, então, mas assim... É isso. Mas eu tava falando com uma amiga minha que ela é produtora, assistente de produção em Americana. Que é uma hora e 15 daqui. Vou pra lá hoje, inclusive. Você é de Americana, vou fazer show aí. Fique ligado. Ela falou assim, não, mas eu tô aqui. É uma hora de São Paulo. Eu falei, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não vão te chamar. Se tiver uma vaga e você couber na vaga, não vão te chamar. Não vão. Ela falou, mas nossa, se eu pegar... Se eu morar em Osasco, eu falei, aí podem te chamar. Sim. Em Osasco, em Guarulhos, te chamam. Em Americana, não vão. Não vão chamar, eu sei. E eu percebo que, assim, quando eu comecei a vir pra São Paulo, ainda tinha pouca gente no stand-up. Então, eu ainda teria mais chance, mesmo morando em Sorocaba. Sim. Mas eu percebi que, assim, quando o assunto Sorocaba morreu sobre mim, que a pessoa ficava na dúvida, pelo menos... É, a crise de Sorocaba, é claro. Então, mas eu digo assim, quando a pessoa já não tinha tanta certeza se eu tava lá ou se eu tava aqui, as coisas facilitaram muito pra mim. Então, o que eu fazia? Eu vinha pra São Paulo... Mas, assim, incontáveis vezes, incontáveis vezes eu vim sem show. Eu pegava o carro, vinha até São Paulo, assistia o show Divina Comédia, saia jantar com todo mundo e ia embora. Ninguém nunca sabia onde ela tava. Várias vezes. Mas, assim, eu não vou te dizer 10, 50. O Danilo fazia isso quando ele morava em Santo André, né? Ele pegava ônibus ainda, vinha pra cá pra se manter visto. É isso. No começo de tudo. Mas sabe qual que é o negócio? Que, assim, isso que você falou é muito verdade. Ah, mas eu sou boa. Sim, eu sou. É. Ótimo, você é ótima. Tá lá. O grande problema é assim, ó. Nós estamos aqui, são... É uma e meia da manhã, a gente tá aqui tomando um café na padaria. Tá? E nós temos um show amanhã. E aí você recebe mensagem, você fala pra mim assim, Cris, a Ariana cancelou amanhã. A gente fala, puta, e Assa, o que você tá fazendo amanhã? É isso. Ela tá aqui. É isso. Eu não vou ligar pra outra que tá lá. Pra ver se ela vem de Sorocaba pra fazer um show pra ganhar um cachezinho. Quanto show já não me aconteceram assim? Pô, você tá aí amanhã? Cola lá. Colo? Claro. Exatamente. É. Tem que estar aqui. É se mostrar e responder. Mas é maluco como... Eu acho que de contratação isso acaba tendo um peso maior porque o contratante quer que você esteja aqui não é nem a distância porque às vezes você pega esse trânsito e demora uma hora e meia pra chegar em São Paulo de qualquer lugar que você esteja. Dentro de São Paulo você pode demorar uma hora e meia pra chegar em qualquer lugar. Mas acho que o contratante fica assim, cara, depois de alguns meses vai ficar extremamente cansativo pra essa pessoa. Sim. Porque fica. Depois de vários mesinhos voltando... Ela vai cogitar voltar. Talvez ela cogite se mudar pra cá mas o contratante não pode ter essa dúvida. É igual o contratante vai contratar alguém que não tem família sendo homem ou mulher. Você tem esposa e filho? Não tenho. Você é solteirão? É. Puta, pra um cargo tão alto assim ganhando um puta salário? Ganho um puta salário sendo solteiro? O que garante a empresa que você não vai pegar essa grana e vai embora na hora que você quiser? Você fica aqui dois anos... Ganho um puta salário... Cresceu na empresa ganhou um dinheiro e foi embora. Então quando você tem vínculo... Quando você vai pedir o visto americano isso importa. Você vai pedir o visto de turista americano e fala qual o teu vínculo com o Brasil? Se você não tem muito vínculo com o Brasil eles negam. Ah não, tem um carro que eu acabei de pagar um apartamento alugado e ganho um puta salário. Não, então você vai embora e vai ficar ilegal nos Estados Unidos. No meu caso eu tenho a empresa Jacarebanguela aberta há muitos anos com dinheiro rodando lá dentro. Não, esse cara tem um... Tem uma coisa que gera dinheiro aqui. Era de estudante? Não. Não, sempre foi de turista. De turista mesmo? A cada seis meses eu tinha que renovar e mandar uma carta para os Estados Unidos e dizer ei, posso ficar mais seis meses. Aí foi renovando, renovando, nunca foi negado, mas o advogado falou ah, volta para o Brasil, vai, fica um ano lá. Está quatro anos como turista aqui, em algum momento eles vão se incomodar. Então eu fiquei legal o tempo todo. Mas como é que você começou? Você sempre teve interesse em produção audiovisual, esse tipo de coisa desde pequeno Eu queria fazer cinema antes de fazer comédia. Quando eu assisti Cidade de Deus... O stand-up foi o que te sobrou? Foi. O stand-up foi o que me levou. Eu nunca me achei engraçado. Eu lembro de um dos primeiros shows que você fez que você foi MC do Morte e Salto Alto. Caralho, eu lembro disso. Eu lembro disso. Eu lembro. porque quando eu cheguei, quando eu voltei de viagem, eu encontrei com vocês e o Diogo Portugal falou não quer fazer comigo sábado lá no Côme de Sampa? Eu falei, caramba, o Côme de Sampa, eu fui lá quando era teatro, fechei uma peça do Message. Quero. Aí eu cheguei lá, não tinha texto, eu fiquei quatro anos e fiquei escrevendo coisas para fazer texto em inglês, não tinha texto em português, assim, ou uma piada nova ou qualquer coisa assim. Aí eu fui lá só para encontrar o Diogo e tal e o Ben Ludmer estava lá. Aí o Diogo falou assim, quer fazer cinco minutos? Eu falei, putz, eu não sei se eu tenho texto, o Diogo. Aí o Ben falou assim, você está com medo? Aí o Diogo, pô, Banguela com medo? Porra, ele estava começando a fazer stand-up, ele abriu meu show no Vivo Rio lá, eu ensino para cinco mil pessoas, nunca vi o Banguela com medo de palco. Eu fiquei assim, caralho, que do caralho ter esse conceito dentro da cabeça do Diogo, sabe? Sim. Esse é o conceito que ele tem de mim. E você por dentro, caraca, que medo. Não, e por dentro eu estava assim, não, eu preciso fazer cinco minutos de stand-up na minha cabeça agora, porque eu não vou falar para o Diogo, Diogo, eu estou com medo. Porque eu não estava com medo, eu só não tinha texto. Eu vou subir para fazer uma merda por cinco minutos, é melhor eu não subir. Aí eu falei, não, eu acho que eu consigo, acho que eu consigo traduzir algumas coisas, acho que faz sentido se eu traduzir. E aí eu comecei a jogar umas piadas com o Banner, ele falou, se for assim, um amigo ajudando a fazer piada, aí subi e fiz, e foi bem legal. Mas é isso, eu estava começando, vem fazer MC. O MC é o cara que abre o show, é o que vai fazer a plateia pegar fogo, é o cara que vai pegar de alguém que fez um set ruim e subir para o próximo comediante para ele não pegar mal, ou pegar alguém que você sabe que foi muito bem a plateia está acesa, e a outra pessoa tem um texto que não é tão incendiado, e diminuir um pouquinho para manter, cara, é um trabalho difícil o MC. Cláudio Torres Gonzaga, nosso respeito eterno. É sempre, caramba, de pegar de um Porchat e jogar para um Caruso e para o Murilo e para o Paulo Carvalho. Ele é muito foda. Ele é muito foda. E como eu comecei com a ideia do cinema, eu assisti Cidade de Deus em 2004 e pirei o cabeção. Eu não fazia ideia que o Brasil poderia fazer uma coisa como Cidade de Deus. Pirei. E saiu, inclusive, uma lista essa semana dos maiores filmes de língua não-americana e Cidade de Deus está em segundo lugar. É segundo lugar. Caramba. Mais visto no mundo todo. E o terceiro é Amelie Polan. Eu não lembro qual é o primeiro. Vai estar à frente de Amelie Polan, Cidade de Deus. E minha cabeça explodiu muito. Eu nunca tinha visto o cinema brasileiro daquela forma. Cara, eu não sou doida com Amelie Polan, não. Tem uma frase no filme que eu gosto. Eu sou das frases, né? Então tem uma frase no filme que eu gosto, mas o filme mesmo não... A frase que eu gosto é quando ela fala assim, quando o dedo aponta o alvo, o idiota olha para o dedo. Ah, uau. Que frase boa. Eu gosto. Eu gosto do Amelie Polan porque as cores eram muito diferentes para o cinema que se fazia na época. É um filme francês, né? Super mais artístico, né? As câmeras coladas na cara, assim, todo mundo com uns ângulos diferentes. Eu lembro muito disso da Amelie. E eu lembro da protagonista olhando para a câmera e falando algumas coisas. Quebrando a... Flipbag revolucionou. Você já assistiu a Amelie Polan? Quebrando a porta-parede. Total. E ela pensa alguma coisa, ela sonha com alguma coisa, acontece, né? Sim. O urso, o peixe, as coisas acontecem. Então, acho que eu gostei do Amelie Polan porque ele é muito fantástico e não é um cinema que os Estados Unidos fazem tanto. Sim. Então, acho que a França trouxe isso. E aí, eu fui procurar saber quem era Fernando Meirelles. Eu falei assim, não, ele é um publicitário que tem uma agência de propaganda, ele faz comerciais. Eu falei assim, ah, então se eu estudar publicidade, eu posso fazer filmes. Aí, eu fui fazer publicidade. Aí, quando eu comecei o curso de publicidade, propaganda em Cuiabá, eu criei o Jacaré Banguela. Aí, a vida, que não está nem para os meus planejamentos, segundo o Nando Viana, a vida foi me levando, uma comédia, comédia. E olha só como esse cara escreve legal, né? Aí, o Danilo Gentili foi o primeiro cara. Ele falou, por que você não faz stand-up? E eu postava os vídeos deles, do Danilo, do Rafinha, do Oscar, da Marcela, do Mansfield, alguma coisa do... O seu blog impulsionava esses vídeos, né? É, porque foi... Inclusive, Melhores do Mundo tem uma história que é... Melhores do Mundo. Eles foram no Jô, a gente botou no Jacaré Banguela e viralizou. Mas o que eu digo sempre e continuo dizendo, porque é o que eu acredito mesmo, a culpa nunca foi do Jacaré Banguela. Eu tinha um público e eles tinham um talento absurdo. Eu era uma vitrine, como o Jô era uma vitrine. Então, assim, não é culpa do Jô o Brasil conhecer o Tiririca. É você assistir a entrevista do Tiririca no Jô e gargalhar até hoje. O Edu Stablit, É tornar acessível, né? O Paulo Gustavo, o Hassum. Todos esses caras tiveram a vida mudada quando foram no Jô. Aí o Jacaré Banguela era uma coisa assim também. Então, eu tinha o público. Eles tinham a graça, deu tudo certo. A culpa não é minha, exatamente. E aí, o Danilo foi o primeiro cara que falou, pô, cara, você podia fazer isso no palco. Eu falei assim, cara, qual a chance? Tô aqui em Cuiabá fazendo blog. Em Cuiabá não tem como eu fazer. Não tem como eu ir pra São Paulo pra ver se isso vai dar certo. Aí só foi dar certo quando eu me mudei pro Rio. Conheci o Murilo. Eu conheci o Murilo quando ele foi pro Rio fazer teste pra entrar em Malhação. E a gente foi almoçar junto com os melhores do mundo. O Pipo que chamou. A gente almoçou junto. Aí o Murilo passou no teste. Eu me mudei pro Rio. É impressionante o quanto eles são agregadores, né? Os melhores do mundo demais. Eles adoram chamar a gente pra perto. Muito legais eles são. E foi quando eu conheci o Murilo. Aí eu me mudei pro Rio. Murilo também. E aí quando terminou o... Quando terminou Malhação, o Danilo tava começando. Agora é tarde. Já queria o Murilo. Aí o Murilo veio fazer teste. Nisso o Rafinha falava pra mim direto. Vem pra São Paulo. Rio de Janeiro tem a Globo. São Paulo tem todas as outras emissoras. E o Rafinha tinha se dado muito bem em São Paulo vindo de Porto Alegre, né? E aí eu vim pra São Paulo. O Murilo falou. Ah, vamos morar junto. Vamos procurar um apartamento. Aí eu encontrei com o PC Siqueira num evento. Ele falou. Tem apartamento pra alugar no meu prédio. Eu posso ver. Ele viu. Eu cheguei lá de uma sala gigantesca. A sala era maior do que o apartamento que eu morava no Rio de Janeiro inteiro. Caraca. Eu falei. Porra, é aqui. O Jacaré Manguela tava dando certo. Tava dando grana. O Murilo também já tinha guardado a grana dele da época de Malhação. A gente foi morar junto. Foi aí que tudo aconteceu. Mas o Murilo que falou. Cara, faz open mic lá no meu grupo de stand-up. Era o Estação Stand-up. No Teatro Glaucio Gil, em Copacabana. Aí eu escrevi cinco minutinhos. Eu tava indo. Aí eu liguei pro Murilo e falei assim. Murilo, o cara que tem que chegar lá. Chega uma hora antes. Uma hora e meia antes. Chega na hora. Aí ele falou assim. Pô, eu tô em Belém. E eu conhecia só o Murilo e o Daniel Belmonte. Que fazia stand-up. Fazia Malhação com ele. E fazia parte do grupo também. Aí ele falou. Tô em Belém. Liga pro Belmonte. Eu já fiquei cagado assim. Pô, o Murilo que me chamou. E o Murilo não vai estar lá. Eu liguei pro Belmonte e falei. Ô, Daniel. Que hora que eu tenho que chegar lá? Ele falou. Pô, tô na Disney. Mas vai lá. Vai lá e faz. Aí, caralho. Não conhecia ninguém, cara. Cu na mão. Aí quem tava eram eles dois. O Studert e o Studert. Esse era o grupo. Rafael Studert. O Studert e o Studert? Era o Rafael Studert. Eu tava tentando lembrar o primeiro nome do Studert. Entendi. Aí você perguntou e confirmou. É. Pra mim mesmo. Não, a gente conhece o Studert. Pois é. Por isso que eu preciso no psicólogo, mas eu não vou. Mas eu converso comigo. Mas deixa a loucura te enlouquecer. É isso. Então era o Murilo, Couto, Daniel Belmonte e Rafael Studert. Era o grupo. No Glaucio Gil. Era o... Estação Stand Up. Aí, pra substituir o Murilo e o Daniel, foram o Léo Lins e Nigel Goodman. E eu não conhecia eles. Porque tava todo mundo meio que começando. Ninguém era o que é hoje. Aí eu cheguei. Eu tinha o livro do Léo. Aí eu pedi pro Léo autografar o livro dele. O Nigel, pra quem não sabe, ele fala na vida o mais dois do WhatsApp. Como assim? O Nigel no palco. A na velocidade. Faz um first time. É. E ele é incrível. E o Nigel... Eu lembro que eu fui assistir o Nigel. Porque o Murilo falou. Tem um cara que faz stand up de improviso. Isso lá em 2008, 2009. Eu falei. Como assim? Não. Ele sobe. Ele pede uns temas pras pessoas na plateia. E ele faz a piada na hora. Falei. Não. Duvido. Duvido. Eu fui ver e ele fez mesmo. Fazia direto. Era uma zoeira do Nigel. Ele é uma metralhadora. Ele é. Caramba. Aí eu fiz o meu open mic. A Larissa Câmara tava na plateia. Foi uma merda meu stand up, meu open mic. O meu segundo foi bom. Geralmente é o contrário, né? É. Geralmente o primeiro vai bem, o segundo vai mal. O primeiro foi uma merda. O segundo foi bom. Eu gostei. Aí eu gostei da sensação. Você ficou ensaiando como falar e tal? Pausas? Como o primeiro foi tão ruim, eu esqueci as piadas. Ele não foi ruim de piada. Ele foi ruim de... Performance. É, de performance. E aí eu esqueci as piadas. Porque quando é piada, ninguém riu. Caralho. Quando todo mundo fala assim. Cara, se eu conto a piada e ninguém ri, é como uma morte. É. É exatamente assim mesmo. Essa é a sensação. Só que quando alguém ri, caralho, é 100%. Não é que tipo, puta, foi 80. Não. Foi 80. Foi 80, 70, 60, 50, 100. E aí 100. Você quer voltar porque bateu 100. Em uma piada. E aí a sensação foi essa. Aí eu continuei fazendo. Não. Aí eu fiz mais um pouquinho. Parei. Eu falei, não, não é pra mim. Não. Tá. É difícil. O que é isso? Errar, errar até acertar. Errar, errar até acertar. E começar a acertar mais do que errar demora. Aí o Murilo falou assim. Não, cara. Tem que continuar. Eu não te vi fazendo ainda. Aí eu voltei a fazer porque o Murilo falou pra mim que ele nunca tinha me visto fazer. Aí eu fui abrir um solo dele no Sesc. O Murilo ainda fazia malhação. Eu lembro que foi o elenco de malhação assistir o Murilo. Eu abri o show. E foi bom. O Fiuk foi lá? Acho que o Fiuk foi. Foi a Sofia Abrão. Foi uma galera assim. Assisti o Murilo. Eu achei isso muito do caralho. Porque eu falei assim. Caralho, essa galera da TV. Eu não mato grosso. Vendo a galera da TV. É que o Murilo não era o cara da TV. Eu conheci o Murilo não sendo da TV. Sim. E o Murilo virou o cara da TV. E eu vi isso acontecendo. Como eu vi o Porchat sendo o cara da TV. Eu conheci o Porchat sendo o roteirista do Zorro Total. O Paulo Gustavo tinha uma peça. Minha mãe é uma peça. Isso. Que era assim. Minha mãe era uma peça. Direção, Fernando Caruso. Porque o Caruso era conhecido. É. O Paulo Gustavo não era. E antes o Paulo Gustavo apresentava a peça com o Porchat. Ah, é? É. Eles estudaram juntos. Ah, eles estudaram juntos no teatro. É no tablado. Isso. Não, na Cal. Na Cal. Na Cal. Isso mesmo. Na Cal. Na Cal de Atores Laranjeira. Na Cal. E o Magela, né? Eram os três. Isso mesmo. E aí, eu... No Rio, eu fazia... Eu atuava em sketches do Ian. Porque ele tinha o Anões em Chamas. Então, tem... O Ian do Porta? O Ian do Porta. Ele tinha o Anões em Chamas, que era o Ian e o Porchat. Os sócios do Anões em Chamas. Caramba, né? Eu nem lembrava da existência. Você falou, agora deu... Meu Deus, Anões em Chamas. Anões em Chamas. Aí tem uma sketch que é O The Hostel. Que sou eu e o Magela. No começo de tudo. Aí eu fazia o Banana Jack. Eu e o Flávio Lamenza. E o Banana Jack... Aí o Murilo Couto um dia participa. E quem se vestia de gorila... Porque o Banana Jack é um bar lá do Rio de Janeiro. Que tem chope de banana. E aí a gente... O Ian fechou uma campanha lá. A gente ia no Banana Jack e gravava os skets. E aí tem um dia que é o Murilo Couto. Tá junto. Aí tô eu. O Flávio Lamenza, que fazia o Xongas. O Murilo Couto. E aí chega o gorila. A gente não consegue se comunicar com o gorila. O gorila sai dando porrada em todo mundo. O gorila é o Vitor Sarro. Dentro da roupa do gorila é o Vitor Sarro. Mentira. Ninguém era conhecido na época. Isso é muito do caralho no começo de tudo, cara. Muito do caralho, é. Cara, é porque o final foi traumático. Mas o começo do relacionamento da Cris com o Davi foi muito engraçado, cara. A gente foi pra uma festa. De repente o Davi mudou pra São Paulo. O Davi saiu da festa, foi embora com a Cris e nunca mais voltou pra Belém. E nunca mais voltou pra festa. É isso, mas não é tão maluco, cara. Que assim, era como eram as coisas. Era tipo, não tinha um padrão. Eram artistas sendo artistas, sem seguir padrão de nada. E todo mundo se ajudando, né? Que eu acho que isso é o mais legal, assim. Todo mundo meio que... Quando marcava show, isso eu lembro muito. Tipo, ah, marca o show não sei aonde. Quem mora lá? Uhum. Sabe? Eu já... Isso o Marcos Castro já falou aqui. E eu fazia isso mesmo. O Nil já falou também. Cara, a Cris saía de Sorocaba e vinha pra São Paulo buscar gente no aeroporto. É. E eu vinha mesmo. É, é isso. E não era assim... Eu ficava, tipo... O Nil falava, tô indo pra São Paulo fazer show. Pra mim, eu pensava assim, cara, eu tô em Sorocaba. É, e pra quem não sabe, o Nil é de Recife, né? É. Ele nem era daqui. Exato. Ele, o Rodrigo Marques, o Kedney e o Murilo Ghan. Faziam o show lá em Recife. E aí eu falava assim, cara, ele tá vindo do Recife. É porque tinha... Esse que é o negócio. Tinha pouca gente fazendo. Então, pra você trocar figurinha, você ia trocar figurinha com quem? É mais do que isso. Era a gente querendo fazer parte do que parecia ser a nossa galera. Que a gente passou a vida inteira tentando encaixar em galeras. A nossa galera. E de repente a gente achou a nossa galera. Teve uma vez, há uns quatro anos por aí, que eu tirei uma foto na festa do Risadaria. Tá eu, Vilela, Marcos Castro... Ah, eu não lembro quem mais. Mas tá tipo... O Santi... Ah, eu não lembro. Mas quatro, cinco pessoas na foto eu tirei e postei a foto assim. Há dez anos... Há dez anos, nós éramos a galera nova do stand-up. É isso. É isso. E eu entrei muito depois. Eu entrei num limbo da galera. É que o tempo vai passando, todo mundo vai fazendo parte da mesma geração, né? Mas... Não, mas na verdade você já era da galera. Você não era da galera no palco. É isso. Mas você já era da galera. Eu era da galera. Eu era da galera do Camarim. Eu filmava no Risorama. Eu ia pro Risorama filmar. É. Ah, tá. Tem muita coisa do Risorama. Eu até fiz um compilado depois de dez anos de Risorama. É... Quando o Adnei e a Calabresa começaram a se pegar, eles estavam no Risorama. Eu não sei se começou... Acho que começou no Rio. Mas eu tenho o Making Of, que eu nunca publiquei isso em lugar nenhum. E agora não faz mais nem sentido. É... Bom, a dica é, quando você for começar um relacionamento, não esteja perto do Bunguela. Porque aparentemente... Exatamente, exatamente. Não, mas eu, assim, eu lembro de filmar eles, assim, de Namorico... Sim. No bastidor do Risorama, sabe? Quando o Márcio Smelling foi fazer o Risorama e roubou uma piada do Danilo, o Danilo ficou muito puto. Nossa, eu lembro disso. Sério? Que era do Requião. Foi escroto pra caralho. A piada do Requião. O Requião, ele era o governador do Paraná na época. E ele foi fazer um... Roberto Requião. E ele foi fazer um negócio de mamonas, porque é produtor... Acho que o Paraná é produtor de óleo, de mamona, qualquer coisa assim. E ele mordeu uma mamona. Só que é uma frutinha seca, eu acho, a mamona. E todo mundo fez piada. E aí, o Danilo fez... Eram duas sessões. Aí o Danilo fez uma piada com o Requião e a mamona e a plateia explodiu de rir. E eu lembro da galera de trava, assim... Caralho, porque foi uma explosão muito alta. Não foi uma piada. Foi alguma coisa que o pessoal gritou e aplaudiu. Caralho, o que que rolou? Ah não, o Danilo improvisou uma piada. Não, piada do quê? A gente fica... Não, não, não. Do Requião, que é o governador, que é o negócio da mamona. Caralho, que foda. Sagaz. O Danilo sempre foi sagaz. Aí, na segunda sessão, o Mélio falou assim... Posso fazer no começo? E tinha uma coisa que era real, assim, entender mesmo. A galera do stand-up sabe subir sozinho no palco e arrebentar. O Márcio vinha do nós na fita com o Leandro. E o Rassun não tava lá. Então, era mais difícil pro Márcio contar uma piada do começo ao fim sem ter um escada. Ele falou, posso fazer antes? Aí, claro, mas a tua era outra coisa e tal. E aí ele fez a piada do Requião. Ai, cara. Na segunda sessão. Na segunda sessão. E o cara tava lá, não era? Eu lembro que na segunda sessão... O Requião tava lá? Eu acho que era isso. Ou ele tava lá, ou era alguém, tipo... Era alguma coisa que tava lá. E que daí foi... E aí o Danilo ficou muito puto, cara. O Danilo ficou muito puto. Com razão, né? Porque tem uma coisa do stand-up... E eu demorei pra sacar a diferença do stand-up pro teatro, nessa questão de quem é a piada. Que no teatro, meio que as piadas não tem dono no teatro. Você pega uma daqui, uma dali, uma dali... Que foi até um papo que rolou no comecinho com... Que eu lembro que eu tive esse papo com o Gustavo Mendes. Que ele fazia personagem, então qualquer piada que encaixasse no personagem valeria. E aí a galera do stand-up começou a ficar assim... Porra, peraí que esse cara que veio de Minas aqui tá roubando piada. E aí ele falou assim... Não, mas é como... É como é. É como é. Falei assim... Puta, mas é que no stand-up aí pega mal. Aí ele falou... Não, então beleza. Aí ele foi fazendo as dele mesmo. Mas é uma diferença muito grande dos formatos de fazer comédia. Sim. E eu fui sendo da galera do Bastidores. Eu conhecia todo mundo, todo mundo me conhecia. Mas eu era o cara do blog. Entendi. Até o... Garoto do blog. Eu era o cara do blog que filma, que edita e tal. Gostaria de gaios. É isso. E aí eu fui... Não, mas eu... Meu foco nunca foi fofoca, né? Sempre foi a galera, os comediantes. Vamos divulgar texto e tal. Então, eu nunca publiquei fofoca, nunca foi foco. Não fale que o motorista rolava muita coisa de... Do entrevistado falar merda e eu cortar na edição. Ou então eu passar o material pro editor, o editor me mandar, me mostrar o corte e eu falar assim, não cara, tira esse bloco inteiro aqui. Pra não ser polêmico, né? Porque não é isso, não é por isso que eu tô entrevistando essa galera. Não é pela polêmica, jamais foi. Entendi. É pra conversar mesmo, trocar ideia. E aí que eu fui virando um cara que eu era desse limbo, né? Que eu era da comédia, mas não era do stand-up. Eu tava no camarim, mas eu não ia fazer show. E aí quando eu comecei a fazer, tinha um negócio que o blog ainda bombava muito. Era assim, e agora com vocês ele? Os maiores blogs de stand-up, blogs de comédia do mundo. Jacaré Banguela. Eu subia do Brasil. Jacaré Banguela. Eu subia no palco e era ruim, porque eu tava começando. Então, tem uma história no livro, de uma comissária de bordo da TAM. Linda, sensacional, espetacular. No voo, ela chegou e agachou do meu lado e falou assim, você é o cara do Jacaré Banguela? E eu no voo. Eu falei assim, cara, sou. Sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, que a voz ia dar uma... Claro, sou eu, claro, sou. Eu sou o Jacaré Banguela, sou eu mesmo. Aí ela, ah, não, eu gosto muito do seu blog. Você falou baixinho e tal. Beleza. Aí terminou, eu tinha um evento pra fazer. Tá até no YouTube esse show, cara. Da Caipirinha 51 no Comedians. Eu fiz. E aí eu falei assim, não, vai lá, vai lá assistir o show. Essa voz, vai lá assistir o show, vou fazer stand-up hoje. Lá no Comedians. Ela, ah, que legal, sempre tive vontade de... Não, é um evento fechado. É assim, pouca gente, só nome na lista. E era mesmo? É, vai ser muito legal. Foi mais de um dia? Acho que foi, né? Porque eu não lembro de estar no mesmo dia que você. Pode ter sido mais de um dia. E aí eu falei, não, vai lá assistir o show, vai ser incrível e tal. Carol Bueno, o nome dela. Pô, acabei de falar. Carol Bueno, que era comissária da TAM. Mas quem conhece sabe. Caraca, velho. Mas aí ela foi no show. Ela tá no livro? Ela tá no livro, mas sem nome. Pronto. Ah, agora não tem... E aí, desculpa, Carol. Bueno, deve estar casada com o filho e tal. É... E aí ela foi no show. E eu lembro que eu passei o dia inteiro. Caralho, esse show tem que ser bom. Esse show tem que ser bom. Esse show tem que ser bom. Carol tá indo. Carol tá indo. E aí eu cheguei, fiz o show e foi um lixo. Meu show foi uma... Tá no YouTube, cara. Ninguém ri de nada. Eu ando de um lado pro outro no palco, super incomodado. E caralho, nada vai, nada vai, nada vai. E parece que quanto mais acontece isso, pior você entrega, não é? Caralho, não. É um evento. Alguém que eu quero tá na plateia. Você faz a primeira piada, ninguém ri. A segunda, ninguém ri. A terceira, ninguém ri. Você fala, acabou. Acabou minha vida. Acabou minha carreira, acabou tudo. O que eu tô fazendo aqui? Por que eu saí do Mato Grosso? Bem-vindo pra cá. Tia, você tinha razão. Tia, por que eu fui pro Rio de Janeiro antes de vir pra São Paulo? Tá tudo errado. E aí, cara, foi uma merda. E eu lembro que, enfim, não existia WhatsApp, não existia nada na época. A gente se falava por DM no Facebook. Aí acabou o show... É Messenger, né? Antes do Messenger. É, por DM, é verdade. Era DM do Facebook. É verdade. Não existia o Messenger. E aí terminou o show, eu fui na plateia, a Carol não tava lá, mas no show eu vi ela na plateia. Aí eu peguei, entrei no Facebook e mandei uma mensagem pra ela. Eu falei assim, pô, acabou o show, eu tentei te encontrar, não encontrei. Aí ela falou assim, putz, minha amiga tinha que ir embora logo e tal, a gente foi embora logo e eu já fiquei assim, ah, cara, ela não gostou do show, mas aí tudo bem que ela não gostou do show. Aí no dia seguinte eu tava assim, ah, caralho. Tem que mandar alguma coisa engraçada por texto. Eu sou do blog, eu sei escrever coisas engraçadas. Eu entrei no Facebook pra mandar uma mensagem pra ela, ela tinha me bloqueado. Ela te bloqueou? Esse foi o ruim, o tão ruim. Eu não tiro a razão dela, não. Eu fui muito ruim. Não, mas bloquear... Mas acho que eu não queria mais papo mesmo. Aí depois, tempos depois, a gente se encontrou, acho que no Instagram e a gente conversou. Em outro voo. Em outro voo. A gente se encontrou no Instagram e conversou. Mas é que naquela noite foi isso que aconteceu. E eu fiquei assim, caralho, stand-up não é pra mim. Ou eu tenho que ralar muito pra começar a ficar bom nisso, cara. Caralho, Vanguera. E aí tem uma coisa que eu acho muito legal na nossa vida profissional, pessoal, que é quando a gente realmente liga a chavinha do foda-se. Que hoje a gente já fez tanto stand-up, a gente já se deu tão mal fazendo evento, viagem, produtor ruim, som ruim, tudo ruim, que cara, a gente sobe no palco sabendo que a gente vai saber lidar com aquilo. Sim. No começo é só insegurança mesmo. Eu falei isso outro dia no Instagram, que alguém me perguntou, Cris, você liga o foda-se às vezes? Eu falei assim, eu dificilmente desligo. É isso, é. Mas eu acho que a partir do momento que você liga, que eu acho que tem um dia que a gente nunca vai lembrar qual, que a gente tava pra subir no palco e a nossa vida tava tão fodida naquele dia, tudo que podia dar errado deu, e a gente subiu no palco tipo assim, ah, foda-se, faz essa merda aqui, que porra, pelo menos isso me dá uma alegria. E aí você arrebenta no palco, esse ódio te ajuda a ter um timing, a ter uma velocidade, a tua cabeça tá acelerada. O punch é o ódio. É, o punch é o ódio, as pessoas, se alguém vem falar contigo, você dá uma aqui e continua a piada, todo mundo ri, te aplaude, valeu galera, e você sai do palco e fala assim, caralho, eu sou... É isso então? É isso. Então eu sei fazer essa merda aqui, independente do que aconteça na minha vida, eu subo no palco e desligo 100%, e acho que a partir desse dia, a partir desse dia, nada mais a bala, gente, no palco. Eu lembro uma vez que... A gente não sabe qual é esse dia. É. Esse dia aconteceu. Acontece, em algum momento. E a partir daí, o foda-se foi ligado. É, que é do tipo, nada, nada a minha bala, eu subo aqui e é isso. O meu é o dia do kart. A IASA é o dia do kart. Gente, a gente fala... Você sabe que às vezes, eu vou te contar agora, às vezes acontece alguma coisa que a Má em casa fala assim, grazal kart, ela fala, foi o kart que salvou a IASA. Não tem nem a ver comigo. Não, de alguma coisa que você fez, tipo, a IASA falou tal coisa, a IASA fez não sei o que, contando, comentando, daí a Má fala assim, ai kart, obrigado kart. Eu posso saber também da história? Pode, é um resumo. Vai lá, IASA conta mesmo. Fui num kart péssimo, e aí, primeiro que o atendimento foi péssimo, meu kart, kart deu problema, na volta teste, eu pedi ajuda, ligava um carro, dava problema na próxima curva, bateram em mim, dei uma chicoteada assim, falei que não ia mais correr, o cara me botou no primeiro lugar, e todos os karts atrás de mim, pra dar a largada, e meu kart sem funcionar, falei, me tira daqui, falei, me ajuda a sair, ele falou, não se vira, falei, meu kart não tá funcionando, ele falou, não sou mecânico, assim, enfim, e aí eu fiquei revoltada nesse dia, briguei lá no kart, meu amigo que tava correndo também, bateu, e bateu o nariz, e machucou feio, fomos os dois pra enfermaria, e aí eu com pressão alta, sei lá, e ele com o nariz estourado, eu dei a... fiz um barraco lá, aquele dia me desbloqueou. Então, aí as contas que teve uma hora que ela tava brigando, que ela tava lá, assim, e a galera olhando de longe, os amigos dela falando assim, é a IASA, não, não é, não é, não é, tipo, não combina, entendeu? O que a gente tava vendo ali não combina. E eu tava, assim, com a toquinha do kart, então eu podia ser qualquer pessoa, eles não tavam reconhecendo, aí viram meu tênis, é a IASA, é a IASA, e ela lá, todo mundo correu, eles olhando de longe. É quando passou o limite, né? Sim. E só que, o que acontece é que depois desse dia, ela ficou mal, se machucou de verdade, se feriu, tem que ir pro hospital fazer tratamento, tomar remédio pesado e tal. Por causa desse chicote aí. A coluna. É, deu problema sério. Deu bucite, deu no ombro, é, meu? Caralho, bicho. É, bicho. Só que o que acontece, destravou alguma coisa na IASA, porque depois disso, não que ela deixou de ser fofa, ela continua sendo, mas assim, ela já consegue, assim, ah, tomar banho também, não sei o que, tipo, coisas que a gente não dá, a gente olha e fala, ia? É, é demais. Eu percebi que foi socialmente aceito. É. Eu dar meu show. Entendeu? É muito bom. Eu dei um show e todo mundo adorou, eu falei, caramba, tô liberada, então dá, então posso, então posso. A Mar conta até hoje que ela, ela demorou um tempo pra descobrir, eu dei tanta risada quando ela me contou isso, porque, é, eu ia, tipo, resolver alguma coisa com a operadora do celular, no shopping. Aham. Então, eu ia pra resolver, não tava resolvendo, ia ter que começar o barraco, o que que eu fazia? Dava dois reais pra Mar, falava, vai tomar um sorvete. Ela ia no Mac pegar uma casquinha, eu descia ali o verbo ali na loja, fazia o escândalo que fosse, ela voltava, tava tudo em paz. Ah, então tá, obrigada. É, e aí, eu ri muito, muito, o dia que a Mar virou pra mim e falou assim, eu demorei um tempo pra descobrir o que acontecia na hora do sorvete. Aí eu, como assim? Ela falou assim, não, porque quando eu saio... Ela falou, eu achava estranho, porque eu saía da loja, a mulher tava falando, não dá, não dá, não dá, não dá. Eu saía, tomava o sorvete e voltava, você tava com o celular na mão. No cinema isso chama de elipse. É quando alguma coisa acontece e a gente não viu no filme. Isso. É a elipse. Então, era o sorvete da Mar. O sorvete era a elipse, é. É, aí agora... A Cris acaba a aro. É. Só que daí, isso ficou tanto pra gente, que teve outro dia que a gente foi resolver alguma outra coisa, assim. E aí, a gente chegou, eu tava ali fazendo um negócio, a Mar veio pra mim e falou, preciso tomar sorvete? Deus, não, não, tá tudo bem. Vem aprender com a mamãe. Tá resolvendo, tá resolvendo, tá com algum problema e tal. Tá resolvendo, né, que ela tomou sorvete. Pô, que bom isso. Mas eu ia te comentar uma outra coisa, que você tava falando do foda-se, e você falou, no início do papo, você tinha falado sobre a gente não ter, tipo, as questões com a autoestima, que a gente se deprecia, que a gente... É, autodepreciação é uma ferramenta boa do humor. É, e eu lembro uma vez que eu tava conversando, eu não sei se era o Di ou alguém da fritada, que eu achei muito legal que a pessoa fala assim, o foda da Cris na fritada é porque ela, de fato, não se importa com o que ela ouve sobre ela. É. Então é muito difícil bater nela. É. Porque... Não, não é difícil bater, é difícil... Doer. Doer, é. É. Porque a pessoa vai fazer e fala, aham, tá bom, mas isso aqui, sabe? Mas acho que também tem uma coisa que eu acho muito legal, né, de você, a Mel, a Carol e a Marcela, que foram as quatro primeiras grandes, assim, da comédia que se mantiveram fazendo, é que olhando agora em retrospecto, foi muito difícil pra vocês continuarem fazendo com todas as piadas que aconteciam. E eu não, não é militância nem nada, é só porque sempre a piada do tipo, e agora ela que chupa bem, e a gente fazer isso pros caras também, então não era uma coisa só pra mulher, era uma coisa de dar uma explosão de risada na plateia, chamar, você já entra todo mundo rindo, aplaudindo, é, começou... É uma maneira de chamar alta. Sim. É. E eu acho interessante que hoje em dia as mulheres já pensam diferente, os caras também chamam de maneira diferente. Mas eu olhei em retrospecto e falei assim, caralho, era muita vontade de querer fazer, porque nem sempre foi tranquilo, né? Sempre foi divertido, eu acho. Eu tive uma conversa com o Oscar. Mas nem sempre foi tranquilão. Sobre isso. Principalmente quando a gente teve aí, há pouco tempo, algumas denúncias e tal, e a conversa de bastidores no meio da comédia, né? E aí ele me perguntou, ele veio e falou assim, Cris, você sentia alguma coisa assim? Tinha alguma coisa assim? Eu falei, Oscar, não tinha. Eu não sentia. É. Tinha... Quando eu cheguei, era muito assim... Porque não era pessoal, né? É engraçado estar no palco. É isso. É engraçado estar no palco. Quem você é, de onde você veio, como é seu sotaque, o que você quer fazer na tua vida pessoal, não nos interessa. A plateia ri? Ri. Então, você tá no palco. É isso. Acabou. Então, eu senti zero. Eu sentia mais do público a dificuldade da aceitação do que dos próprios humoristas. Sim. Era mais uma coisa tipo... Isso aqui. Imagina, dos humoristas, zero pra falar. É, é. Zero. E até esse lance, desse tipo de piada, eu lembro que uma vez eu tava no roteiro do Fritada, e aí uma vez eu fui conversar com os meninos, e era porque vinha piada de todo tipo sobre mim. Claro. Às vezes até que eu mesma tinha escrito. E aí eu chamei eles um dia e falei, gente, vocês só precisam escolher, porque no mesmo episódio do Fritada tinha piada de ninguém quer comer e todo mundo come. Eu falei, então, vocês... É que só não tá fazendo sentido. Ou eu sou muito desprezível que ninguém quer pegar, ou todo mundo já pegou e eu sou uma vagabunda. É só que não tá batendo as informações. Vocês resolvem. Não, dava pra ser as duas, né? Porque era assim, todo mundo da comédia come, mas ninguém do público. Era essas duas informações. Ficou muito engraçado. Ninguém come que não faz comédia. Ou que não tem blog. Eu lembro uma vez que o... A Cris tem histórico. Ah, vai te fuder, Baguela. Ué, como todo mundo na vida tem. Não tô falando que você tem um histórico ruim. Não, ah, tá bom. Ah, bom. É, ué. Eu tenho histórico, você tem histórico. Todo mundo tem histórico, ué. Todo mundo tem histórico. É, ué. Não, eu ia falar que uma vez o Rabin chegou... Caralho, quase que eu tomo um tapão aqui numa falta de informação. Não, é à toa. Não, eu ia falar que uma vez o Rabin chegou pra fazer uma piada no Fretada, e eu lembro tanto disso, porque passava por mim pra ir pra aprovação do Multishow. Aham. E aí voltava e a gente entregava pros humoristas. Então a gente sempre pedia assim, gente, manda umas 40 piadas, que o Multishow vai cortar umas 8, fica 32 pra gente gravar, pra umas 20 funcionarem. É, claro, é. É pegar só o filézão e ir pro ar só o que funcionou bem. Então, todo mundo mandava. E aí eu lembro que eu cheguei um dia pra gravar e tava o Rabin falando com o Eric, que era o diretor do Fritada. Eric, maravilhoso, te amo. E aí ele passou, e eu só ouvia, ah, não sei o que é da piada, não sei o que é do texto e tal. Eu era do roteiro, mas eu falei, bom, não deve ser problema meu, né? E aí eu só, eles estavam ali no canto conversando, eu falei, ah, não sei o que, porque a piada não foi aprovada. Eu falei, não, peraí, então acho que... Gente, o que foi? Deu algum problema no coisa? Porque eu recebia o retorno do Multishow e eles justificavam cada piada porque saiu. Entendi. Só que como a gente já pedia a mais, porque a gente não tinha muito tempo... É, foda, o corte fazia parte do processo, é claro. Então, eu nem li a justificativa, só, ok, eles tiraram cinco, tiraram seis, tiraram dez, foda. É, claro. E aí mandava. Não, porque teve uma piada minha e caiu. Falei, o que aconteceu com a piada? Ah, não, uma piada, isso aqui. Falei, você tá achando que eu tirei a piada, Rabin? Ele, não, porque... Falei, era uma piada comigo? Ele falou, eu falei, deixa eu ver o que foi. Daí eu abri o e-mail pra ver o que que era. E aí, o que que era? Eu não sei se você... Bom, provavelmente você vai lembrar. Teve uma época na internet que a galera começou a postar aquele cartaz, eu não mereço ser estuprada. Aham. Lembra? Que foi uma campanha. Campanha, é. A piada do Rabin era, a Cris Paiva é tão feia que o estuprador postou um cartaz, eu não mereço a Cris Paiva. Ok. Era isso. Ok, boba. Ok. Engraçada. Não, mas é que naquele momento, como era... Não, é que como tava, o momento era muito mais pontual, entende? Sim, sim, claro. Tipo assim, se todo mundo hoje na internet estivesse postando isso, isso faria sentido hoje. É. Era pontual. Mas enfim, e daí ele ia fazer, só que bloquear era por causa da palavra, o estuprador. Porque não podia, porque enfim, o termo e tal, não sei o que. E aí o Eric falou, ah, eu lembro que o Eric falou, fala molestador. A Rabin falou não. O Rabin falou, molestador não cabe na piada. É claro. Tem palavra. Aí o Rabin falou, Eric, tem palavra que não dá piada. É mais engraçada, é. É, molestador não dá, não sei o que. Aí eu ali ouvindo e os dois conversando, não, porque não sei o que, porque não sei o que. Eu falei, fala tarado. Aí o Rabin olhou e eu falei, porque tarado é palavra de piada. Então, quem sabe da referência do que tá rolando na internet, a Cris Pávia também foi que o tarado postou uma foto e eu não mereço a Cris Pávia. Todo mundo entendeu do que se trata. Claro. Tarado é tarado. É. Tarado é o cara que te olha com tara. Não necessariamente fez alguma coisa. Exatamente, é. É. Aí o Rabin, boa, tarado. E saiu. Aí o Eric virou pra mim e falou, você entendeu que você acabou de salvar a piada que ele vai fazer com você. Né? Eu falei isso. Exatamente. É isso. É isso. Esse é o jogo. Essa é brincadeira. Essa é brincadeira. Te chamar fritada. E tem comediante que não participa da fritada, porque não quer ser fritada. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu prefiro assim. É. Porque vai e fica de melindre. É, é. É. E depois pega a birra e não começa a falar com a melindre. Eu entendo o artista ficar puto com a fritada. Eu entendo o artista que participa da fritada e ficar puto com a fritada. Eu entendo. Mas o artista também vai sabendo. Mas ele também é avisado. Ele é avisado, mas ele nunca sentiu, né? Ele nunca sentiu? O cara que passou 40 anos construindo uma carreira limpa, pra ir ali ser homenageado por comediantes e receber umas porradas, que a gente bate na carreira do cidadão... Mas também é o nosso conceito, né? Eu falo assim, caralho! Também é o conceito do Brasil, né? Como assim? De comédia. Porque, tipo, o Justin Bieber usou a fritada pra mudar a imagem dele lá fora. E funcionou. É porque a comédia nos Estados Unidos é um negócio sério, né? Exato. É. No Brasil não é. O entretenimento não é visto como uma coisa séria no Brasil. Exato. Eu não digo pelo público nem pela gente. Eu digo por quem contrata. Pela emissora. O que você tem de comédia na televisão aberta hoje em dia? Tem muito pouca coisa. Sim. Então, assim, por que a praça é nossa, nunca saiu do ar? Primeiro, porque é engraçado. E segundo, porque o Carlos Alberto fala assim, isso aqui é pesado, mas vale. Isso aqui é bom e tem que ficar. Ele bate no peito e mantém. Então, como a gente não tem um Carlos Alberto de Nóbrega em todas as emissoras, ninguém compra a comédia como deveria comprar. Lá, eu lembro que eu voltei, alguém perguntou também, acho que foi o Igor, o Igor Guimarães perguntou, como que é o negócio da comédia? É que aqui a gente não tem mais coisa na televisão. Eu falei, não, impossível acabar a comédia na televisão nos Estados Unidos, é um negócio muito sério. Eu lembro que a gente falou disso naquele dia lá. É, lá na mesa. É um negócio que dá muito dinheiro. É um negócio que movimenta carreiras. É isso, o Justin Bieber tava fazendo merda pra caceta. Tava. Ele foi fazer, era aniversário de 21 anos dele? 18. 18 anos. Ele pediu. É, eu quero fazer uma fritada pra limpar a minha imagem. E funcionou. E funcionou. Eu assisti, eu lembro que eu vi, e a coisa é tão doida, porque assim, eu sei a mecânica. É. Eu sei a mecânica. E eu assistindo, me convenci. É. Falei, ai, que fofo. Porque ele é, cara, mas qualquer um de nós aqui, cara, com a grana que ele tinha, aos 18 anos, a gente é morrido. Eu não tinha assessoria de imprensa. Sim. Eu não tinha assessores pra me falar, isso aqui. Imagina, com milhões na conta de 18 anos. Sim, fora que é quando a mãe dele teve ele. A gente vai botar uma blusa, que eu tô com o filho. Ela tinha 17 anos. É, ela também não sabia ser mãe, né? A mãe não tinha conhecimento suficiente pra criar aquele menino, entendeu? E, de repente, a mídia mundial, não é a galera do Canadá. Ele era um menino que cantava na escada no Canadá, numa cidade pequena do Canadá. De repente, o cara tava com um Usher. É isso. E pro mundo todo. Pro mundo todo. E sendo o ícone pop da idade dele. Eu entendo a Britney Spears pirar, entendo a Christina Aguilera pirar. Riley Cyrus, Demi Lovato. Claro, claro. Todos piram, claro. É muita porrada. Exato. Fora quando a família não pega o dinheiro pra controlar. Macaulay Culkin, sabe? Umas coisas mais pesadas assim. É, Amanda Bynes. É, exatamente. Amanda Bynes eu conheço meio pouco da história dela. Sei que ela só sumiu. Mas foi isso também, família? Ela deu uma pirada aí também. É. Difícil mesmo, cara. É. E eu assisti o documentário do Justin Bieber, o Never Say Never. É muito bom. Eu choro. Assisti umas três vezes, chorei as três. É muito bom mesmo. Ele fala assim, eu quero fazer o show. As pessoas compraram o ingresso. E aí a assessora dele fala assim, mas você tá ficando sem voz. Se você cantar mais um show, a gente tem que cancelar cinco. Sim. É melhor a gente cancelar dois. Você recupera, a gente devolve o ingresso. E a gente remarca pro ano que vem. E ele fica bravo. Puto, cara. Ele fala, não, mas eu quero cantar. Elas pagaram. E aí você fala assim, cara, eu entendo a cabeça desse moleque de... Claro que eu nunca fui desse tamanho e nunca tive que cancelar show. E as fãs ficaram malucas porque eu não pude subir não ao palco. Mas é esse sentimento de tipo assim, caralho, eu quero fazer. Aí você tem que cancelar um show porque você ficou doente. Eu vou fazer, caralho, caralho, cara. Eu queria estar lá fazendo show. Sim. E o moleque novo, com milhões na conta. Caralho, a gente é morrido. Sim. Eu queria morrido. É, então. Eu acho que eu não teria, não. Sério? Eu teria morrido com um carrão, enfiar um carro num poste. É, então. É o que ele estava fazendo, basicamente. Não com droga. Você teria. Eu teria. Eu sei. Eu teria. Eu não teria morrido. Basicamente é o que ele estava fazendo. Mangueira, eu estava falando hoje com a minha filha que eu começo a pensar, a gente fez um especial do Vênus do nosso aniversário. E aí a gente falou, ah, vamos chamar umas pessoas e tá pra contar umas histórias pra gente, nananá. Eu falei, eu não tenho história cabeluda pra contar. Estava conversando com o João Vale. O João falou assim, Cris, toda história mega legal que eu tenho, assim. Ah, você vai se fudendo. Não tem uma história tua que, tipo, você quebrou um braço, apichou um muro. Que é emocionante de superação. Sabe? Não tem uma coisa que, tipo assim, nossa, transgressora. Ah, tá. Não tem uma coisa que, assim. Você aprontou, assim. Não. É que eu fui fazendo pequenas histórias merdas ao longo, né? Acho que eu não tenho uma grande história merda. Tem algumas decisões merdas, assim, do Porta dos Fundos, dos caras terem me chamado pra ser diretor no Porta, eu pulei fora. Você falou não? Porque eu tava fazendo o Saturday Night Live Brasil na Rede TV. Pô! Como que eu aceitaria sair do Saturday Night Live pra fazer um canalzinho do YouTube? Caramba, é. Né? Em 2012. É um programa que deu super certo. Mas sabe o que que me deixou... Pra um canal que não ia dar nada certo. Canalzinho do YouTube. Mas, assim, eu passei muito tempo me culpando e depois eu entendi minha decisão, assim, de fato. O que que fez eu decidir? Eu morei um tempo no Rio e as coisas foram legais. Conheci muita gente legal, mas a minha carreira não... Caralho, não foi pra frente. E uma vez, conversando com o Porchat, ele falou, mas será que você tava preparado? E eu fiquei assim, caralho, talvez eu não tivesse preparado. Talvez o Rio de Janeiro me preparou pra quando eu cheguei em São Paulo. Então, eu conhecia, eu fiz um monte de coisa com anões em chamas e tal. E esse foi o convite, de eu fazer parte do Porta dos Fundos, ou como elenco, ou como diretor, mas não era como sócio. Por muito tempo eu falei assim, fui chamado pra ser sócio do Porta e neguei. Mas era pra eu trabalhar em alguma coisa lá. E quando eu vim pra São Paulo, o Rafinha tinha recebido o convite pra fazer o SNL na RedeTV. Sim. E aí o primeiro jantar do SNL foi eu, Rafinha, o cara da In The Mall que tava representando, né, a Broadway Vídeo, que faz o SNL e a RedeTV, e duas produtoras americanas do SNL americano. Cara. E a gente jantou no Dom, que é o do Alex Atala? Não sei. Acho que é. É que tem dois Atalas. O Alex Atala e o outro cara que é o... Tem um que é um chefe e outro que é um personal trainer. Chefe Atala e... É o Atala, é o Dom do Atala, porque as mulheres vieram lá dos Estados Unidos, não, você tem que ir no Dom, que é um restaurante pequeno, com poucas mesas, muito caro, e que você tem que fazer a reserva pra daqui a oito meses pra ir. O Rafinha, acho que conheceu o Atala, falou, consegue? Porra, é importante a reunião. O cara conseguiu, a gente foi. É... Então, assim, essa foi a primeira... Esse primeiro jantar do SNL, e eu tava lá. Aí depois eu fui pra Nova York, passar uma semana vendo como que o SNL faz o SNL. É. E aí era o programa que era a Sofia Vergara apresentando, eu vi os ensaios, o Jason Sudeikis tava lá no elenco, a Christian Wig, uma galera foda. E a banda que ia tocar era a primeira apresentação nos Estados Unidos dessa banda inglesa chamada One Direction. Ah, aquela bandinha. Aquela bandinha. Então, na frente do Rockefeller... Brincadeira, viu, Direction? Tinha um... Eles queriam saber se tem a gente. Elas vêm, né? Na frente do Rockefeller Center, tava uma fila de barracas virando a esquina, assim, gigantesca, que eram as fãs do One Direction. Não, e sério, o SNL, Saturday Night Live, é difícil de falar, né? É difícil. É... Lá, e gigante. Gigantesco. Então, como que você vai pensar? Então, eu voltei dos Estados Unidos, vendo tudo isso acontecer, é... E aí, assim, putz, a gente vai... Não quer voltar pro Rio de Janeiro, porque a gente vai fazer um canal do YouTube com a galera, vai juntar, era... Aí já era o Ian e o Porchat, que eram do Anões em Chamas, mais o Gregório, que eu sempre achei um ator excelente, o Gregório é foda. Ótimo. É, o Kibe, que eu já conhecia, e o João Vicente, que o Kibe tinha trabalhado com o João lá no Caldeirão do Hulk. Top. E eu não conhecia o João. É... Eu gosto de um... Eu não consumo muito, não consumo muito nada, assim, de comédia na internet, mas é... Tem um episódio do Porta, que é o Gregório atuando, que é o Gêmeos. Eu amo esse episódio. Eu não sei qual que é esse, eu nunca vi. Eu amo esse episódio muito, depois... O Gregório é um excelente ator, o Gregório é um baita, cara. Eu gosto do texto desse episódio, não sei nem de quem é, mas eu adoro. Depois eu mostro. Eu vou caçar. E aí, é assim, puta, você não quer voltar pro Rio de Janeiro pra fazer parte desse canal do YouTube, que a gente vai fazer umas coisas? É assim, puta velho, como que eu falo não pra tudo que eu vivi intensamente nas últimas semanas do SNL pra fazer um canal no YouTube? Então não fazia sentido. Eu tomaria a mesma decisão que você. Então ali não fazia sentido. Tanto que no Galã Global, que é o Vitor Leal, na claquete, tá assim, câmera, Rodrigo Fernandes, que era uma zoeira deles comigo, porque eu tava... Perdão, só pra eu me corrigir, é chato demais, perdão. Chato demais é o nome. O nome. É... Você tava chegando... Na claquete? Na claquete, no Galã Global, que é com o Vitor Leal, que fala, chicote, aquela esquete do Porta, na claquete, câmera, Rodrigo Fernandes, que era uma zoeira porque eu não tava aparecendo no SNL, eu tava filmando o SNL. Então teve uma zoeirinha do Porta comigo. A esquete do Rola, que depois ficou super conhecida, foi uma zoeira minha com o Kibe naquele lugar de suco, do outro lado do Diagonal, lá no Rio de Janeiro, tem uma esquina que é o Diagonal e a Pizzaria Guanabara. Do outro lado da rua tem um negócio de suco. Tá. Ali tava eu e o Kibe ali pedindo um suco e aí chegou uma mulher muito bonita e pediu qualquer coisa e aí eu falei pro Kibe, eu falei, pô, se eu fosse esse cara, eu ia falar que não tem suco não, só tem a Rola. Aí o Kibe gregou, ele falou, caralho, banguela. Eu falei, pô, não ia ser engraçado, ele falou assim, tem coisa, não, tem Rola. Você quer Rola? Quem é Rola? Quem é Rola? Quem é Rola? E aí o Kibe achou engraçado e aí depois virou a esquete Rola, que no final tem lá agradecimento ao Rodrigo Fernandes. Mas foi uma zoeirinha ali que virou uma esquete que depois virou uma coisa grande, né, que agora nos 10 anos eles refizeram. Que é o que você falou, que a resposta muda se você é ou não um homem, né? É isso, é, Rola, Rola, quer Rola? Não sei o que você quer, mas Rola vai ter, Rola vai ter. Caramba. Mas é isso, é o começo de tudo, que tava todo mundo junto, né, fazendo comédia junta, criando junto e tal, o Rio de Janeiro fervendo, o São Paulo fervendo. Sim. Aí eu tomei a decisão de falar, puta cara, vou ficar na RedeTV. Cinco meses depois eu fui o primeiro a pedir demissão da RedeTV, do SNL. Eu não aguentava, eu não conseguia fazer nada do Jacaré Banguela, o programa não tava indo do jeito que a gente queria, por muitas coisas. E hoje, olhando pra trás, eu acho que o maior, a maior cagada que a gente teve fazendo o SNL, e não era uma cagada só do elenco, acho que era uma cagada de todo mundo que era. Em 2012, a gente queria fazer o SNL americano de 2012, não o SNL de 1975. Entendi. A gente queria fazer o ano 2012 ao invés de fazer o primeiro ano do SNL. Sim. Porque o SNL virou o que virou. Ele não começou sendo isso. Sim. Tanto que o primeiro apresentador do SNL foi o George Carlin. Que era tipo, não, vamos fazer umas piadas mais pesadas. Era underground, era meio MTV. Tanto que a MTV foi fazer o SNL, que era o Comédia MTV. Ah. Era só uma quina com um sofá e os atores improvisando skets o tempo todo. A Tina Fey ainda tá? Não, ela saiu há muito tempo. Quando eu fui, ela já não tava mais. É, então, eu gostava da época da Tina Fey. Tina Fey e Amy Poehler. E a Rachel Dredd, que é uma pequenininha com um rosto super engraçado. Isso, era maneira essa temporada. Eu fui, o Andy Samberg tava ainda. Aí o SNL americano tá o seguinte, ele é sábado ao vivo à noite, certo? O da RedeTV era domingo à tarde gravado. Mas... A gente brinca que não era Saturday Night Live. Saturday Night Live. Sunday Afternoon. É, Recorded. Recorded. É, depois que termina o SNL, a galera sai e vai pra uma balada em Nova York, que foi fechada pra galera do SNL. Nossa, cara. Porque, porra, tá a Sofia Vergara, One Direction, você não vai em qualquer balada. American Dream. Eles fecham a balada. Aí fui pra balada. Ah, um dia antes, a gente... Eu passei a semana inteira e na sexta-feira eu liguei pro Vitor Leal, dos melhores mundos, porque ele tava cotado pra ser o redator-chefe do SNL. Aí eu falei assim, Vitor, vem pra Nova York que amanhã a gente vai assistir o SNL ao vivo. Ele falou, mas tem vaga pra mim? Eu falei, tem. Ele falou, mas tá certo mesmo? Eu falei, cara, tem, Vitor. Vem. Aí ele desligou o telefone, botou umas roupas na mala, foi pro aeroporto de Brasília, comprou uma passagem pra Nova York e chegou no dia seguinte em Nova York. E aí eu arranjei um hotel. Aí no dia seguinte, quando ele chegou, eu falei, Rafinha, tudo bem se o Vitor Leal foi? Foi. Aí o Rafinha falou, mas ele tá aqui em Nova York? Eu falei, tá, cara, tá de bobeira em Nova York. Aí ele falou, ah, então tá beleza, não, vamos, falo com a galera e tal. Aí o Vitor falou, e aí eu falei, não, cara, tudo certo. Ele não sabia que não tava nada certo. Aí a gente foi, assistimos. E aí o SNL, ele faz uma versão gravada. O SNL, olha que foda. Imagina se ele não entra. Hã? Imagina se ele não entra. Não, aí eu saio, eu falo, você agora é Rodrigo Fernandes, eu não assisto você. Caralho, imagina. É, ia ser uma puta de uma cagada. Ia. Mas o SNL, eu acho que ele começa 10h30 ao vivo pros Estados Unidos todos, acho que é 10h30. Então, é, das 8h às 10h, eles fazem um ao vivo pra plateia e pras câmeras, o elenco. O programa que vai começar 10h30, eles fazem de 8h às 10h um programa de duas horas. Ao vivo, com as trocas e tal, com o tempo tudo certinho. Gravando. Gravando. Nessa meia hora entre acabamos o ensaião ao vivo valendo e vamos entrar ao vivo, eles tiram meia hora do programa do que não rolou, do que a plateia não riu. Eles tiram as skets que não deram certo e mudam a ordem das skets pra você entrar daqui meia hora ao vivo. Então, por isso que eles usam a Dália até hoje, porque várias piadas mudaram do que você ensaiou a semana inteira pra fazer ao vivo, mudaram agora. E você vai ter que fazer as piadas novas sem ter ensaiado. Meu Deus. Porque as piadas que você ensaiou, se não riu, mudou. E tiraram várias skets. Então, tinha uma skete que era... Eles construíram um cenário de Velho Oeste e aí vinha o Jason Sudeikis num cavalo empalhado, assim, que eles puxavam o cavalo. E era todo mundo com roupa do Velho Oeste, tinha as piadas, assim, a skete era meio longa, não era engraçada mesmo. Isso caiu, isso nunca foi pro ar. Essa skete. Em que eles construíram todo um cenário, roupa pra todo mundo, peruca pra todo mundo, um cavalo. Nunca foi pro ar, porque eles morreram. Aí troca a plateia. Trocam as 300 pessoas da plateia, mudam as piadas, mudam as coisas, as skets de lugar. Dali meia hora, ao vivo, pros Estados Unidos, é o Cedric Night Live. Que loucura. Então, assim, os atores têm que ser muito bem treinados. E aqui como era? Aqui a gente tentou fazer isso, não tinha uma estrutura. A rede de TV não tinha... A rede de TV não tinha microfone pros atores. Então, tinha um boom pra cobrir a skete inteira ao vivo. Não é que tinham três booms, quatro booms, que daí cobriria a posição. Não, o cara do boom tinha que ir pra encontrar cada um. Pra quem não sabe, boom é aquele microfone que tem nas gravações, que é um braço grandão e um microfone assim. Meio pendurado. Com um pelinho. É, ele é um microfone direcional. Então, assim, se eu tô aqui na Yasmin, esse microfone tá pegando Yasmin. Se a Cris falar, a gente vai ouvir muito baixinho. Pra ouvir a Cris, eu tenho que botar aqui. Então, imagina uma skete que tem cinco pessoas. Ou tá todo mundo colado e o boom tá um pouco mais longe, ou o cara do boom tá aqui, assim, ó. Ouvindo tudo. Então, não tinha como. E o elenco aqui também não acostumou com a Dália. Que a Dália é o... É aquela cartolina... É o TP manual. É. Você sabe a história de onde vem o nome Dália? Aham. Que ele escondia o texto num buquê de dálias. Hum. Era um... O ator ou a atriz não lembrava a fala, ele escondia o texto num buquê de dálias, então ele olhava pras dálias e dava o texto. Era uma planta no cenário. Ah, era uma planta que tava... Não era no buquê, porque ele guardava sempre ali. Ah, então assim, o texto tá na Dália. É, tá na Dália. É isso. Porque daí, enquanto o outro falava... Ele roubava. Colava aqui e voltava. E voltava. Esse é o nome Dália. E aí o elenco brasileiro não acostumou, porque, puta cara, como que eu vou... E quando você assiste nos Estados Unidos mesmo, é estranho. Porque assim, tô eu e você olhando aqui. Só que lá, eu atuo aqui assim. Ô, Yasmin, sério mesmo? Caralho, né? E você tá olhando pra cá. Então, meio que no corte de câmera, parece que a gente tá se olhando. Porque a gente tá olhando pra mesma direção cruzada. Quando corta pra câmera geral, claramente tá dois idiotas. Um olhando pra cá. Ah, porra, é sério mesmo? Que é isso que você pensa da vida? É, exatamente. Aí quando vem o convidado... Aí quando vem o convidado, você vê o convidado fazendo assim. Ah, é verdade, Yasmin. É, eu não concordo com o que você tá falando. Porque aí você vê o convidado indo com o olho pra lá e pra cá. Você fala assim, o que que tá acontecendo? O convidado não sabe que você tem que atuar pra Dália. É, pô. Porque eu vou atuar pra Yasmin. Por que que eu tô atuando pra uma folha de papel? Então, aí, nos Estados Unidos, eles não se importam mais. Aqui, o elenco falou assim, cara, não faz sentido. Não consigo. Nada faz sentido. É, nada faz sentido. Então, assim, vamos decorar o que a gente acha que é engraçado. E a gente faz a cena. Acabou. O que que tem que olhar pra Dália? Só porque os Estados Unidos olham, a gente tem que olhar. Então, foram rolando umas adaptações muito boas, mas a questão técnica foi um problema muito grande. Por isso, começou a ser mais gravado. Porque a gente tinha mais estrutura pra gravar do que pra fazer ao vivo. Então, mas tinha um problema na rede de TV também. O estúdio, que era o estúdio que a gente mais gravava, tinha uma porta super pesada, só que ela não isolava o som, não. Eita. Era só uma porta muito pesada. Então, vinha o Marcelo de Carvalho de helicóptero. Pô, na reuniãozinha simples de meia hora, quinze minutos, ficava o helicóptero. Aí a gente tinha que esperar acabar a reunião, ele ia embora pra gente voltar a gravar. Por que que não desliga? Sei lá, porque... Esse é o tipo de pergunta que a gente não fazia, não. É o dom da emissora. Aí eu tomei um puta esporro do jornalismo. Uma vez, a gente tava gravando... A gente foi gravar um clipe que é o... Vai rolar um adultério. Vai rolar um ministério, que é o... Do Catra, né? É a do Catra, mas era... Tinha alguma coisa do Maluf com o Fernando Collor e os caras. E a gente foi gravar um clipe. E aí eu tinha visto no YouTube o making of de um clipe. Mas o Fernando Collor de deputado já, né? É. Pelo amor de Deus, porque foi agora. É, foi bem... Não tava falando de 8 a 10. 2012. Foi alguma coisa de 2012. Era algum esquema de dinheiro e tal. Aí eu tinha visto um clipe que era muito maneiro, que era só uma luz piscando e tudo escuro em volta. Então a gente só vê o que a luz vê. Eu falei, porra, um clipe de funk piscando. Só arranja umas gostosas aí e a gente bota umas gostosas. Os caras fazendo personagem. A cada vez que a luz pisca, ou depois de um tempo que a luz pisca, a gente corta pra uma outra cena. Com luz piscando também. Então fica dinâmico. A gente grava rapidinho e tal. Puta, onde que a gente vai arranjar essa luz e tal? Eu tinha gravado uma esquete num camarim atrás do jornalismo da RedeTV. E eu vi esse canhão de LED. Não, que vocês não têm aqui. Não é aquele canhão de LED que você muda a cor e põe pra piscar e tudo mais, um redondo. Aí eu falei, porra, eu sei onde é que tem um canhão de LED, assim, que a gente pode fazer esse clipe. Aí eu desci lá no jornalismo, o canhão tava aceso, desliguei o canhão, peguei e levei lá. A gente gravou o clipe. Quando termina o clipe, vem cinco caras da produção do jornal, camiseta da RedeTV, e falou assim, porra, então você que pegou a porra do LED? Eu falei assim, cara, tava dentro do camarim, velho. Atrás do jornalismo. Falou, é, isso é cenário do jornalismo. A luz tava acesa, porque era o cenário do jornalismo da RedeTV, é um monte de luz de LED, que é de baixo pra cima, só pegando o fecho de luz. Tava faltando uma. Passa eu, eu desligo uma das luzes e vou embora, no meio do jornal. Nem me liguei, nem me liguei. O cara falou assim, eu vou fazer um relatório sobre isso. Aí, cara, sei lá, eu tava com autoestima boa naquela época, eu falei assim, faça, meu nome é Rodrigo Fernandes, eu sou diretor do SNL, bota no teu relatório. Aí o cara ficou me olhando assim, vou fazer, eu falei, então faz, cara. Porque eu não era contratado da RedeTV, eu era terceirizado. Assim, me demite. Você não tinha nada a perder. O que o SNL vai fazer? Vai contratar uma outra equipe pro programa semana que vem? Então, contrato, eu já tava querendo sair. O cara me deu um puto esporro, levou o LED embora e o clipe ficou do caralho. Tá no YouTube. SNL, eu não sei como vai rolar um adultério. Nossa senhora. Pô, quando eu botei nos meus stories que iam ser 18 horas, eu tava brincando. Mas agora, pra mim, vai ser. Eu vou querer um cafézinho. Eu quero um café. Eu vou querer um cafezinho, viu? Obrigada, Dani. E o SNL foi muito legal, cara. Até hoje eu vejo no YouTube coisas do SNL Brasil, que eu gosto demais, cara. Carrossel. A gente fazia zoeira com o Carrossel. A novela. A novela Carrossel. Aí a Renata Gaspar fazia a Maria Joaquina. O Marco Gonçalves fazia o Cirilo. E aí tinha... Eu não sei quem criou a ideia de fazer o Carrossel pro SNL, mas a piada era. A professora Helena faltou. Alguém vem fazer... O Cláudio Carneiro fazia o Jaime Palino. Alguém vem substituir a professora Helena. Então, assim, era o mesmo cenário do Carrossel, sempre com o professor substituto. E, geralmente, era o Rudy Landucci fazendo algum personagem. Então, tem um dia que é o Silvio Santos. Tem um dia que é o Faustão. Tem um dia que é... Sei lá, sempre... Então, era uma esquete que se repetia de maneira muito engraçada. Porque rolava muito improviso. E a Tininha, que era a diretora na época, ela foi deixando os improvisos. Então, você vê o Marcão segurando risada. Você vê a Renata Gaspar dando texto e tentando não rir. A Carol fazia... Cara, eu adoro a Renata atuando. A Renata é uma potência. Ela é... A Carol Zocchi fazia a Valéria, que ela sempre tava penteando o cabelo. Ela fazia a Maísa, eu acho que era a Valéria. Isso é tão romântico. Isso é tão romântico. Essa é a esquete que eu gosto muito. No Weekend Update, a gente fazia o telejornal. E isso foi muito bom. Começou como Weekend Update. E aí, logo, a Rede TV percebeu que o público da Rede TV não sabia falar Weekend Update. Não fazia sentido ter um telejornal chamado Weekend Update. E aí virou Notícias da Semana. Caramba! Quem pensou nessa adaptação e tradução? Essa adaptação é Weekend Update. Notícias da Semana. Genial. E era... Cara, eu gostava de fazer o SNL. Eu adoraria que a gente tivesse conseguido fazer. A Kéfera fez teste. Ficou entre a Kéfera e a Renata Gaspar. Pra ser escolhida. E a Renata Gaspar... O teste da Renata Gaspar foi sensacional. Eu tava no teste. Eu fiz o teste da galera. Foi eu, a Marcela Leal e a Carol Zocchi. Que ficamos... Mas o Rafinha que decidia. Rafinha ficava no Switcher vendo. E a gente ali dentro do estúdio. Uma galzão do Porta dos Fundos fez teste pro SNL. Que legal! E a Kéfera mandou bem. A Renata fez uma coisa que acho que foi o que conquistou a gente. Que o teste da SNL pedia três coisas. Você contou isso? Eu lembro dessa história. Acho que eu devo ter contado o Camarim. Eu lembro disso. Pedia uma cena tua. Alguma coisa que você achasse engraçado. Imitação de algum personagem. E cantar. Se você sabia cantar pra poder fazer a parte musical do... Caraca, eu faria esse teste. Você passaria tranquilamente. Eu faria esse teste. E outra, com 12 anos de SNL, imagina que nunca saiu da televisão. Talvez fosse um momento de... A gente já teria trocado de elenco umas quatro vezes. Sacou? Isso ia ser muito do caralho da SNL. Ia mesmo? Trocado. Porque tinha gente do teatro. A Carla Candiotto veio do teatro. O Cláudio Carneiro veio do Circo de Solé. Sabe? Tanta gente de tantos lugares. O que a Renata fez? Aí a Renata fez uma cena que era engraçada, assim, legal. Uma cena boa. Ela é boa atriz pra caceta. Aí ela falou... Canta? Não, eu não canto. Mas sabe imitar... Gente famosa? Ela falou... Sem imitar a Cristiano e Torlone. E a gente falou assim... Caralho! Do caralho, né? Porque ninguém imita a Cristiano e Torlone e ela imita a Cristiano e Torlone. Ela falou... Tá bom, então vai. Imita a Cristiano e Torlone. Ela virou de costa. Ela baixou a cabeça. Caralho. Tá aí... Tipo, atriz, né? Tá trazendo. Incorporando. Ela baixou a cabeça e ela fez assim. Ela virou e falou assim... Hoje é dia de rock, bebê. É isso. E a gente falou assim... Essa menina é muito ousada, cara. Ela vai fazer o que for preciso. Ela não veio com um personagem que todo mundo já imita. Ela veio trazer uma piada. E aí o Rafinha falou... Caralho, essa menina. Tanto que o SNL começou com ela. Fazendo a Xuxa naquele O Que Vida a Vida. Começou com a Renata. E a Renata estava passando a Avenida Brasil. A Renata fazia a Carminha e a outra... E a vilã. E a Nina... Ela fazia a Nina e a Carminha junto. Fazia um corte de câmera. Porque ela era incrível fazendo as duas personagens. Eu gosto demais dela atuando. Gosto demais dela atuando. Tudo que eu já vi dela... Cara, ela é muito foda. Tem vários atores e atrizes que eu queria que fossem maiores do que são. A Renata, sem dúvida alguma, é uma delas. Porque eu acho que ela é incrível fazendo drama. Eu acho que ela é incrível fazendo comédia. Sabe quem é? Procurei a Renata Gaspard C. Ela é ótima. Ela é incrível, cara. A Renata é incrível. Se eu não me engano, eu a vi fazendo... Assim, bem mais jovem, uma série da MTV. Descolados. Descolados. Eu conheci a Renata nessa... Olha, minha vida com as pessoas. Eu fiz uma campanha pra Frutari. Que é um picolé da Nestlé, eu acho. Isso. Eu fiz uma campanha pra Frutari em Maresias. Eu e o Chongas, em Flávio Lameza, em 2008 ou 2009. E a Renata tava lá e ela falou pra gente. Não, eu fiz uma série que vai estrear na MTV e tal. Eu conheci a Renata Gaspard fazendo uma campanha de picolé em Maresias. Anos depois, ela foi fazer o teste pra... Pro SNL. E eu entrei na sala que tava todo mundo pra dar os avisos e tal. O que que a gente... Como que ia ser a sequência. Eu falei assim. Você é da campanha da Frutari? Ela falou. Olha que loucura. E ela entrou pra SNL e a gente trabalhou juntos. Ela é incrível, cara. Ela é sensacional. É, gostei muito de fazer o SNL. Foi uma baita escolinha de... Eu queria ter... Eu queria ter me estressado menos e aprendido mais a fazer sketch de comédia. Sabe? Treinar e treinar e treinar e treinar e treinar e treinar e treinar. E melhorar e melhorar. Você se deixou tomar pelo estresse e pelo... É, porque foram cinco meses, foram muito intensos, assim. Era muito trabalho e... E aí a mídia falando mal pra caralho o tempo todo. E o elenco cansado também. O elenco gravava demais. A gente gravava demais, assim. Foi ficando muito cansativo. E eu não tinha o contrato. Eu podia pedir pra sair e sair. Mas o elenco tinha contrato. O elenco teve que ficar um ano fazendo. Então foi difícil pro elenco. Mas eu fico assim. Puta, cara. Se a gente... Mas tinha uma pressão que não era só... Isso não é culpa do Rafinha. Existia uma pressão da emissora que o SNL fosse o que era o SNL da época. Porque assim, puta, a gente tem que fazer com a Marília Gabriela. Do caralho a Marília Gabriela. Mas assim, puta, se a gente tivesse feito um ano inteiro só se divertindo, chamando os comediantes, os humoristas, o Oscar Filho pra fazer personagens, o Diogo Portugal pra fazer personagens, o pessoal do Grace Janoukas pra fazer, o Mansfield pra trazer a galera do teatro, de comédia, pra fazer personagens e brincar. E a banda ia ser o Pedra Letícia, ia ser a Viva a Noite que fazia o Pânico, qualquer banda de rock, mesmo que fosse Twister, sabe? Umas bandas mais novas fazendo uma coisa de trazer uma galera que vai gostar desse programa underground, não, ele já chegou sendo, não, tem que ser incrível. A gente estreou com a Marina Lima, cara, cantando, assim, não é essa a vibe do SNL, eu acho. Acho que tinha que ser uma banda de rock, tinha que ser uma coisa, mesmo que fosse, sei lá, o NX Zero, sabe? Uma banda de rock, uma banda, uma coisa... Obrigada. Pra cima. É barulho. Sim. SNL é barulho. Uhum. Muito obrigado. É, o Pedra Letícia seria o ideal. Pedra Letícia, sabe? Mas mesmo que a gente devia pedir assim, tá, mas tem que ser alguém conhecido. Tá. Puta, será que não dá pra ser o Ira? Será que não dá pra ser... O Traje já tava fazendo o Agora é Tarde. Sim. Mas será que não dá pra ser... Puta, será que não dá pra ser o Titãs? É, Titãs. Sabe, será que não dá pra ser alguém do que... Às vezes eles até tentaram e eu que não sei. Capital Inicial. Capital Inicial, sabe? Alguma banda de rock mesmo. Ou um Twister, ou um NX Zero, ou um... Depois a Fresno foi lá. Fresno. A Fresno foi lá. É, e fez. Mas... E o Rafinha foi apresentador do primeiro. O que foi bom também pra estabelecer o Rafinha. Tinha saído do... Do CQC e... E o Agora é Tarde, acho que também. Isso. Tinha acabado já. E foi quando a gente foi fazer o SNL. Mas acho que ao longo, assim, a gente brincou menos com a galera da comédia. Eu acho que a gente poderia... Ah, o Caruso poderia ter feito. O Adnet poderia ter feito. Não, a Adnet tava na MTV. Mas o Caruso não tava. O Gregório, acho que não tava em lugar nenhum. Não era uma galera conhecida. Mas ia ser muito do caralho ter brincado junto. Sim. E que te... Ia ter participações incríveis, né? É, que olhar hoje pra trás e falar assim... Caralho, olha essa pessoa fazendo. E o que te levou pros outros canais de TV? Como, por exemplo, o Jurado lá do Famoso da Internet e tal? Foi... Foi mais participação? Ou você foi pro SBT mesmo? Eu fui... O CID do Não Salvo foi chamado... O primeiro Fenômenos do YouTube chamava o quadro. CID, eu quero você aqui. Ô, CID. Sério? Não veio aqui ainda? Ainda não. Ah, ô, CID. Ô, CID. Ô, CID. CID, vem filmando. Vem com a tua mochila filmando aí, pô. Vem aqui, CID. Seria muito legal. O CID é tão do caralho, é um cara tão inteligente, tão sagaz, cara. Eu gosto demais dele. Era você, CID e o Kibe. É. Eram vocês três. Eu acho o CID tão sagaz, cara. Ele é tão inteligente. Cara, ele era dono de... E ele é tão tranquilo, cara. Ele era dono de 75% das comunidades do Orkut. É, que eram mil. Que eram mil comunidades. É. Pô, CID. Pô, CID. E ele é sagaz. Ele é um... Ele é um cara... Eu gosto muito do CID porque ele é tranquilo. Ele, ao meu ver, ele nunca se deslumbrou, desesperou com a fãs. Não, mas com sucesso e com nada. Ele não fica caçando... É. Ao meu ver. Veios de aparecer. Eu nunca trabalhei com o CID, mas... Tudo que eu conheço do CID é sempre muito positivo. É. Ele é um baita cara. Gosto muito do CID. Também gosto muito dele. Também gosto. Fiz uma campanha do Corinthians com ele. Ele é muito legal, né? Baita cara legal. E o CID foi fazer o Fenômenos do YouTube. Primeira edição do Fenômenos do YouTube. O CID fez. Só que o CID era apresentador da Mix TV. Sim. Aí a Mix TV não liberou mais ele. Aí o CID falou assim... Ah, tem o Banguela. Aí o CID me indicou. Aí eu fiz o segundo Fenômenos do YouTube e fiquei seis anos. É. Como jurado lá. Como jurado no programa. Não, e a Liana gosta de você, né? Gosta, cara. Quando deu a polêmica toda lá que eu fiz piada com o filho do Smith. Eu que sou de uma época tão vintage. Que eu sou da época que o cancelamento cancelava mesmo as pessoas. Você era demitido, tirava das coisas e tal. Olha que eu nem sei que polêmica é essa que você tá falando. Falei que o filho do Smith parecia um flanelinha e de repente eu virei um racista. Ah. Você já viu essa foto na internet? Sim. Ele tá parecendo um cracudo e eu chamei ele de flanelinha. O Will Smith tá todo bem vestido assim. Sim. E ele tá com uma roupa toda colorida. Sei, sei, sei. E o Will de terno e todo engoladinho. Tá bonito pra caramba. Aí eu falei que o Jayden tava parecendo um flanelinha e virei o racista da vez. E aí... Você tava no SBT? Você falou no SBT? Não. Eu tuitei. Ai. Eu tuitei. E aí... Mas aí... Cara, isso me deixou jururu, sabia? Eu fiquei triste, né? O meu psicológico deu uma balada porque é muito... Você ficou jururu? Não. Você ficou mal pra caralho. Porque eu lembro que foi uma época que... Não, eu fiquei jururu. O meu psicológico abalou porque você começa a receber muita ameaça de morte. O teu psicológico deu uma balada. Não tem como, né? Não tem como. Foi em 2018 isso. E aí... Eu fiquei mal porque eu recebia muita DM de uns caras falando assim... Vou te matar, sou racista, filho da puta. Eu falo assim... Caralho, eu não sou, velho. Caralho, um tweet. Aí a galera foi vasculhar o meu passado e não tinha nada. Eu tava falando da roupa do cara. É, mas aí... Não tem a ver com... Quem tá com raiva não quer entender, né? Exato. E aí... E aí... Na época... Tem uma coisa muito legal que começou a rolar na época, assim... Que me surpreendeu bastante. Que a galera dos blogs... Isso em 2018, né? Blog já tinha acabado há muito tempo. A galera dos blogs começou a falar assim... Rodrigo, fica tranquilo, cara. Você não é isso aí, não. Uma galera muito das antigas. Não, a gente conhece você. Eu falei... Caralho, que legal. Uns artistas vieram falar comigo. Mandar mensagem. Artistas que eu nunca tinha contato, assim... Que arranjou meu WhatsApp com alguém. Falei assim... Cara, fica tranquilo. Polêmica é assim mesmo e tal. Só que o que me deixou jururu... E aí... Olhando em retrospecto de novo, né? Bonitinho. Jururu. Porque assim... Não, na época eu fiquei perdido... Deixou muito jururu. Na época eu fiquei perdido... Porque é muita gente batendo intensamente. Aí os sites todos falando... Programa de fofoca na televisão falando... E mostrando minha foto e tal. A gente foi no Bolonha conversar. É, exatamente. Ali na esquina. Eu, você e a Sil. E a Sil tinha acabado de ter tido uma polêmica com a Tatá Werneck. Ela fez uma piada com a Tatá. E os fãs da Tatá foram bater nela. Ela falou assim... Vanguela, duas semanas. Duas semanas e passa. E tava no dia que tava acontecendo. Eu assim... Duas semanas disso, cara. Eu não vou sobreviver. Vai ser difícil, cara. E aí eu fui... Eu perdi o equilíbrio emocional nessa época. Eu fui na psicóloga e tal. Olha! Eu começava a chorar do nada. Você foi na psicóloga? Quando eu perdi o equilíbrio emocional, eu fui. Porque eu acho que... Eu vou no ortopedista quando eu machuco o joelho, né? Não vou porque eu tô fazendo nada e eu vou. Não tem nada doendo. Por que que eu vou? Porque todo mundo vai, cara. Todo mundo precisa aí. Tá bom. Tá bom. E aí eu perdi o equilíbrio emocional. Fui e tal. Mas... Olhando em retrospecto depois... Aí eu fui pros Estados Unidos um ano depois. Assim, eu fiquei... Eu fiquei tomando a porrada. Eu não falei... Não vou fugir. Eu tô aqui. Quando tava tudo legal. Agora que eu tô tomando porrada, eu vou ficar aqui também. Fiquei aguentando porrada. Aí quando eu fui... É... Embora depois. Aí lá nos Estados Unidos. Fiquei focando em cinema. Estudando e tal. Minha vida... Foi quando eu comecei a olhar pra trás na minha carreira. Caralho, já fiz tanta coisa. A gente tá em 2022. Há 10 anos, Cris. Eu tava entrevistando o Maurício de Souza no Comedios e você tava lá. Já faz 10 anos... Que eu fiz o Jacarei Manguela fora do ar, velho. Intervistando o Maurício de Souza. Então assim... Minha vida já foi assim... Minha vida profissional teve um auge absurdo. Caramba, gente. Você conhece há um tempão, hein? Há muitos anos. 10 anos do Maurício de Souza, eu chutaria, sei lá, uns 6, 7. Não. 10 anos. Caralho. Então assim... Teve um auge muito grande e aí a vida é muito longa, né? Como que você lida com a longevidade da vida? Acho que em algum momento tem que ficar tranquilo. Porque acho que é onde eu tô agora um pouco mais. Um pouco mais tranquilo com a minha carreira. Você voltou mais centrado, né? E olhando pra trás. Porra, já fiz tanta coisa numa intensidade tão grande. Aí a parte que eu digo que eu fiquei jururu... Que foi assim... Porra, eu passei tanto tempo criando tantos formatos pra internet. Fazendo coisas tão grandes como o Fora do Ar, com cenário maneiro. Entrevistando gente tão legal. A mídia nunca falou. Nunca deu espaço. Nunca me deu essa luz. Nenhum site nunca falou. Eu fico esse tempo todo querendo esse crescimento. Nunca aconteceu. Na hora de me fuder, todo mundo sabia quem eu era? Isso me deixou muito chateado. Sim. O cara, o Churastei, o Churagô. Sim. Ele tinha... Jesse. O Cassie. Ele tinha... Jesse, né? Acho que era. Ele tinha 200 mil seguidores no Instagram. E ele vendia ração e caderno pra conseguir uma grana pra bater o sonho dele. Tinha os seguidores ali. A galera super empolgada e tal. Ele morreu. Ele saiu no Jornal Nacional. É. Agora? Sério mesmo? Que agora que vocês deram essa moral pra esse cara... Arrecadaram não sei quantos mil em menos de um dia pra trazer o cara. Em menos de um dia. Aí virou mural na cidade dele com a pintura do Cobra. Não sei se é do Cobra ou inspirado no Cobra. Merece, beleza. Mas tinha... Ele tem um milhão e meio de seguidores no Instagram agora. Ele morreu. Ele tinha acho que 200 mil. Agora ele tem um milhão e meio. Morto. Tweetaram uma frase do Jô que eu não sei se é do Jô. Isso tinha que valorizar antes, né? Porra, cara. Tweetaram uma frase que... Aquela coisa que a gente nunca sabe se é Jô, clara esse Lispector, né? Mas tweetaram uma frase essa semana que passou do Jô falando assim... As pessoas têm coisas lindas pra falar a seu respeito. Elas só estão esperando morrer. É. E é doido isso. Então eu senti essa porrada da mídia e da mídia mesmo. Porque você joga meu nome no Google, Jacaré Banguela. Polêmica de 2018. Assim, como que eu tiro isso daí? De tudo que eu fiz. Eu não quero tirar dali. Mas é sério que quando você procura sobre mim... É isso? Esse que é o resumo que o Google tem sobre a minha pessoa? Pois é. Então isso me deixou muito jururú. Que é do tipo... Ah, cara. Eu vou falar abertamente sobre isso. Vou tocar minha carreira. Vou fazer os shows que eu tenho que fazer. Vou escrever os filmes que eu quero fazer. Vou tocar minha carreira, mas numa outra velocidade. Porque eu fiquei tanto tempo querendo tanto estar na mídia e trabalhando pra isso. Não é que eu tava assim... Puta, todo ano eu vou tentar entrar no Big Brother pra entrar na mídia. Não. Todo ano eu tava criando coisas. Escrevendo livros. Fazendo show. E desenvolvendo. E vamos juntar. Vamos fazer esse projeto. Puta, esse projeto não deu certo. Então vamos fazer esse outro projeto. E juntando. E aí as pessoas vêm aqui falando de mim. Fala, caralho. Que doido as pessoas falando de mim. Caralho, Banguela. Você foi o tempo todo chamando as pessoas. Mas é, porque... Pô, qual que é o teu sonho? Como que eu te ajudo no teu sonho? Qual que é o teu sonho? Como que eu te ajudo no teu sonho? Vamos lá. Se a gente for uma comunidade, todo mundo ajuda o sonho de todo mundo. Esse sempre foi o meu pensamento. Desde o blog. Ah, os melhores do mundo falam de Jacareba e Banguela. Pô, mas vocês foram no Jô. Eu tava em Cuiabá. Então a culpa não é minha. Vocês já estavam do tamanho e com o repertório pra ir no Jô. Sim. Pra depois cair no Jacareba e Banguela. É que você tinha um outro público. Eu tinha um outro público. Você tinha um público da internet. Que era um público jovem que tava buscando coisas na internet. Então a culpa não é minha ainda assim. Mas assim, como que eu posso ajudar? Vamos fazer? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Aí na hora que veio a porrada. Caralho, é isso. Você procura o meu nome. É uma polêmica de 2018. Tudo foi apagado. Eu falei assim, caralho, que doido. Aí eu fiquei triste. Você falou do negócio do Maurício de Souza. E eu tava pensando aqui. Caralho, ó. No Melhores... Fora do Arco, Melhores do Mundo que você fez no evento. Qual foi o evento que você fez? Camps Party. Eu tava lá também. E na... Eu queria ser Monark. Na Camps Party. Era Monark, Kéfera, Gusto... Era os Amigos do Rô. Mas eu lembro do Melhores do Mundo. Que foi a hora que eu fui. Uhum. E entrei, tipo, com a tua produção. Pra poder assistir. Fiquei ali atrás do palco, assim. Pra poder ver. E... No que você fez na Paulista. É. E daí você deu entrevista pra mim. Aí o quê? Aí você deu entrevista pra mim na Paulista, Cris Paiva. Sim, exato. E foi um formato, inclusive, que tá virando hoje, né? Também. Um formato de você catar, sentar na Paulista e começar a trocar ideia. É muito difícil ser vanguarda, Yasmin. É. Que a gente faz alguma coisa, tempos depois alguém faz muito melhor. É verdade. É verdade. Fora do ar. Você fez um talk show com puta cenário, com plateia, dentro do Comedians, pro YouTube, há mais de 10 anos atrás. Sim. O dirigindo e falando. Não fale com o motorista. É, não fale com o motorista. É um outro formato muito copiado. Parece que esse negócio de entrevistar pessoas e botar na internet é uma coisa super popular agora. Sim, então... Eu comecei em 2008. É, cara. Antes do Cyphed. Olha aí. Todos os créditos pra você, velho. A Yasmin tava falando disso outro dia, que ela começou a fazer no TikTok, né? O negócio do dia. É. Sabe esse formato de vlog? Não um vlog como se tem há muitos anos. O vlog que as pessoas se filmam fazendo vários takes no dia, depois narram o dia delas e botam a legenda e tudo, e criam uma historinha sobre o seu dia. Eu fiz isso já tem mais... Assim, foi em 2019 quando o TikTok começou. Fiz isso no TikTok em 2019. Agora tá bombando. E aí, na época, no TikTok, era só vídeo de 10 segundos e, assim, dancinha ou dublagem, isso. Quando eu postei isso, o pessoal ficou tipo, nossa, nada a ver. Tanto que nem dava pra editar ainda no celular, porque não tinha editor tão rápido. Eu editava no Vegas. Uau. Narrava com o meu celular enquanto dava play no vídeo, aí passava o vídeo, o áudio do gravador do celular pro vídeo. renderizava, salvava, postava no TikTok, tá lá. Se você baixar lá. E aí todo mundo, nossa, que vídeo nada a ver. Nossa, que formato esquisito. O que que tá em alta hoje? É isso. Vem ver como é que foi o meu dia hoje. Hoje eu acordei e a pessoa se filmando. Eu fazia isso, velho. Mas é muito doido isso. E eu acho que minha cabeça foi dando uma tranquilizada nisso também, que era... Até o Patrick Maia tuitou muito sobre isso no começo desse ano. Não sei se você viu uma sequência de tuitos que ele fez, que é uma agonia muito grande a gente acreditar que o próximo projeto é o que vai dar certo. Sim. Porque a gente faz uma coisa, bota energia, chama os amigos, bota pro público. Puta, não foi... Investe, tempo e dinheiro. Investe, tempo e dinheiro. Puta, não foi. Não, pera aí, então pera aí, eu tenho essa outra ideia aqui. Aí você vai e aí... Caralho, nunca é. Nunca é. Nunca é. E é sempre aquela promessa. Não, mas uma hora vai ser. Mas caralho, uma hora quando, cara? Uma hora quando? Uma hora quando? Uma hora quando? E é doido que às vezes sim. Às vezes uma hora dá certo. Uma hora dá certo. Então, o que eu comecei a decidir? Tá bom, então eu vou desacelerar. Eu vou desacelerar. Se uma hora vai dar certo, então uma hora vai dar certo. É isso. Independente se eu tô acelerando ou não. Joga nas mãos do universo. O negócio é continuar fazendo, né? Exatamente. Mas talvez não na intensidade que eu tava. É, porque daí também você tava, talvez, né? Não sei, porque é muito pessoal isso, mas talvez abrindo mão de muitas coisas pela tua pressa. É. Sabe? Minha vida pessoal, né? Exato. Minha vida profissional desenvolveu bem pra caralho, a pessoal nem tanto, mas quando eu botava na balança, fazia sentido. Aquela cena do diabo veste prada, que a menina começa a ir bem no trabalho e tal, daí ela fala pro cara, ah, o namorado dela, não lembro o nome agora, o fulano tá chateado comigo e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí o cara fala pra ela assim, me avisa quando vocês terminarem, tá na hora da promoção. Uau, é. Porque é isso, é assim, é a hora que você canaliza aqui, começa a ir bem, desanda, você tem menos tempo, você enlouquece, você fica puto, você fica cansado, você fica irritado. É, mas às vezes existe uma sabedoria em não correr, né? Eu nunca vi o Adnê desesperado pra nenhum trabalho. Nunca vi. Porque ele é muito bom, ele sabe que ele é muito bom, e quando cai um trabalho no colo dele, ele faz aquilo excelente. Sim. Então, talvez esse seja o segredo. Sim. Tiago Leifert. Não corra atrás das borboletas. É, exatamente. Cuide do seu jardim. Se lambuze de mel, é isso. É isso. Não, às vezes eu passei tanto tempo correndo atrás de uma aprovação do público, da mídia, dos amigos e do meio, e ao mesmo tempo em que eu tava buscando uma aprovação, eu tava criando o meu, né? Fui chamando a galera pros meus projetos e pras minhas ideias, e isso fez o meu nome rodar no meio da galera, o que é muito bom, eu fico assim, puta, será que agora eu não tenho que dar tempo ao tempo? Será que não foi isso que eu aprendi com tudo isso? Mas também todas essas tentativas frustradas, que são não os que a gente precisa aprender a receber, elas ajudam a gente também, ensinam muito e criam casos que aí parece que a hora que vem a oportunidade certa, na verdade é só porque você tava mais pronto. É, isso mesmo. Mas a gente, demora pra gente ver, né? Enquanto a gente tá tomando porrada, tá só doendo. Claro que demora. Mas você sabe, por incrível que pareça, alguém que sempre me deu muita força sem saber, a história da Marley. A Marley é incrível. Porque a Marley entrou na praça, eu não vou falar idades aqui, mas a Marley, quando ela começou, eu lembro, porque eu fiz o registro na SBT junto com ela, no mesmo dia, a gente tava na salinha. Uau. Eu lembro. E aí eu lembro que quando ela entrou e começou a dar certo, e começou a viajar e começou a fazer show, ela já não era novinha. Ela já não tinha 20 anos, entendeu? Então, quando eu via o tempo passando pra mim, eu falava, não, mas ainda não tá perdido. Não tá perdido. Porque se o dela chegou a tempo, o meu vai chegar também. É. Sabe? Então, assim, eu vi uma frase outro dia, eu gosto muito de frases, né? Eu vi uma frase outro dia que falava assim... Eu te sigo no Instagram, eu sei. Você sempre tá botando um recorte de frases. Eu gosto. Mas é o que foi... Eu gosto. Porque pra mim faz efeito. Eu não sei se pra todo mundo tem o mesmo efeito, mas... Não, pra mim faz. Eu reposto muita frase de... Eu gosto. E aí, eu vi um outro dia falando assim, se o passarinho desistisse no primeiro tombo, o céu era vazio. É. Então, assim, eu sei que nem todo mundo vai aguentar. Todos não. E só vence quem falha mesmo. Só vence quem erra. Só vence quem erra. Pois é. Eu sou muito fã de atleta olímpico, cara. Porque o atleta olímpico, ele só consegue tentar de novo dali quatro anos. É. E ele tenta. Caralho, irmão. E é alta performance, hein? E o cara perde, ele perde o ouro, ele ganha prata e fala assim, não, eu vou tentar daqui quatro anos. É quatro anos de trabalho pra uma chance. Ele treina todos os dias. Pra tentar de novo. Ou o cara que nunca foi classificado, eu sigo os perfis oficiais olímpicos, tanto o brasileiro quanto o internacional. Cara, mostra uma compilação do cara que ele foi ganhar bronze dali quatro Olimpíadas. Isso são 16 anos pra ganhar o bronze e o cara chora e fala, ah! Aí na outra ele ganha prata e na outra ele fala, caralho, o cara passou 20 anos pra atingir o sonho olímpico e fala assim, cara, se eu erro num show hoje, semana que vem eu tô tentando de novo. Amanhã. Amanhã. O show de amanhã. Sim. O cara, o atleta olímpico, ele tem quatro anos pra tentar de novo. Quebrou a vara. Às vezes não é o dia. O cara pulou, quebrou a vara. Puta, foi desclassificado. Puta merda. Aí você vê o cara na outra Olimpíada lá. Cara, quatro anos, velho. Pra tentar de novo. E a pessoa não desiste. Exatamente. Caralho, sou eu que vou desistir na primeira porrada? Ela se priva de tudo. Ela treina regrada. Alimentação, tudo. Que é isso, alta performance, né? Alta performance. Alta performance tá pronta pra te matar. Sim. Você tá num lugar onde teu corpo não aguenta. É. É depois do que teu corpo aguenta. Isso. Essa é alta performance. Não é pra todo mundo. Caraca. E o cara fica ali, quatro anos. Pra tentar ganhar um bronze, uma prata. E tem certeza que ganha. E tem certeza que ganha. E quando ele perde, ele fala, não, vacilei. Daqui quatro anos eu ganho. Daqui quatro anos eu ganho. Caralho. Tem a história de um cara que ele ganhou na natação quando ele era novo. Acho que ele ganhou duas vezes. Prata. Ou ganhou ouro mesmo. E aí... Cara, é um atleta olímpico. Aí fez família. Começou dar aula. Assim. Tocou a vida. E aí bateu um negócio nele. Tipo... Será que se eu tentasse de novo, eu ganharia? E ele entrou num treinamento, filho da puta, e ganhou de novo. Nossa, velho. Caralho. Nossa, mano. É um cara que deu um clique, assim, sei lá, se deu uma crise de meia-idade, falou assim, eu vou me provar de novo. Sim. E ele foi lá e ganhou. E aí ele dedica aos alunos dele. Tipo, a gente consegue. Consegue. Não tá só no corpo, tá na mente também. Acho que tá mais na mente. Tá mais na mente. Tá mais na mente, com certeza. Tá tudo na nossa vida, né? A gente cria umas expectativas que não se cumprem, a gente fica puto. É. Ninguém prometeu nada pra nós. Você que criou. A gente criou a expectativa. Não deu certo. Ah, caralho, o mundo tá contra... O mundo não te prometeu porra nenhuma, cara. A vida não tá nem aí pro teu... A vida não tá nem aí pro teu... Tem o... Uma frase do Rubem Alves, o filósofo, que ele... Eu adoro o Rubem Alves. É uma frase muito boa que eu falo assim, tudo que eu fiz na vida... Não, como que é? Tudo que eu fiz até hoje é só... É porque tudo que eu planejei deu errado. Tudo que eu sou hoje é porque o que eu planejei deu errado. Isso. Porque é isso, caralho. Eu planejei tanta coisa que não se cumpriu. Eu queria ter feito cinema. Era a primeira coisa que eu queria ter feito na vida. Antes de publicidade. Não, eu fui fazer publicidade pra fazer cinema por causa do Fernando Meirelles. Porque esse cara fez o Cidade de Deus, que é o filme que explodiu minha cabeça. Se ele fez publicidade, eu vou fazer também. Aí, durante a faculdade de publicidade, veio o Jacaré Banguela e minha vida. Uou! Aí, em 2019, eu fui estudar cinema. Caramba. Eu entrei na faculdade em 2003. Criei o Jacaré Banguela em 2004. Eu fui estudar cinema em 2019. Inclusive, eu queria que você contasse... A gente já passou o vídeo aqui, mas queria que você contasse sobre o seu vídeo de aplicação pra faculdade. Foi o de aplicação ou foi o TCC, aquele que a gente passou aqui? Que eu converso com o cara? Foi de aplicação. Foi de aplicação, né? Eu só vou fazer um xixi rapidinho e conto a história toda. Beleza. Meia-noite, ele conta. Enquanto isso, a gente já vai pedindo o like nesse vídeo. A gente já vai pedindo inscrição nesse canal pra gente chegar logo a um milhão de inscritos. Não é, minha parte? E a gente vai pedindo votos no Prêmio Jovem também. Votos no Prêmio Jovem. Que o Vênus está concorrendo. Entra lá pra votar. Prêmio Jovem na categoria Podcasts. O Vênus está lá. Então, vota na gente. Se Deus quiser, estaremos lá na premiação também. É isso? Que a gente já está querendo se vestir de novo de... Né? Foi tão legal aquele dia, né? Foi muito legal. A gente arrumou todo o engomadinho. É! Ladrão de pão de queijo. Tinha um pão de queijo fora da ordem ali, né? Estava interferindo. Pega mais, então. Pode pegar. Dani, quer? Tá bom, então. Então, negou pão de queijo. 89 centavos desconta esses 89 centavos do salário dele aquelas bem loucas ó, mas a quinta-feira agora vai ter um extra Vênus e eu vou falar uma coisa pra vocês não percam esse extra Vênus por quê? porque faremos um anúncio é outro anúncio é um anúncio, muito importante muito legal, muito especial muito especial estamos ansiosos, porém não podemos falar ainda não podemos, exato, quinta-feira meia-noitinha a gente te conta, né? e o Jacaré Banguela foi fazer number two voltou, eu não ouvi descarga nenhuma, hein? eu também não cagou na lixeira é ele, era ele o tempo todo tu deu descarga? não dei descarga? dei agora eu vou ver deu? imagina eita ele deu, ele deu, ele deu ele foi conferir eu saí com o cocô na berola a gente tava dando os recados aqui então, seu vídeo de aplicação seu vídeo de aplicação tem uma coisa muito legal dos Estados Unidos que é o que a gente sempre vê nos filmes que é você fazer a aplicação pra faculdade e receber uma carta em casa passei pra Yale Harvard e e é assim também na Second City eu recebi uma carta eu recebi um e-mail no mesmo dia mas eu vi o e-mail antes aí chegou a carta eu falei, caralho uma carta, você foi aceita na Second City parabéns e tal mas eles pedem que você mande três coisas é um vídeo alguma coisa audiovisual que você já trabalhou pra entender qual que é a tua comédia ou qualquer coisa assim não precisa ser contigo pode ser que você tenha trabalhado em qualquer coisa que seja portfólio é, um portfóliozinho um vídeo de apresentação porque que você tem que entrar pra Second City e uma carta escrita é e aí o vídeo de que eu já tinha participado eu mandei o Divina Goiana que se passa no Rio de Janeiro que é um curta do meu livro aconteceu comigo a atriz fora aqui roteiro meu direção minha atuação minha sensacional é, e edição minha e e tem um plot vários plots né tem vários plots e é Rio de Janeiro e começa com um drone tanto que em algum momento uma amiga minha a professora quando a professora Rachel entrou na sala era de de literatura ela falou assim você é o cara do vídeo do drone não é? eu assim que vídeo do drone? não, no vídeo que você mandou começa com um drone no Rio de Janeiro eu falei ah, sou eu sou eu olha aí cara era isso você é o cara do vídeo do drone não é? caraca que maneiro aí eu mandei esse vídeo é, legendei né tudo certinho mandei aí a carta por que que eu tenho que entrar aí eu botei as coisas que eu já tinha feito no Brasil e eu queria melhor queria aumentar a minha capacidade criativa e de comédia então assim eu que já fui diretor do Saturday Night Live aqui no Brasil eu que já fui repórter da Fox Sports eu que tenho quatro especiais no Comedy Central tudo que assim o que que eu posso relacionar com eles lá pra eles entenderem o que que eu já fiz é, quero melhorar a minha a minha comédia meu estudo na comédia com a técnica com a técnica com vocês na escola que ensinou o Bill Murray a ser engraçado e aí no final o Harold Ramis ele é o o Egon do Casta Fantasmos de Oclinho Redondo e ele tinha ele faleceu em 2015 o Obama era o presidente e o Obama fez um discurso pro Harold Ramis falando que os filmes do Harold Ramis mostrou pra gente o quanto é possível sonhar era um cara criativo e tal e aí eu fiz tudo isso já fiz tudo isso no Brasil quero aprender na mesma escola que o Dan Aykroyd aprendeu a ser engraçado Bill Murray Tina Fey Mike Myers Martin Short porra listei uma porrada de gente tipo Stephen Colbert o Steve Carell todos esses caras e e assim como o ex-presidente Obama falou sobre o Harold Ramis eu também acredito que é possível sonhar por isso tô mandando esse material pra vocês porque eu quero aprender com vocês essa era minha carta e aí o meu vídeo só foi a carta só a carta escrita aí o vídeo já era o curta-metragem que eu escrevi dirigia atuei produzi e editei você mandou muito mais do que do que foi pedido eu não sei se você vai lembrar mas quando você tava montando a ideia do filme na tua cabeça você tava ainda gravando as cenas tuas e pra colocar e tal a gente foi fazer um show era São Paulo mas era longe pra caralho e a gente foi junto depois você me deixou no Copan ainda na volta e você tava no carro contando empolgadíssimo não porque eu vou fazer uma cena assim e aí na cena aqui não sei o que não sei o que tipo contando o que você ia fazer como seria eu lembro porque eu tava muito empolgado porque tava dando certo quando eu comecei a montar aí o que que eu fiz o Harold Ramis ele fez o Caso Fantasma mas ele fez muitos filmes antes e depois tem um filme inclusive que eu adoraria fazer uma versão brasileira que é ele e o Bill Murray eles entram no exército chama esqueci o nome agora mas é um bom filme é um bom filme de dois caras que são losers e falam assim puta a gente não tem a gente não vai ganhar dinheiro a gente não vai conseguir nada na vida se a gente entrar no exército porque no exército paga uma grana você mora lá no exército porra melhor lugar pra viver Stripes aí eles entram pro exército e dão uma puta merda claro e aí o filme é sobre isso eles salvam o dia no final cara que filme legal simplinho de fazer uma historinha boa de sessão da tarde e aí eu baixei os 13 filmes que o Harold Ramis atuou recortei todas as cenas dele de todos os filmes abri um excel e comecei a marcar todas as falas dele em todos os filmes que ele fez então eu tinha um banco de 100% das falas do Harold Ramis em todos os filmes que ele atuou e aí eu comecei a montar uma historinha em que como que eu converso com o Harold Ramis que eu quero entrar pra escola dele de cinema nos Estados Unidos e que dica que ele me dá então eu fui e ele já falecido ele já faleceu em 2015 eu tava mandando um vídeo em 2019 sim e aí fui fazendo isso fui fazendo isso e aí eu consegui montar tinha que ser até 8 minutos aí eu fiz o que eu achei que poderia dar 8 minutos peguei as cenas montei esse bonecão de que aparecia a cena dele aí eu gravei o meu áudio pra dar um tempo certinho e aí beleza eu tenho tempo deu 8 minutos beleza vamos fazer agora aí um amigo meu veio a gente filmou lá no estúdio do Diogo Portugal no fundo verde ele fez a luz toda certinha pra recortar depois aí eu fiz a montagem e mandei pra lá e aconteceu uma coisa incrível passei né entrei no curso fiz o curso a minha colega de classe a Susan ela trabalhava na Second City na época e aí ela falou assim lá pro meio do curso já ela falou assim ah Rodrigo você sabia que o vídeo que você mandou você conversando com o Harold Ramis é lendário aqui dentro da Second City meu Deus eu falei como assim ela falou lendário todo mundo viu eu falei pô que do caralho os professores aqui do curso falou não 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 todo mundo da Second City os diretores e professores da Second City viram o teu vídeo foi um negócio tipo assim olha só esse cara olha o que ele fez olha o que esse cara fez não foi genial aí eu falei assim sério eu falei caralho que foda então tipo assim eu sou grande na Second City de Chicago falou não 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 em todas as Second City a de Toronto também a de Hollywood também todo mundo de todas as Second City viram teu vídeo e você é uma lenda aqui dentro e sabem que você tá lá aí eu falei assim como assim eu sou uma lenda aqui dentro galera vocês estão com uma barra muito baixa ela falou não 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 ninguém que manda um vídeo pra entrar pra escola manda um vídeo assim manda assim oi eu sou o Rodrigo eu gosto muito de comédia assim eu tenho ídolos e quero entrar você mandou um vídeo conversando com um cara que morreu em 2015 com todos os filmes que ele participou em alta qualidade em alta qualidade roteirizado roteirizado aí caralho esse cara é super criativo o que ele já fez de produção esse outro aqui com um drone no Rio de Janeiro escrito e dirigido atuado editado assim eu falei caralho mas eu achei que achei que esse era o nível era o padrão de vocês pô a Second City caralho então senta aí agora que eu vou dar aula pra vocês e o seu TCC ah pode continuar e aí foi quando eu falei então eu tenho que sair daqui fazendo uma coisa mais lendária ainda aí eu falei eu vou fazer um longa metragem o TCC era pra fazer um curta é isso? era pra fazer um curta de até oito minutos era pra fazer o seguinte escrever um piloto de série de até quinze páginas pra o professor corrigir roteiro questão de roteiro e um curta de até oito minutos só que eu já tinha mandado essas coisas pra entrar no curso eu falei pô depois de um ano repetitivo não né eu não vou fazer aí o que eu escrevi eu escrevi um longa metragem que se passa num navio que é alguma coisa em algum momento em algum momento da minha vida eu vou filmar esse longa fiz um longa metragem de noventa e cinco páginas como meu trabalho escrito e fiz um outro longa metragem de noventa e cinco páginas pra eu filmar como um longa e aí entreguei os dois quando chegou na época de entregar pros professores darem uma olhada e tal o que que você o teu piloto de quinze páginas e o curta metragem de oito páginas era isso que você tinha que entregar pros professores eu entreguei dois longas metragens de noventa e cinco páginas nossa os caras se olhavam assim inglês que nem a minha língua aí os caras cara qual que é a tua bicho vocês me ensinaram a escrever roteiro não é isso aqui que vocês ensinaram os livros que vocês recomendaram eu li por isso que eu não tava fazendo vídeo pro youtube eu tive que botar numa balança muito difícil a decisão ou eu vou estudar cinema nos estados unidos ou eu vou fazer um vídeo pro youtube a cada semana pra que se tudo der certo daqui a pouco as pessoas dão porrada na minha cara de novo então ok foi me dedicar a estudar cinema e aí os professores corrigiram e tal falaram tá é esse teu trabalho então eu falei não 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 eu quero que vocês aprovem o outro o segundo roteiro porque eu vou filmar ah você vai filmar uma versão reduzida não não eu vou filmar esse longa eu falei assim por que você vai filmar um longa porra por que vocês não estão aqui me ensinando a fazer filme caralho aí o diretor falou assim não mas nem se preocupa com isso agora não faz só um curtinha pra entregar aí depois lá na frente quando você achar você faz um longa não porra mas o longa inteiro se passa dentro de um apartamento que é justamente pra eu conseguir filmar de uma maneira barata aí assim mas não precisa eu falei tá bom mas eu vou fazer aí eu falei é muito difícil aí cara eu fui muito eu fui muito desproporcional na resposta eu falei assim difícil foi largar minha carreira no Brasil e vir pra cá fazer um filme não é difícil não não vai ser mais difícil que isso aí ele bom então o que você precisar da Second City de equipamento luz, som e espaço é só pedir que tá toda a tua disposição eu falei caralho você fez sozinho? fui super agressivo com o cara a galera da minha sala me ajudou porque teve uma galera que não ia fazer nada não ia fazer não ia filmar nenhum curta embarcaram na tua eu falei querem vir comigo e ajudar meu longa caralho fazer um longa então a galera me apoiou muito aí eu fiz uma vaquinha aqui no Brasil pra juntar grana que eu juntei 63 mil reais que virou 10 mil dólares dinheiro não valendo porra nenhuma e aí com 10 mil dólares eu usei 5 pra fazer o filme e 5 pra pagar as mensalidades atrasadas fiz um longa metragem com 5 mil dólares perfeito que se passa todo dentro do meu apartamento perfeito então eu saí de lá conclui o cinema sendo o primeiro brasileiro a estudar na Second City presencial teve bastante gente que já fez cursos online online o Nigel acho que fez um curso online lá há um tempo atrás é o primeiro brasileiro acho que o primeiro latino americano a fazer e e o primeiro a fazer um longa que até hoje ninguém fez ainda mesmo semana passada formou mais uma turma e não fizeram longa ninguém fez longa ainda caraca e era um plano que eu dei pros diretores pros professores lá que foi assim por que que vocês não dividem a sala quem quer fazer curta vai quem não quem não sabe o que fazer não quer fazer por que vocês não juntam e façam longa porra trabalho coletivo cinema é trabalho coletivo é é muita gente junto cara muita gente correndo pra lá e pra cá você precisa aprender trabalhar em equipe então eu acho que seria uma puta formatura então vocês vão trabalhar em equipe e fazer um longa se vai ficar bom ou não não interessa ainda é estudo né ainda é eu acho que eu tô nesse caminho que daí o meu plano meu grande plano é o seguinte em 2024 o Jacarebanguela completa 20 anos eu quero fazer um grande filme em 2024 pra isso eu tenho que fazer mais um filme esse ano eu acho eu fiz dois americanos um que tá pronto que é o Second Date tá no meu YouTube o segundo que a gente tá finalizando agora com trilha sonora eu quero fazer mais um filme esse ano eu acho que ano que vem eu tenho que fazer mais um ou dois pra em 2024 eu ter aprendido a fazer um filme legal não adianta eu ficar na teoria eu acho que eu tenho que fazer filmes pra aprender a fazer filmes pra fazer um filme bom se eu conseguir fazer um bom filme em 2024 eu acho que isso é um ciclo muito legal do Jacarebanguela de ter começado como blog e 20 anos depois tá fazendo longas metragens você quer fazer roteiro e direção? roteiro e direção eu não tenho muita eu adoro atuar eu vim pra cá pra atuar num filme no filme do Silvio Santos que já terminou as gravações que é o Rodrigo Faro faz o Silvio Santos eu faço uma participação pequena e eu tô em eu faço o Rodrigo Faro? não e eu tô em outros dois filmes tem um filme que tá rolando agora a filmagem desse eu não posso falar ainda ele é bem secreto eita mas tá rolando quando a gente parar de gravar aqui eu falo e hoje eu assinei contrato pra um próximo filme que vai rodar em outubro pra atuar também atuando que legal então assim eu vim muito com a cabeça do cinema e eu tô sendo chamado pra atuar no Silvio Santos quando você respira e vive uma coisa você acaba atraindo mais não é doido isso? é doido a gente tem perguntas na plataforma meu parceiro eita vamos manda vamos mandar? ó deixa eu ver aqui a Juliana Coelho mandou meninas adoro vocês seríamos amigas fácil beijo Ju conheci Rodrigo quando ele veio em Paris ele me surpreendeu ele é foda tivemos vários papos incríveis Ju Paiva é pode ser é Juliana Coelho aqui que tá na plataforma Ju Cepaiva pode ser isso deve ser ela mesmo minha prima é é mesmo às vezes ele parece um terapeuta falando que você deve ouvir sigo torcendo muito por ti volta Rodrigo será demais meninas quando vierem me avisem é ela mesmo arroba Ju Cepaiva é isso mesmo a Ju foi incrível pô tô mastigando o microfone aqui ela não teve num show teve aqui no Brasil? quem que foi que eu conheci de fora amigo teu que tava num show teu aqui no Brasil? em Fortaleza eu acho que ela foi aqui teve uma vez que tava num show teu e aí tinha uma uma amiga sua de fora não lembro onde era você apresentou mas a Ju eu fiz a primeira vez que eu fiz a predisposição ao desconhecido que é uma coisa que eu aprendi no teatro eu fiz teatro de improviso com o Caruso o Caruso era o professor e tinha muito isso da predisposição ao desconhecido é subir no palco e tá pronto pro jogo que vai acontecer então ele falava assim eu preciso de duas pessoas no palco eu subi e fazia eu sempre subia seja o sim né é que é uma regra da Second City é o yes and você propõe alguma coisa eu aceito e acrescento eu nunca nego e esse é o jogo do palhaço também né isso do improviso do palhaço do improviso do palhaço que é do tipo assim ei palhaço você sabe pra russo então é aceito e vamos e a predisposição ao desconhecido é você tá pronto pra embarcar numa jornada que você não sabe absolutamente nada sobre e a resposta é sim porque ao longo da vida eu fui percebendo que o medo é um hábito a gente vai criando medo de coisas pra não pisar no desconhecido porque e se eu me der mal tá e se eu me der mal e daí se eu me der mal ah mas aí vai doer ah e depois não dá aí eu começo a perder o medo de me dar mal acho que as coisas vão muito bem na vida quando você perde o medo de se dar mal sim mas também tem uma outra coisa que assim as pessoas confundem muito como se a coragem fosse o contrário do medo a coragem não é o contrário do medo a coragem precisa do medo pra existir eu só falo pra você Banguela me passa um pão de queijo você passa você precisou de coragem pra fazer isso não porque não te dá medo então assim só dá pra você ser corajoso sobre algo que você tenha medo é senão é impossível é eu não sou corajosa pra vir fazer o Vênus tem um especial na net não tem o medo o especial da porra como que é o nome dela uma loira boa pra caramba de palestrante acho que é a busca da coragem esqueci o nome dela agora é que ela fala isso é tudo que acontece de incrível na tua vida é depois do medo é a maioria das pessoas param no medo quando você passa do medo é lá que tá o incrível é eu tenho plena assim pela consciência pela clareza disso é que a o medo é condição pra coragem não dá pra ter mas é um hábito é um hábito as pessoas a gente cria medos ou porque alguém os nossos pais botaram medo ou porque os amigos botaram medo ou porque alguém sofreu um trauma passou pra gente a gente compra aquele trauma fica na zona de conforto não sai da sua segurança ou a gente teve um trauma e aí isso dá um medo então o medo é um hábito mas eu gosto daquela coisa que fala assim eu gosto do difícil porque lá a concorrência é menor é exato eu vi uma frase hoje muito boa eu choro vocês estão competindo? eu adoro eu adoro eu choro com coisas muito no dia uma vez eu tava no France Café eu vi o Paulo Vieira no fim do Porchat quando eles estão se despedindo e o Paulo fala eu tava no ponto de tomei banho no posto de gasolina pra vir pra cá e tal e o Paulo chora e eu toda vez que o Paulo chora eu choro porque a gente conhece o Paulo há um milhão de anos ele vinha de Palmas fazer stand-up tinha o cabelinho de miojinho ele era incrível o Paulo sempre foi incrível a gente falou caralho aí o Paulo ganhou o prêmio multishow o Paulo ganhou Ana Hickman o Paulo ganhava tudo que ele entrava caralho por que esse cara não tá bombando agora o Paulo tá bombando caralho é isso a gente sabia que o Paulo era incrível ontem ele postou um tweet que ele falou assim cara eu trabalho muito todos os dias pra mostrar porque que chamam Paulo Vieira pra tudo é isso eu respondi ele eu escrevi assim ele falou as pessoas reclamam por que que chamam esse Paulo Vieira pra tudo e eu trabalho duro pra elas entenderem porquê é isso aí eu escrevi eu respondi pra ele assim você já apresentou o Jornal Nacional já palestrou em Yale já cantou o hino na abertura da Copa então eu acho que tá pouco o Paulo Vieira eu quero mais é isso eu quero mais Paulo Vieira pode botar Paulo Vieira pode botar Paulo Vieira sabe quando o pessoal brinca assim quando tem alguma coisa muito na moda que o pessoal faz aquele tweet de mais você com Paulo Vieira Paulo Vieira não sei o que eu quero essa grade quando não tiver essa grade não tá certo ainda então a gente sabia que o Paulo era incrível desde sempre e aí aprendi o que é a predisposição ao desconhecido enfrentar o medo o tempo todo e um dia eu comprei uma passagem pra qualquer lugar do planeta fui no aeroporto e falei vou comprar a próxima passagem igual eu vi nos filmes a comédia romântica dirigiu muito na minha vida mas eu descobri que só eu tava vivendo comédia romântica na minha vida que eu ia pro encontro tomava no cu e falava cara mas nos filmes não é assim que acontece você fez o livro com as 50 histórias e podia muito ser 50 tons de foras nossa isso é incrível esse nome ia ser incrível e você tem mais 50 agora 70 vai tá errado eu quero tem que fazer a trilogia que nem os 50 tons pode ser pode ser tá bom tá bom Chris Paima eu já tinha ouvido pro primeiro livro eu vou te ouvir pro segundo também eu fui pra Curitiba uma vez peguei meu carro não tinha show no final de semana tava conversando com uma menina por muito tempo já no no Instagram e no WhatsApp e tal peguei o carro fui pra Curitiba sábado de manhã cheguei lá ó tô em Curitiba vamos almoçar vamos pô que do caralho você tá aqui a gente almoçando ela falou você tem show hoje a noite eu falei não vim te ver eu falo como assim eu falei vim te ver pô tô fazendo nada não tinha show esse final de semana vim te ver ela falou mas você vai dormir onde eu falei no hotel sei lá por quê não tá estranho eu falei não que estranho achei que você ia curtir ela falou não não legal não quer ir pra balada quer ir pra um parque agora se ela tá ocupada é eu tô com os familiares em casa a gente tá eu tenho que voltar pra casa eu falei não tá bom eu te levo pra casa não não pega um táxi eu falei tá bom mas você acha que roda a gente sai à noite um barzinho qualquer coisa eu vim aqui te ver ela falou é não sei se vai rolar não sei acho que não aí tá bom paguei a conta a gente foi pro lado de fora ela entrou no táxi foi embora eu fiquei assim essa menina tem certeza que eu sou um psicopata é tem certeza absoluta que eu sou um psicopata eu dirigi 5 horas de São Paulo até Curitiba pra essa menina ter certeza que eu sou um psicopata e eu assistindo comédias românticas a minha vida inteira claro de boné pra frente óculos monetom é isso e chega do nada na cidade ela vai pensar o que uau uau minha cabeça de comédia romântica porra o esforço que eu fiz pra ver essa menina ele não tinha nada pra fazer na cidade não mas você chega aqui com um bonzinho eu vim te ver eu vim te ver e aí ela foi embora pra casa eu falei ah quer saber foda-se vou ficar em Curitiba vou curtir Curitiba Curitiba do caralho sei lá vou no Curitiba Comedy alguma coisa eu arranjo pra fazer ah foda-se não vou não aí eu dirigi 5 horas de volta meu Deus foram 12 horas pra tomar um fora 5 pra ir 2 pra tomar um fora 5 pra montar 50 tons de fora ó eu acho que presta atenção quantos anos faz que você lançou o primeiro livro? 2017 eu acho que foi então vai fazer 5 anos tá fazendo 5 anos beleza aí você lança agora mais 50 histórias segura as 20 aí você vai ter mais um tempinho pra você completar as últimas 50 e a última você vai ter encontrado a pessoa e vai ser a história pra encerrar o livro e aí você faz a trilogia mas eu tenho que esperar mais 10 anos Cris Pai não mais 10 anos não você pode encontrar antes mas você vai ter história pra contar ah tá bom pode ser entendeu? mas não vou poder trair ela? eita não porque aí se eu não completei as 50 histórias não daí você fala pra ela assim segura aí carnaval 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 só essa semaninha aqui eu preciso terminar o livro é pro meu longa é pro livro é pro livro é pro livro vamos na próxima aí eu fui pra Paris aí em Paris eu tava perdido porque eu fui sem saber sem roteiro de nada cheguei em Paris aí tava assim pô tem uma pracinha muito legal aqui do lado do hotel que eu tô ficando um parque com uma casinha velha pô muito legal todo dia aí um dia a Juliana falou assim oi todo mundo eu moro aqui e tal você quer conhecer Paris eu moro aqui há tantos anos eu, meu marido e minhas filhas e tal ah quero aí encontrei com ela aí eu fui de novo ah tô com a Cris com a Cris Paiva com a Juliana Paiva aqui no nessa nessa pracinha aqui do lado do meu hotel então ela falou essa pracinha é o qual que era o nome do parque um dos maiores parques do mundo a porra da pracinha que eu entrava pela mesma porta vinha só o mesmo gramado ela falou e essa casa velha aqui é o Senado francês eu falei caralho eu tô do lado do Senado francês e por acaso o meu hotel chamava Le Senat e eu nunca liguei uma coisa com a outra e aí a Juliana me mostrou o Paris inteiro isso que acontece quando você vai do nada pra um lugar você não faz ideia aí ela me levou lá no Moulin Rouge me levou em vários lugares incríveis barzinhos escondidos que só quem mora lá conhece valeu a pena então nossa senhora a Ju é incrível muito legal beijo prima o Danjos mandou aqui salve viajantes finalmente abemos Banguela em Vênus o homem que é amado pelos fãs da Kristen Stewart no Twitter é isso? por que? da Kristen Stewart? é você criticou a atuação dela em algum momento? não eu briguei com a filha do Rob Williams o que que tem a ver eu tenho uma relação horrível com os filhos dos meus ídolos com o filho do Will do Will com a filha do Rob cara a culpa foi dela o que aconteceu? Zelda Williams eu parei de seguir ela também porque é uma chata a Zelda Williams ia ter o Halloween do ano passado lá nos Estados Unidos e ela botou uma foto de um bigode ela falou assim alguém adivinha a minha fantasia aí eu mandei uma foto do Rob Williams no Gaiola das Loucas que ele tá com aquele bigodão maneiro aí ela me respondeu falou assim qual a chance de eu ir fantasiada do meu pai que morreu aí os fãs dela nossa aí eu fiquei assim qual a chance você ser a filha do maior comediante que já existiu no planeta Terra caralho essa é a chance é a homenagem a puta homenagem da filha do maior comediante de todos os tempos aí ela foi de Fred Mercury eu falei ela toma no cu que chata pra caralho ela queria que eu adivinhasse porra você é filha do Rob Williams o Gaiola das Loucas é do caralho teu pai e pra mim o Rob Williams é o maior comediante que já existiu em tudo no drama na comédia nos discursos que ele ia dar tudo maior aí eu falei assim qual a chance de eu ir qual a chance 100% você é quem mais tem chance quem mais tem chance de ir fantasiada do teu pai é você se eu for se eu tiro toda a minha barba e falar assim é tá doido a Zelda Will e falar caralho que foda é mas o que que tem a Kristen Stewart sei lá com isso eu não conheço a mãe dela eu brigo só com os filhos dos meus ídolos agora agora que você tá no Brasil inclusive vou xingar a Mariana hoje pô já fiquei honrada agora isso significa que eu sou ídala agora que você está no Brasil teremos mais produções suas pra cinema no estilo second date abraço pra todos aí no estúdio ah e não esqueça de levar o lixo beijo Lucas tirar o lixo eu demorei um pouquinho mas peguei essa Danjos peguei essa eu espero que sim eu quero rodar mais um filme esse ano aqui quero fazer um filme brasileiro né eu tô treinando fazendo filme americano mas eu quero fazer filme brasileiro com a minha turma com a minha galera me divertir aqui e ainda eu tô aprendendo fazer eu não tô com pressa de fazer um filme incrível não assim minha pressa em 2024 então tenho dois anos pra aprender fazer um filme bom eu acho que eu tenho que fazer filmes pra aprender fazer um filme bom e é isso aí eu não vou entrar na pretensão de que eu vou dizer galera meu próximo roteiro pode ser incrível pode não ser não sei eu não te falei o meu ainda por favor fale lembra que eu te falei aquele dia que eu tenho um roteiro eu falei ah se você quiser quero muito bem quem é que da internet que você acha que tá fazendo um belíssimo trabalho no audiovisual assim Gusta é o nome que vem na minha mente também Gusta o Gusta o Gusta é incrível gênio ele amanhã amanhã ele vai lançar um trailer de uma série que ele quer desenvolver e eu já vi o trailer beta né beta eu vi o trailer é uma coisa surpreendente é nível Netflix eu adoraria que a indústria que a indústria visse o Gusta ele tem uma qualidade absurda ele é competente ele é profissional ele é um cara bonito é um cara que na tela assim funciona ele é talentoso atua bem é um baita cara mas eu ainda sinto que de alguma forma Gusta e mais uma galera que produz pra internet que quer produzir pro cinema ou pra pro audiovisual grande a gente tem que quebrar uma barreira muito difícil que é desses caras olharem pra gente com esses olhos os produtores não olham pra gente com olhos de essa pessoa pode ir bem em outras mídias a menos que você seja um absurdo de gigante então assim a Jade Bicom vai fazer a novela eu acho do caralho que ela vá vai viver essa vida aí vai viver essa experiência aí ah pode não pode satédio satédio não sei o que lá ah bom isso aí alguém da Globo resolve esse problema mas assim Jade vai lá e arregaça assim como atrizes e atores ou wannabe pessoas que querem ser vão lá e brinquem disso eu torço pra que tenha um diretor ou uma diretora que lapide bem esses esses artistas pra que eles façam um bom trabalho mas ao mesmo tempo eu adoraria que as produtoras de cinema olhassem pro Gusta e falasse cara você tá pronto pra fazer pra sair da internet e fazer isso grande numa mídia televisiva é que tem uma rixa né é porque os caras olham pra gente e falam não é youtuber de internet aprendeu isso aí na internet não cara aguardem amanhã que vocês vão ver e é uma diferença vocês vão ver uma pontinha do talento do Gusta do talento do Gusta então lá fora não é assim não lá fora você mostrou que você é bom vem brincar com a gente já tá produzindo série filme é um pensamento tão ridículo porque na verdade assim criou-se essa essa competição entre TV e internet que até hoje por exemplo a gente tem dificuldade de trazer alguém da Globo aqui a Globo não deixa porque eles entendem a gente como uma mídia competindo com eles eles não entendem que a pessoa vem aqui como já aconteceu com várias pessoas a pessoa vem aqui bate um papo ela entrega pro público uma um lado dela que as pessoas não conheciam de repente a pessoa vira fã da pessoa o público vira fã do Rodrigo e agora tem gente assistindo e fala assim cara eu quero ver o que mais esse cara faz e vai te acompanhar daqui então a gente não é uma mídia competitiva até porque eu não tô fazendo novela e a colaborativa é o que eu tô falando assim eu adoraria que todo que as produtoras olhassem pro Gusta pra mim e pra outras pessoas que querem produzir não só atuar produzir e falar assim não a gente não é galera da internet por acaso a gente se fez aqui porque não tinha espaço não tinha espaço mas o que eu ia falar é uma coisa pior ainda que é se esse cara entrega essa qualidade sem ter tanto imagina se você entregar tanto na mão dele sabe que o Steve Martin foi o primeiro comediante dos Estados Unidos a lotar estádio antes dele ninguém lotava a gente conheceu o Steve Martin como um ator de cinema ele era um comediante stand-up caramba uma produtora ele era mágica stand-up alguns produtores de cinema nos Estados Unidos que estão há um milhão de anos luz na frente da produção brasileira tanto de qualidade mesmo não tenho medo de falar não tô brigando com os produtores brasileiros não mas assim quantos filmes brasileiros a gente explodiu um carro sabe nesse sentido assim o Exterminador do Futuro é de 40 anos atrás os caras já estavam dando tiro explodindo coisa e fazendo o bicho de mercúrio atravessando a grade acho que a gente ousa menos do que a gente poderia como cinema nacional então assim quando eu vejo alguém como o Gusto que fala assim caralho o Gusto tá super pronto é só alguém falar assim vem como o Steve Martin aí os produtores de cinema falaram assim porra se esse cara lota um estádio a cada cidade que ele vai se a gente botar esse cara no cinema a matemática não é difícil então assim por que que o Whindersson até hoje não foi protagonista de filme ele fez aquele que é ele o Bruno De Luca o Tiro Lipa ele não era protagonista ele fazia parte do quarteto fez dois filmes assim por que que ele não é protagonista por que que por que por que que o Ventura não é por que que o Afonso não é ah porque eles não querem mas alguém chegou com uma boa ideia o Bad Boys que é o Will Smith e o Steve Martin o Martin Lawrence eles eram comediantes o cara do Maluco no Pedaço e o cara que tinha um programa de stand-up que passava na televisão o né acho que era o Death Jam Comedy ele era o MC de um programa da rede TV americana que todo domingo passava stand-up que é onde o Dave Chappelle se fez lá e tal que era acho que era stand-up comediantes negros homens e mulheres então era esse cara que é comediantes super popular com esse cara que fazia essa série de TV e se a gente juntar eles e fazer uma comédia policial explodindo o carro resolvendo o crime por que a gente não tem o Ventura que é da quebrada e o Albani ou com o Vitor Sarro esses caras são muito bons lotam turnês nacionais por que eles não estão botando esse cara no cinema se esses caras lotam teatro por que eles não lotariam sala de cinema porque dependendo aqui vira chacota o filme vira chacota então mas se a gente pegar o Ventura pra fazer uma comédia policial ele vai dar tiro e o vilão é o Cauã Raymond é isso seria brabíssimo por que que por que que não tá acontecendo isso então quando eu fui pensar cinema quando eu fui estudar cinema era o pensamento de o Oscar Filho ele tem treinamento de teatro de Shakespeare o Oscar é do caralho o Oscar é do caralho por que que o Oscar quando ele é chamado pra fazer cinema ele é chamado pra fazer o vilão do Carrossel junto com o Paulo Miklos por que? ele manda bem ele é incrível fazendo mas caralho por que que o Oscar não é o Steve Martin porque o potencial do comediante ator não é tão levado a sério aqui como é levado o atual aí tem que fazer aí eu sinto que as produtoras falam assim nossa mas ou tem que tem mais de um milhão de seguidores nas redes sociais né atores e atrizes ou tá bombando na Globo ou no Multishow caralho bicho o Ventura tá fazendo turnê no Brasil inteiro lotando lugares gigantescos vocês não tão olhando pro Ventura? os melhores do mundo vocês não tão olhando pro Melhores do Mundo? pois é os melhores do mundo tem um filme que saiu pro Telecine Play é cara por que que não foi pro cinema? ver o irmão do teu né ah não porque não podia ok tem um milhão de porquês que acho que ao longo do tempo eu entendi os porquês mas assim tá bom puta pandemia atrasou cadê o segundo filme dos melhores do mundo acontecendo? por que que as produtoras por que que as produtoras não tão ligando pra isso assim ei queremos um filme teu os caras tão em São Paulo a cada três meses fazendo oito sessões né lotam tudo além disso no restante do ano eles tão fazendo turnê nacional e internacional e lotando eu digo pela lotando duas sessões em Boston eu digo pela quantidade de de vezes em que eles estão no mesmo lugar lotando teatro o teatro bradesco dentro do shopping shopping Bourbon gigantesco bradesco assim cadê o próximo filme dos melhores do mundo? então assim pô será que o cinema tá olhando pro lado certo? a Marley vai fazer um filme agora que ela é a esposa do Paulinho Gogó vizinhos né é que é com o Hassum e eles são os vizinhos mas assim porra agora que vocês viram a Marley e quanto tempo demorava pra ver o Paulinho Gogó? pois é caraca então assim caramba a galera tá aí turma a galera tá aí tá fazendo não tem que esperar fazer uma série no multishow eu acho que só começaram a chamar o Paulinho Gogó o Paulinho Gogó que nem é o nome do ator o Manfrini o Manfrini pra fazer filme porque ele foi fazer série no multishow sim é esse é o caminho precisa ser esse o caminho? por que que o Marcelo Médici não tá fazendo comédia? pois é nossa Marcelo Médici maravilhoso ó Miguel Fernandes mandou mensagem aqui salve salve viajantes qual comediante que toma ervas crocodilianas andando pra trás? ô louco nossa não faço ideia andando pra trás? jaca ré puxar com a ré bangela relutei pra fazer o trocadilho Marcos Castro adoro você eu tava com eles hoje mandaram um beijo inclusive o Isaú sabe o Isaú? esse nome não é estranho o Isaú te mandou sabe quem é o Isaú? aquele que te mandou tomar num cu te mandou um beijo esse nome não é estranho mas será que eu conheço ele pessoalmente? talvez aquele que te mandou pra rima é pode ser Rodrigo será que o Guilherme Briggs ainda tem o presente de pelúcia que tu deu a ele quando entrevistou? você pensa em voltar com o jacaré bangela fora do ar? eu também estava nesse episódio estava nesse episódio ele me deu um jacaré inflável com a bunda de água que era um João Bobo de jacaré inclusive a gente foi comer depois uma hamburgueria ali na Augusta e a gente teve que organizar a fila de fotos com o Guilherme Briggs no final do negócio o Briggs já tinha sido chamado pra dar entrevista pro Jô três vezes e ele nunca pôde ir porque como ele é do Rio de Janeiro ele é diretor de dublagem nem sempre ele dubla mas sempre está trabalhando com isso as entrevistas no Jô eram à tarde então ele tinha que perder um dia de direção de dublagem pra dar entrevista no Jô e ele falava assim não e os caras assim da Globo como não? é o Jô dele é mas é o meu trabalho eu não posso falar pra Paramount ei vamos parar Transformers um dia porque eu vou ter que dar entrevista no Jô eu não posso galera vocês estão entendendo que entre Paramount nacional e o programa do Jô não dá pra eu falar Paramount seguro um dia sim no Jô ele podia marcar outra data mas ele sempre marcava e quando dava a data ele estava com outro filme ele nunca está parado é o Guilherme Briggs e aí quando eu chamei ele ele falou assim cara vamos tentar lá pro final da temporada então vai ser o último programa e aí ele trabalhava até as 6 da tarde e o programa aqui era as 9 então ele tinha que pegar o voo das 7 pra chegar 7h45 pra ir pro hotel pras 9h tá no Comedians assim não podia falhar nada e aí foi como a gente conseguiu e aí ele tinha que voltar no voo das 6 da manhã pra chegar às 6h45 e pra cá tomar um banho e às 7h30 ele entrar na Adelarte caramba então assim só deu pra gravar com o Briggs porque tava tudo muito milimetricamente planejado e ele fez um corre gigante pra isso e fez um corre pra topar a gente também tá agendando com ele desde ano passado uma hora vai rolar mas é muito difícil porque ele trabalha muito ele é um baita cara um coração gigantesco ele é ele é vai ser muito legal o episódio com ele você quer me ver louca na internet e alguém falando dele cara toda vez que ele tuita alguma coisa porque as pessoas estão tão acostumadas com o mal é que desconfiam que ele seja fake é que ele seja bom de verdade é sabe e eu falo ele é bomzinho ele é demais ele é incrível então assim foi incrível mesmo gravar com o Briggs menor chance de voltar ao Fora do Ar eu não quero mais fazer nada que eu já fiz pra internet porque nem o Fora do Ar nem o Bancook nem o Não Fale Com Motorista porque eu já fiz e eu fui estudar outra coisa eu tô dando cabeçada ainda pra entrar nesse novo mercado que é do cinema e é isso e tem uma membrana aí entre a gente e a galera do cinema então assim eu ainda sou o comediante que tá atuando mas por exemplo nesse filme que eu tô fazendo agora no primeiro filme eu fiz um apresentador dos anos 70 o filme do Silvio Santos eu fiz um apresentador dos anos 70 nesse que eu tô fazendo agora é um delegado é um trabalho super sério é um delegado de uma parada muito grandiosa que eu falo no Fora do Ar no próximo no próximo é um trabalho mais cômico que eu faço um diretor de videoclipes carioca então é mais cômico mas assim ainda tão me chamando pra atuar mas como que eu como que eu passo pela membrana de eu sou um cara da internet um comediante um ator que faz comédia roteirista diretor de cinema tem uma membrana entre o que eu sou agora e o que eu quero ser ao longo da minha vida eu digo de mercado mesmo e não é tipo assim ah existe uma panelinha existe uma panelinha de uma galera que tá há 40 anos trabalhando com cinema não quero chegar agora sentando na janelinha mas como que eu como que eu me mostro pra essa galera vamos aqui ó baby steps como que eu vou entrando então por isso que eu acho que eu tenho que fazer um filme esse ano pra fazer e falar ei olha só escrevi, dirigi e produzi esse filme aqui o que vocês acham então ó sou capaz de dirigir às vezes aí ao invés de de eu começar no status que eu quero aí eu vou dirigir um episódio de uma série aqui uma outra coisa ali baby steps se você pudesse escolher uma série brasileira pra dirigir qual você escolheria? porra os normais? caralho os normais ia ser ia ser difícil os normais mas a grande família cara acho que série da televisão tudo streaming Netflix cara porra não sei eu queria fazer mas do que existe cara sei lá a continuação do Alto da Compadecida vai eu gosto muito daquele humor frenético e um elenco absurdo não sei só sei que foi assim aparentemente ninguém nunca mais reuniu um elenco tão foda quanto aquele e é doido porque é um filme que ele passa na TV em filme audiência ele passa a TV em série audiência ele passa vai no cinema lota ele é o Cravo e a Rosa do cinema a novela Cravo e a Rosa sempre que repete bate a audiência porque é Shakespeare Cravo e a Rosa é uma peça do Shakespeare que chama o Cravo e a Rosa e todos os personagens da novela são exatamente os personagens do Shakespeare a gente estudou essa 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 peça do Shakespeare a gente estudou lá na Second City e eu não sabia que era uma peça do Shakespeare e aí a professora falando falando isso foi uma novela no Brasil ela falou como assim com os mesmos personagens Petruchio e Catarina esse é o nome que o Shakespeare deu pros personagens dele e a trama toda é a mesma a Globo pegou alongou fez como novela e sempre que repassa no Viva e acho que tá passando no Viva é um sucesso absurdo de audiência porque o Shakespeare nunca errou é doido isso? o Shakespeare faz sentido até hoje? caramba tá aí um cara que sabia fazer essa arte a Ania Ania Bertone do nosso canal de cortes mandou salve chefinha sobre o acidente da Yas no kart e o comentário sobre ter virado a chave do foda-se porque foi socialmente aceito eu relembrei do final da última temporada da série The Boys quando o filho do Homelander tem exatamente esse clique que ela teve quando assisti a cena dei risada pensando nisso beijos essa referência vou ter que pegar ainda não assisti The Boys você já assistiu? assisti o primeiro episódio da primeira temporada e achei muito legal então todo mundo fala dessa série ainda não eu achei só o primeiro episódio e falei assim caralho agora eu tô entendendo porque todo mundo fala tanto então vou assistir pra ver se eu tenho a mesma virada de chave boa Ania e tem mais uma que chegou o Tiago pai do Gabriel mandou assim salve meus amores eu sempre quis perguntar pra um produtor de filmes como que eles consideram as críticas válidas sendo que a crítica principalmente do público depende muito do estado emocional de quem viu o filme muito subjetivo a minha pergunta às vezes não sei me expressar que eles me salvem não, eu acho que deu pra entender deu, deu, deu é eu me importo hoje em dia eu consigo filtrar melhor ou traduzir melhor quando vem uma crítica tem crítica que vem e você fala assim ah foda-se caguei porque você falou tem crítica que vem e você fala assim hum tá isso é uma coisa que eu posso repensar e tem crítica que bate lá dentro que é uma falha que você já identificou não falou pra ninguém a pessoa vai lá nesse lugar o caralho eu tô transparecendo mas no geral no geral eu não me importo com a crítica no geral eu aprendo com as críticas de traduzir tá bom isso aqui realmente pode ser que eu melhore mas hoje eu já consigo ver crítica que a pessoa fala alguma coisa e fala assim não, isso é o teu gosto isso não é o filme que eu fiz isso não é o produto que eu tô fazendo você fala ah ia ser melhor cê não, não ia ser melhor ia ser pro teu gosto é, não é técnica essa produção é o meu gosto é escrito, dirigido produzido, editado e atuado por mim então acho que é o que eu gosto agora se você gosta também porra que bom porque eu gostei de fazer você gostou de assistir deu super certo então tem muita crítica que chega é, de ia ser melhor se é, eu preferiria que é, sei lá na discussão chama de argumento espantalho né é a mesma coisa aqui começa uma coisa que você fala uma coisa e outra pessoa fala assim não, o que você tá dizendo é a mesma coisa aqui você já parece não é a mesma coisa que nada porque geralmente o que vem logo depois é alguma coisa que essa pessoa concorda e quer colocar na tua opinião na tua ideia então não é a mesma coisa não cara curiosamente sempre que você falar é a mesma coisa a liberação das armas é a mesma coisa que a mesma coisa é uma coisa que você concorda não é não curiosamente então nas críticas eu acho que hoje hoje eu já consigo filtrar melhor e traduzir melhor quando alguém dá uma opinião e eu leio e falo é uma opinião pessoal e tá tudo bem não me atinge não leva pro coração é, não hoje em dia geralmente não eu tomei muita porrada já né então hoje em dia eu já fico assim ok me incomoda às vezes crítica de site especializado chato pra caralho é jornalista que não produz porra nenhuma que se não tivesse alguém produzindo alguma coisa jornalista não teria emprego muitos jornalistas críticos porra se não fosse a galera ralando o cu no asfalto com um caco de vidro pra produzir alguma coisa você não teria emprego pra ficar criticando porra então como assim então eu eu levo menos quando é uma crítica especializada entendi caguei eu quero fazer a galera dar risada o Saifed tem uma frase boa que ele fala sempre que um jornalista fala alguma coisa do meu show ou de algum comediante falando que ele não foi engraçado eu tô cagando eu já peguei o dinheiro da plateia e já fui embora da cidade você tá falando que eu não sou engraçado como que eu não sou engraçado se eu subo no palco e as pessoas dão risada quando eu falo é que não tem graça pra pessoa então você jornalista que tá criticando não gostou da piada ou não gostou do filme ou não gostou do roteiro mas agora tá na terceira temporada da série que você odeia e você fala assim nossa como que como que renovaram como que eles ousam renovar uma série que eu odeio porque não é pra você o caralho você só tem um poder de fala maior do que outras pessoas exato as pessoas tem muito mania disso mesmo tipo assim o que eu gosto é bom é o que eu não gosto é ruim então tem muito isso tipo assim ah não seria melhor ser não daí você faz é isso a pessoa tem só gosta só de um partido político ou político tem só uma religião só um time de futebol e você acha super cabeça aberta um gênero musical não cara um gênero musical porra tem tem um milhão de coisas direcionando você pra um caminho só sim você fala não mas eu sou super eclético não é cara você tem um time de futebol você gosta do teu time não gosta de futebol você não tá assistindo todo jogo de futebol você tá assistindo teu time tem uma religião você quer saber o que que os outros deuses pensam sobre as mesmas coisas que o teu deus pensa não quer então esse é o teu caminho ah partido político puta agora ainda né que virou o que virou então assim não eu acredito nisso e desacredito em tudo o restante é uma sociedade muito grande pra gente ter uma ideologia só não acha é outra coisa que você falou futebol religião polícia música nossa seitaneja é tudo uma merda porra mas é louco como lota 50 mil pessoas num lugar pra assistir duas pessoas cantando cara outro dia então assim cara aí você acha realmente que você tem uma cabeça super aberta pras coisas eu acho que você tem uma cabeça muito fechada pra tudo outro dia o cara mandou pra mim eu tinha postado alguma coisa com as meninas né e aí o cara mandou ah não sei o que é muito legal mas é pena que não canta pena que não canta nada alguma coisa assim aí eu peguei um vídeo porque como ela faz segunda voz normalmente a pessoa já subestima né aí eu peguei um vídeo dela cantando ela tocando e cantando no quarto sem sem nada sem produção sem efeito sem produção sem nada ela tocando e botei um trecho do vídeo e ela cantando aí eu falei cara assim ó você gostar ou não mora em outro lugar é isso de você dizer que ela não canta nada porque a técnica é matemática técnica é 2 mais 2 isso aqui é bom é isso agora se ela está cantando algo que você não gosta é outra coisa você pode dizer ah muito legal eu não curto aí eu respeito tá incrível agora você dizer que não canta você dizer que não é bom aí eu só posso rir da tua cara porque não tem como existe uma técnica existe uma afinação existe um resultado ela tem a técnica afinação resultado então é quando quando as pessoas falam assim odeio a Anitta porque a Anitta não canta nada e é só bunda tá bom isso pode ser tua opinião completamente equivocada e imbecil mas você pode ter essa opinião não tem problema a gente volta lá nos anos 30 quando a Carmen Miranda era a atriz mais bem paga de Hollywood e voltou pro Brasil porque estava com saudade a mídia falava americanizada né foi lá pra fazer gringo aplaudir você é macaquinha né tá indo pra lá e aí é isso aí que é brasileiro agora pra americano é abacaxi na cabeça a Carmen Miranda é o que tem de pior no Brasil aí com Tom Jobim esse negócio de Bolsonaro é coisa de bêbado né isso aí é música de bêbado aí o cara cantando com Frank Sinatra é mas aí também porra o Frank Sinatra que é outro também que bebe fuma também caralho nunca tá bom não vai tá bom nunca tá bom nunca ah Romero Brito essa merda porra pinta um quadro entrega pra rainha da Inglaterra vai lá vai lá cara ah mas eu não preciso fazer o que o cara faz pra gostar ou não gostar concordo não precisa mesmo não mas você respeita ou você não respeita exatamente ah não respeito ah então vai tomar no seu cu exato você não respeita então vai tomar no seu cu porque essa galera tá super representando a gente lá artisticamente falando desde sempre o tempo todo e aí vai assim ah não mas não é bom o que que é bom pra você ah eu gosto mesmo que é isso né Anitta é uma merda bom mesmo era Tom Jobim é a galera da época achava ele uma merda música de bêbado Caetano Veloso assim ah esse negócio não Pablo Vittar viado pra caralho porra essa merda isso é uma merda ah e Ney Mato Grosso é do caralho volta lá na época dele o que que a galera achava de do Ney Mato Grosso então para de ser a repetição ruim das coisas é galera é uma repetição ruim vamos valorizar cara assim a Anitta porra vai lá no Jimmy Fallow vai lá no Jimmy Fallow vai lá dá uma entrevista no Jimmy Fallow só que convidado não pede pra ir não tu tem que ser convidado vai lá cantar duas vezes no Saturday Night Live americano não o brasileiro da RedeTV se apresenta no American Music Awards é vai lá ser jurada do The Voice México vai lá tá fácil né concorre um Grammy lá o pensamento é muito simples se o que é ruim consegue você que sabe o que é bom vai conseguir muito mais fácil é comprado o negócio o recorde dela no Spotify é comprado roubou roubou rouba aí então caralho rouba pra tua banda aí rouba rouba aí velho não é aquele imbecil Regis Tadeu que fala de música um roqueiro véio um cara que roqueiro véio que é um é um merda e aí nunca teve sucesso na vida fala mal de todo mundo não ele é o cara que mais advoga contra a Anitta você é um roqueiro véio falido é chato pra caralho é merda é você falimento é chato pra caralho Zé Ruela desculpa não é isso você pode falar o que pode falar não mas é porque caralho tem uma galera que tá ralando mesmo velho sim a galera tá ralando pra ter esse conhecimento pra chegar lá longe pra caramba e eu falo assim não não vai lá eu vi um vídeo do Cortella outro dia que ele falava assim é o vagabundo não o pessimista é um vagabundo por por natureza ele falava o pessimista é um vagabundo por natureza é daí ele fala assim porque é muito fácil ser o pessimista o pessimista senta olha e fala isso não vai dar certo aí você vira pro pessimista e fala assim não mas tá dando certo ele fala espera uma hora vai parar de dar certo é como tudo na vida como tudo na vida caramba aí outra coisa vai dar certo é mas é isso então hoje em dia hoje em dia eu não eu não acho que por muito tempo eu ficava querendo saber o que essas pessoas pensam do que eu tô fazendo hoje em dia eu tô meio que assim eu vou fazer minhas paradas se as pessoas gostarem do caralho se não gostarem próxima parada que é o que a gente falou mais cedo que é às vezes é cansativo né sempre tentar o próximo tentar o próximo mas eu acho que a chance de alguma coisa muito grande acontecer ali na frente é nessa da gente tentar o próximo e tentar o próximo talvez agora com menos ansiedade e mais tempo então eu vou fazer uma coisa botar dar tempo ao tempo fazer uma outra coisa então eu não desisti da ideia de continuar tentando por isso que eu não quero fazer as coisas que eu já fiz pra internet que eu já fiz já fiz e já fiz muito já foi então eu quero tentar outras coisas e tentar muito e pode ser que dê certo ali na frente pode ser que não dê a frase da Nanny People pode ser que no final aconteça tudo inclusive nada inclusive nada então eu tenho que saber que apesar de todo o esforço pode ser que nada aconteça eu não posso ficar frustrado se nada acontecer eu tenho que ficar tranquilo se nada acontecer é difícil é dentro da cabeça mas pode ser que não aconteça nada outro dia eu abri uma caixinha de perguntas e o cara falando assim ah tô com muita dúvida se eu arrisco e tal tenho muito medo e tal aí eu respondi assim olha se você arriscar pode ser que dê certo pode ser que não dê certo agora se você não arriscar é certeza que não vai dar exatamente certeza que não deu certo e perdeu o medo do medo perdeu o medo do medo de arriscar vou arriscar e se deu errado talvez eu tenha aprendido alguma coisa com isso dando errado a próxima vez que eu arriscar vai ser um erro a menos para eu cometer é isso uma frase que eu vi hoje que é do Tele Santana que era o lançamento da camisa nova do São Paulo e tal eu estava assistindo comercial que é legal com o Raí e aí vem uma frase do Tele Santana que fala assim o impossível é só questão de opinião onde esses loucos sabem ele fala o impossível acho que é a perfeição a perfeição é um lugar muito difícil de chegar mas perto da perfeição é um lugar super possível de chegar é alguma coisa como isso mas é realmente uma frase que é puta realmente talvez nunca seja perfeito mas na tentativa de ser acho que a gente chega num lugar muito próximo e do que é a perfeição para a gente que é aquilo de novo que eu fizer que eu achar que caralho 2024 fiz o filme da minha vida o filme que eu passei esses anos todos querendo fazer aprendendo com outros filmes fazer o lanço é uma merda ninguém assiste é uma cagada eu tenho que ficar tranquilo com a possibilidade disso acontecer de eu lançar o filme da minha vida e todo mundo odiar eu tenho que estar tranquilo com isso não ficarei essa possibilidade mas eu tenho que saber que essa possibilidade existe 2024 porque daí 2025 você começa a terapia finalmente você não teria que estar fazendo filme já agora para lançar em 2024 não eu vou fazer eu quero fazer um filme esse ano em 2022 em 2023 eu quero fazer dois para 2024 eu consegui fazer bem mas você vai fazer o filme da sua vida no mesmo ano em 2024 2024 é que são os 20 anos do Jacaré Banguela acho que seria uma boa celebração entendi de assim conseguir lançar um bom filme em 2024 celebrando os 20 anos quando a gente escuta sobre longa a galera fala ah gravei em 2020 é que a distribuição é demorada ah tá mas escrever também demora meses para escrever mas por isso que eu acho que eu tenho que tem uma coisa de roteiro que é o que que eu acho que eu ainda estou descobrindo como que eu escrevo alguma coisa que traduz bem para o vídeo porque as vezes um diálogo olha que doido é a gente pensar que todos os personagens do Tarantino saem da cabeça do Tarantino então a partir do momento que você chama grandes atores para interpretar aquilo aí é que aqueles personagens ganham vida antes disso todos são um cara só e sempre será assim até que os atores entrem então eu ainda tenho que descobrir ao longo dessa jornada como que eu posso escrever bons diálogos bons personagens e isso traduzir legal na hora que eu filmar e como filmar de uma maneira que se traduza legal aquela história toda então é uma jornada eu posso ler um milhão de livros enquanto eu não fizer eu não vou saber sim eu vou descobrir fazendo então eu estou quero entrar cada vez mais nessa jornada de fazer filmar postar publicar lançar o que quer que seja e entender o que se traduz bem e o que não se traduz bem para melhorar até 2024 esse é o meu plano pode ser que pode ser que nada aconteça a vida não está muito aí para os meus planejamentos mas se isso acontecer vai ser legal vai ser legal eu tenho esse esse planinho assim o meu planinho a médio prazo vai daqui dois anos muitos projetos vindo aí então muitos projetos mas tentando manter uma calma mas tentando manter essa calma quanto tempo demora o filme demora muito para ser feito ele demora muito o Woody Allen faz um por ano e se eu escrever dirigir e produzir será que ele demora todo esse tempo porque se você só escreve você precisa de alguém que produza se você só produz você precisa de alguém que escreve se você só dirige você precisa de alguém que escreve e produz para você dirigir e se eu virar um Woody Allen na vida profissional digo se eu virar um Woody Allen na vida profissional e apenas e apenas na vida profissional pode ser que eu consiga aprender mais rápido né eu vou produzir mais escrever mais dirigir mais as minhas coisas e aí puta se eu fizer filmes e botar na internet a galera do cinema vai me ver vai falar não ele faz filme para a internet não sei não sei só experimentando só fazendo só fazendo saberei logo é enquanto isso mas imagina você cria uma nova é um novo sistema da galera consumir cinema tipo assim beleza você fez o filme você tem o teu filme aí você fala assim tô indo para tua cidade venda de ingresso uau para lançar o filme igual a gente faz com show é ué a gente não faz venda de ingresso para show tô indo para tua cidade vou fazer no dia tal vai ter sessão seis, oito e dez compra o seu ingresso vai estar esse dia na tua cidade isso é muito do caralho ué é a distribuição em loco você pega a sala do cinema é a distribuição analógica do filme quanto é a sala de cinema para esse dia e horário beleza pega o custo custo do ingresso você monta tua lojinha lá de coisas do filme isso tem uma coisa que eu já acho que é o meu caminho para fazer filme que é com o dinheiro público que é com o dinheiro do meu público que é como eu fiz o meu primeiro filme eu fiz um financiamento coletivo e falei para a galera olha só você paga trinta e cinco reais agora para assistir o filme mas você vai assistir ele daqui oito meses você compra teu ingresso agora para assistir o filme sim daqui oito meses você assiste ele é e aí eu juntei sessenta mil incrível se eu juntar cem mil dessa vez é então cem mil reais se você fizer isso viajando se eu juntar cem mil reais para fazer o filme aí eu faço o filme aí eu entrego para essas pessoas que bancaram esse filme aí beleza vocês assistiram o filme então está pago o nosso combinado já aconteceu pronto a partir de agora eu boto o filme embaixo do braço e vou fazer sessões por aí pode ser uma boa mesmo pode ser esse o caminho porque assim a gente aprendeu na comédia a ser assim é a vender o show assim é então você vende os ingressos do teu filme é exato de repente você cria uma nova maneira de vender cinema de vender filme é eu tenho eu tenho outros caminhos também dentro da minha cabeça que a gente pode conversar no offline aqui que daí já começa a ser uma questão mais de negócio mesmo que é é como e se existisse uma Netflix analógica aí eu entro mais nesse assunto depois mas é existe um plano eu cheguei a falar com um advogado assim eu posso registrar esse formato aí o cara falou assim mas é um formato de negócio eu falei é exatamente eu falei assim a Coca-Cola não pode processar a Pepsi por fazer refrigerante de cola droga então eu posso criar um formato que dê certo e eu falo pra vocês daqui a pouco tá e outra pessoa fazer melhor como você fazendo teu TikTok eu fazendo meu programa de entrevista pra internet pode ser que alguém faça melhor e maior um tempo depois e a gente fala assim é a gente teve essa ideia antes e até fez mas alguém alguém fez melhor sim e mais competente alguém fez com mais constância e mais gente e mais gente e a comunidade né você fazia sozinha quando virou uma comunidade de pessoas fazendo virou cultura sim que é o stand-up que é o blog que é a MPB que é a bossa nova podcast João Gilberto podcast João Gilberto começou o MPB mas se não fosse o Vinícius e o Tom fazendo coisa pra caralho será que teria dado certo? exato seria só o João Gilberto fazendo e a galera olhando com estranheza pra ele porque ele realmente parecia um bêbado mesmo é e ele é o cara que faz e mandava todo mundo a merda se precisava que ele tem a música se você disser que eu desafino amor saiba que sem mim provoca imensa dor e é isso e é tipo é o desafinado no peito dos desafinados bem no fundo bate calado no peito dos desafinados também bate um coração e eu demorei muito pra descobrir o que é fotografei você com a minha rola e flex que é aquela câmera retangular que você tira a foto olhando pra baixo e ela com a câmera cara pra caralho caramba eu achei que você ia falar alguma coisa eu demorei muito pra descobrir o que era fotografei você com a minha rola e flex é rola tu quer rola é rola quer rola é rola é rola que você quer pão de queijo não tem mais mas rola tem é mas eu acho que é isso pra qualquer comunidade tem que virar comunidade então assim o negócio do trailer do gusta eu sei eu assisti o trailer eu falei gusta o que você precisa como que eu posso te ajudar eu posso ir na tua casa eu vi ele falando que fez uma consultoria com você não foi nem consultoria eu vi que ele tava super assim não o trailer vai sair algumas dicas aí eu falei assim ô gusta caralho você tá falando desse trailer eu tava nos Estados Unidos fiz dois longa metragens e você tava com essa merda desse trailer que hora que ele vai pra rua aí não não é que eu tô aqui eu tive que dar um tempo do trailer ele me mandou eu reeditei o trailer mandei pra ele ele falou é não esses cortes até ficaram legais mas aí me fudeu né porque eu tô meses travado com esse curto aqui você mudou a edição eu falei bom às vezes é pra você ver diferente e tal aí ele falou não não vou correr vou finalizar e tal vai lançar amanhã tá super ansioso eu falei assim gusta lança a porra do trailer faz o trailer bombar abre um financiamento coletivo o gusta tem milhões de seguidores eu tenho 120 faz um financiamento coletivo pega uma grana dessa galera e faz você a tua série velho é do caralho poder vender pra Netflix e botar no mundo inteiro mas e aí se não vender faz tu faz você caralho ele tem uma força de produção absurda ele vai ficar assim se eu ajudar o gusta eu tô ajudando o Paulo Mavu que é um produtor de audiovisual também a fazer um piloto de uma série um piloto de um programa e talvez um longa metragem ele me chamou pra ser produtor executivo das duas ideias eu falei Paulo vou te ajudar com o que você precisar você quer talento você quer os meus amigos da comédia minhas amigas da comédia eu chamo pra você estúdio vamos procurar roteiro conheço uma porrada de roteirista de novo como que eu posso ajudar você a atingir teu sonho com os contatos que eu tenho mas isso vale pros meus amigos porque às vezes vem uma galera na internet Manguela tô começando um canal no YouTube tem como você ajudar desculpa velho faz teu canal bomba aí você vai aprender muita coisa no caminho de aprender a fazer mas os meus amigos que já tão rodando que já querem como que eu posso ajudar porque se isso virar uma comunidade de todo mundo se ajudando tem dois amigos de Cuiabá que são roteiristas eles escrevem roteiros e me mandam eu escrevo meus roteiros e mando pra eles aí tem o primo do Fernando Caruso é diretor e roteirista então eu escrevo umas coisas mando pra ele faz as anotações manda de volta acho que se a gente tiver uma comunidade de pessoas se ajudando com as nossas habilidades cresce uma comunidade que todo mundo se ajuda produz e faz acontecer então acho que aí vira julga menos critica menos e a gente tá crescendo quando você pega lá o Spielberg tinha isso que era o Spielberg o Scorsese o Coppola o Brian De Palma e acho que tinha mais um ainda e o James Cameron eram cinco amigos não o George Lucas eram cinco amigos que liam os roteiros uns dos outros e davam dica de direção e de cena e tudo mais olha só quem são esses cinco caras os filmes que eles fizeram com os amigos e se ajudando porra então é isso que tem que eu tenho que fazer tem uma comunidade de cineastas que querem entrar para o cinema grande brasileiro eu sou pequeno nisso mas se eu puder ajudar com alguma coisa do meu conhecimento vamos nessa que acho que é isso quando tem a comunidade é quando cresce eu lembro quando a gente fez o Dercy Vai com as Outras que do nada você estava lá ajudando a luz botando coisa era uma coisa das mulheres mas como que eu posso ajudar posso filmar o que eu posso fazer posso ir ver a luz e o som antes é é isso é como que eu posso ajudar o Helder fez a arte como a gente pode ajudar a fazer sim mas isso que você estava falando da galera chegando e pedindo ajuda e tal é muito foda porque as vezes as pessoas não entendem pô me ajuda aí tô começando é muito foda isso porque a gente fica então começa então começa depois você me chama é outro dia uma menina mandou uma mensagem no inbox do Instagram falando ah eu queria muito que você ajudasse ajudasse a minha história a chegar em mais mulheres pra eu ajudar mais mulheres com a minha história querendo vir aqui no Vênus aí eu falei tem mulheres na tua rua tem mulheres no teu bairro ajude-as com a tua história porque essa história se for de fato algo que mude a vida das pessoas vai chegar em mais pessoas e vai chegar em mais pessoas e vai chegar porque todo mundo tem uma boa história pra contar né então o negócio é de quem as pessoas vão ouvir uma boa história eu acho que esse é o negócio eu falei eu respondi isso eu falei eu não comecei falando pra 600 mil pessoas exatamente só que quando eu falava pra 600 pessoas elas gostaram e chamaram outras pessoas pra falar olha o que ela tá falando e de repente eu tava falando pra 6 mil e depois pra 60 mil porque as pessoas de alguma forma falaram assim nossa você segue ela olha o que ela fala é isso jacaré banguela cresceu assim é isso com poucas pessoas que gostavam que falavam pra outras pessoas que gostavam e o meu trabalho era gerar muito conteúdo como que eu como que eu escrevo mais eu e o Fred vamos escrever mais vamos filmar mais vamos editar mais vamos aprender melhor Photoshop vamos escrever coisas mais engraçadas vamos ler mais Luiz Fernando Veríssimo vamos ler mais Luiz Fernando Veríssimo Luiz Fernando Veríssimo? não é Luiz Fernando Veríssimo é veríssimo é caralho eu tava assim não juntei duas pessoas o Milor Fernandes quem são os caras que é da tatuagem que é eu achava que era dele mas é de um jornalista chamado Zuenir Ventura que ele sugeriu o símbolo da ironia pra finalizar frases e aí na época isso na época do jornal como que a gente escreve no jornal uma coisa irônica e indica que foi e a pessoa entende e indica que foi ironia e sugeriram esse o sinal da ironia e é a única tatuagem que eu tenho é então eu e o Fred o Fred me indicava leituras eu indicava leituras pro Fred e a gente foi crescendo um humor muito parecido pra escrever no Jacaré Banguela outras pessoas gostavam o Taz botava na coluna dele do UOL o Zé Simão falava no programa dele da CBN então assim caralho e dois moleques do Mato Grosso escrevendo e produzindo então as pessoas foram o Jacaré Banguela foi crescendo porque o meu trabalho era produzir muito da galera era vir e consumir vir e consumir vir e consumir vir e consumir e todo dia tinha coisa lá então é o que eu penso hoje de novo o que que eu o que que eu tenho pra e eu já falei muito também né tanto nesse podcast mas na vida já escrevi muita coisa já fiz muito show já o que mais eu tenho pra falar e de que forma talvez esse seja o meu interesse no cinema será que mudar a comunicação será que não é essa maneira que que agora as pessoas vão me ouvir será que não é no filme será que é escrevendo uns diálogos será que ao invés de eu ir pra Curitiba tentar encontrar com a menina não é um filme sobre um cara que vai até outra cidade encontrar com a menina e dar tudo certo porque na ficção isso pode dar certo na vida real não deu como os 50 as 50 primeiras histórias as próximas 50 e as outras 50 nossa você falou isso agora sabe aquela aquela trilogia de antes do amanhecer antes da meia noite não sei o que eu assisti encantadíssima achei o máximo e tal não sei o que eu já tava conversando com a Maraís ela falou então você sabe que a menina morreu né tipo a a protagonista não não a história se baseia numa história real ah é não sabia não então só que o segundo e terceiro encontro nunca aconteceram uau o cara escreveu o que seria a continuação da história deles nossa não sabia disso não olha que loucura aí eu fiquei arrebentada eu falei não me conta Maraísa é isso então as vezes ao invés de ao invés de eu continuar procurando histórias de amor pra eu viver será que não é isso que eu tenho que escrever eu não sei será que a sua é 50ª história a história do terceiro livro não vai ser a história feita pro filme pode ser tem eu acho que eu acho que o livro já dá um filme desde eu muito novo no Mato Grosso até eu morar em São Paulo acho que é uma jornada muito legal pra um filme de um cara que só se dá mal mesmo eu adoraria que o filme terminasse com o cara continuando se dando mal ah no final do filme ele encontra um grande amor não não porque nem sempre a gente encontra na vida é assim as vezes você encontra grandes amores ao longo da vida né caralho você tem uma coisa intensa com alguém por duas semanas e aí caralho a vida ou essa pessoa vai embora ou você vai embora ou é que eu acabei de viver lá em Chicago perto de vir pra cá aconteceu uma coisa super intensa com uma amiga lá e acabou ou não eu não sei a vida é longa a vida é louca e aí e as vezes é isso aí você vive amores porque a gente também entra nesse romantismo do tipo não é uma pessoa pro resto da vida aí você vê o casal de velhinhos que ainda se ama fala puta eu queria muito isso mas calma a gente tem tanto tempo pra envelhecer dá pra viver grande eu já não tenho tanto banguela mas tem tem a gente tem todo mundo tem tempo pra caralho assim até caralho e as vezes essa intensidade mesmo vai dos 45 até os 90 ainda é muito tempo pra viver sim né mas eu me pego nessas coisas assim eu fui fazer uma participar de uma feira de board games é um assunto que eu gosto muito e aí cara teve uma hora que a gente tava lá no stand e tal e passou uma senhorinha naqueles carrinhos não que ela não possa andar mas ela tava tipo com mobilidade reduzida então ela tava no carrinho preguiçosa uma velha preguiçosa tinha uma velha preguiçosa na cena e o marido junto e eles vendo jogos ai gente que incrível vai demorar até você chegar na idade que você precisava eu já queria eu já queria um carrinho hoje por vontade própria eu já estaria com o carrinho eu vi que tem um elevador aqui né é pra isso pra um andar é pro primeiro andar é pro primeiro andar é só pra você vir aqui e vir de ré aqui estacionar aqui fazer que nem o Roger que anda com é exatamente exatamente é não mas e eu as vezes eu penso nesse negócio da vida também né meus avós todos faleceram com mais de 90 anos se eu for viver até os 90 45 é a metade da minha vida inteira é muito longa a vida cara a vida pode ser muito longa né pode morrer de qualquer merda mas a vida pode ser muito longa isso é muito doido pra mim 45 é a metade da minha vida inteira caralho eu tô muito bem né porra tô muito bem pra 37 minha vida profissional que é isso há 10 anos eu tava entrevistando o Maurício de Souza pois é porra minha vida profissional tá muito do caralho então eu posso diminuir o ritmo agora tá tranquilo pra mim não é que do tipo não é não é que eu sou o Rassum que eu diminui o ritmo porque eu tô muito rico e eu realmente não preciso dessa grana mais não é isso é do tipo puta se o que for acontecer pra mim vai eu só preciso continuar trabalhando não preciso ser com a intensidade as vezes é só continuar mesmo continuar e apostar e continuar e apostar então eu tô muito longe da metade da minha vida ó que doido se tudo der certo eu tô longe da metade de tudo não é uma maneira diferente de ver a vida não é pra agora é pra agora é pra agora é pra agora tá aí você chega lá e aí chegou e agora e agora e agora que você chegou e agora que você chegou sim e é nessa que muita gente pira né é porque chega no momento em que ela não tem mais nada pra correr atrás é todos os objetivos foram cumpridos e tem gente também que se sabota pra não chegar nos objetivos também né não um dia eu vou ter a minha saveiro e aí o cara fala não mas porra saveiro agora você consegue comprar com dois mil reais sei lá quanto você consegue comprar é não mas aí puta aí eu tenho que reformar a casa antes né não dá pra ter saveiro agora o cara fica porque é aquele medo tá e se eu atingir o objetivo e se eu realizar meu sonho aí eu vou ter que criar outro que trabalhão eu tive esse é o meu grande problema da vida Cris Baile eu fui fazer cinema porque eu rodei muito pra ser um comediante conhecido eu fui quando todos os sites estavam falando pra mim que eu era racista eu falei ah não galera deu um puta trabalho ser conhecido assim não o que eu queria antes de tudo isso cinema então eu vou dar esse reset então eu vou voltar lá pra ideia original então as vezes assim atingir meu objetivo não exatamente como eu queria mas tá o que que eu queria antes de tudo isso é onde eu tô indo uma pergunta meio doida e que claro é aquelas perguntas de fazer na hora da sopa mas a gente tá aqui e eu vou fazer agora você pensa as vezes tipo se não tivesse acontecido essa cagada se você teria continuado de onde tava e não teria ido pra fora fazer cinema não teria a males que vem para o bem 100% a males que vem 100% para o bem que loucura né é porque se eu não se eu não tivesse sido demitido das coisas que me davam dinheiro na época você teria continuado eu teria continuado não teria estudado cinema teria ficado aqui durante a pandemia não teria ficado quatro anos morando fora então assim aquilo foi excelente pra minha vida então pois é isso que eu tava pensando porque no fim das contas foi excelente pra minha vida você passou por um momento ali muito complicado talvez eu precisasse daquilo mesmo e pode ser que eu precisasse daquilo pra que em 2024 eu faça um grande filme pode ser que eu ficasse aqui só tipo ah o que que eu vou fazer em 2024 lançar mais um livro e se eu e pode de novo pode ser que eu não lance um grande filme em 2024 e nem o livro e nem o livro talvez que eu nem esteja aqui em 2024 olha que corte do caralho talvez eu morra antes cala a boca imagina estará em outro país não mas é porque de verdade não dá pra saber não dá pra saber isso que é o talvez isso que é o que me desperte a maior maior força da minha ansiedade seja isso não dá pra saber o que vai acontecer então por que que eu não vou tentar agora porque não dá pra saber acabei de falar porra se 45 anos for metade da minha vida eu tô longe da metade de tudo mas pode ser que não falta quanto tempo seu aniversário com 5 meses é 7 de fevereiro é tem esse tempo aí então você se cuida até lá porque eu não quero você no clube dos 27 por favor eu já tô nos 37 então é não mas é porque eu realmente penso isso assim eu não eu não eu tive que criar novos sonhos depois de ter atingido os meus né e isso foi um problema muito bom de se resolver é o tipo de problema que eu quero ter mais na minha vida e caralho eu fui pros Estados Unidos assim não eu quero aprender a fazer filme pra que um dia eu faça um filme eu tô finalizando o segundo e eu fiquei assim ô caralho eu achei que fosse mais difícil que mulher da puta eu achei que fosse quase impossível fazer um filme ah mas o filme não é do caralho é mas eu fiz eu podia passar a vida inteira não o dia que eu fizer um filme que você falou da tua história é uma história você tem uma história que pode virar um filme e pode ser que você pense assim puta eu quero que algum dia alguém faça o filme dessa história do caralho mas pode ser que você você fala assim vou fazer quer saber puta já apresentei podcast já rodei fiz o meu solo caralho sabe o que eu quero fazer agora quero fazer aquele filme que eu tenho vontade aí você faz o filme aí lança o filme pode ser que bom pode ser que não aí você fala assim caralho o que eu faço agora a minha vida inteira eu queria fazer esse filme agora fiz e fez e pode ser caralho mudou tua vida querem que você faça outros filmes como esse ou não ou nada acontece mas você já fez o filme você queria fama sucesso ou você queria fazer a porra do filme eu quero fazer as coisas que eu faço nossa mas não é um grande sucesso a culpa ainda é minha eu estou fazendo os meus 50% estão lá sim e acho que esse é o segredo da vida acho que é a jornada o que a gente faz o que eu faço da vida eu faço o que eu quero fazer realizo o que eu quero realizar o que eu tenho medo eu vou lá e faço para perder o medo ou para sei lá quando que eu vou morrer eu não quero não e pior não é nem o dia que eu vou morrer e se eu sofrer um acidente e ficar incapacitado aí você vai ter tanto tempo para se arrepender das coisas que você não fez porque você estava com medo ou próprio ou do julgamento ou do que as pessoas pensaram aí você está lá cagado você não pode mais fazer você fala assim puta que pariu será que eu devia ter ouvido todos aqueles medos dos outros porque a gente tem nossa régua né eu sei que eu posso fazer isso aí você vai pedir aprovação de quem você gosta aí as pessoas falam ih arriscado hein não vamos ficar aqui aqui está show o que você quer ir aqui aqui está show aí você fala não é verdade aqui é o que está show né galera aqui é o que está show isso é assim caralho eu consigo aqui mas todo mundo em volta de mim não vê o que eu estou vendo então eu vou ficar aqui aí você sofre um acidente e fica incapacitado caralho eu podia ter vindo aqui não fui porque os outros me deram medo caralho isso é o que me dá medo eu não vou fazer porque os outros desaprovam ficar limitado foda-se os outros limitado ainda pela opinião dos outros é pela régua dos outros é a minha vida né quando eu deito a minha cabeça no meu travesseiro foi o meu dia que eu vivi sim porra imagina eu ficar vivendo o meu dia na régua dos outros pois é caralho eu só me esforço para ser legal com as pessoas que é uma dificuldade grande e nem sempre eu sou e nem sempre eu consigo eu vivo esse mesmo problema baguela é difícil é difícil é legal com todo mundo porque tem gente que você fala assim peraí essa pessoa tá sendo filha da puta comigo ou ela só não tá percebendo que tá sendo meio estranho o que tá acontecendo e aí você fica no começo a gente briga depois a gente fica assim às vezes é só aquela pessoa o jeito dela só não quero me relacionar mais com essa pessoa se cada um dá o que tem né é exatamente não e também às vezes a pessoa dá o que tem não é porque é o que ela tem ela tá transferindo um trauma ela tá repassando uma coisa que emocionalmente ela não tem controle aí você fica assim é não nem todo mundo é agressivo as pessoas estão agressivas porque o mundo tá difícil tá tudo caro pra caralho o dinheiro não tá dando as pessoas começam a perder eu tava falando isso com o Bruno Romano ela vê alguém na internet onde ela pode só xingar e voltar a viver a vida dela é tava falando com o Bruno Romano e com o Patrick Maio Daniel Sartório tava falando assim porra tá difícil fazer piada assim né no palco nem tanto no palco a gente sempre pôde fazer todas as piadas as pessoas foram lá pra rir mas na internet fica às vezes mais difícil mesmo aí eu falei Bruno a culpa não é nossa cara a gente ainda tá fazendo piada o problema é que tá difícil de viver né tá caro viver as coisas não estão não estão ideais não tá tranquilo o dia a dia não tá tranquilo aí a gente fica nervoso e aí qualquer coisa que incomode a gente é uma grande explosão quem tá feliz não tá reclamando quando foi que a gente tava feliz na vida o dia tava tudo dando caralho porra um contrato maneiro assinado uma grana que caiu alguém que te elogiou alguém que você gosta te mandou uma mensagem tá feliz pra caralho acontece alguma coisa e fala ih caralho olha essa merda acontecendo você acha engraçado que deu alguma coisa deu errado quando você tá feliz até o que te incomoda é engraçado ih caralho tinha que acontecer uma merda né o dia tava bom pra caralho olha só que merda mas você não tá assim porra olha aqui só quando a gente não tá feliz e muita gente não tá feliz perdeu amigo perdeu parente perdeu gente que gosta durante a pandemia então no geral acho que a gente não tá feliz a gente eu digo sociedade né aí tudo incomoda tudo incomoda não é você falando é a pessoa que tá incomodada e ela vê aquela informação de uma maneira diferente sim cai muito maior muito mais pesado pra ela é porque você acorda e dorme e você precisa trabalhar porque tudo bem você trabalhar no que você não gosta pra conseguir dinheiro pra pagar as tuas contas e pagar as coisas que você gosta é assim que as pessoas vivem quem tá assistindo e ouvindo a gente agora às vezes tá no emprego que não gosta tá lá trabalhando mas pô dá uma grana que daí eu pego essa grana e saio pra beber com os meus amigos ou saio pra viajar ou saio pra encontrar com meus amigos ou compro vinho ou qualquer merda assim aí beleza eu consigo suportar mas caralho se aí o dinheiro não dá pra comprar a cervejinha com os meus amigos não dá pra isso não dá pra aquilo aí eu tenho que trabalhar no que eu não gosto pra ganhar um dinheiro pra pagar a minha vida assim caralho aí o comediante faz uma piada com alguma coisa que te incomoda caralho a culpa não é do comediante as pessoas estão incomodadas tá tudo certo tá tudo certo tá incomodado a gente que não pode se afetar com isso também né a gente se afeta pô as pessoas estão me xingando direto mas é que você que tá incomodando as pessoas estão incomodadas às vezes só as pessoas e esse foi o jacaré bancote pô Banguela muito obrigada por você ter vindo aí eu adorei vir aqui foi muito massa foi muito legal gostei mesmo é sempre um um bom papo de madrugada com a Cris Pai a gente conversou pouco nessa vida mas sempre foi muito agradável a gente trocar ideia muito obrigado você também muito obrigado pelo convite você fez parte da minha história na internet é isso da tua história na vida no programa Eliana isso e o programa Eliana é muito do caralho a Eliana é do caralho ela é mais do caralho quando não tá gravando queremos você aqui quando não tá gravando ela é mais legal ainda é mesmo? pra quem assiste a Eliana fala assim a Eliana é legal quando não tá gravando ela é mais ainda ela tem jeito de ser pelo Instagram ela é muito legal o Ariel que é o diretor dela é muito legal também Thiago Barnabé é um cara 100% legal eu quero trazer o Thiago Barnabé por que ele nunca veio aqui? não sei a gente fez show juntos já algumas vezes ele é incrível ele é muito querido olha lá vai mandar uma mensagem não, vou ligar pra ele cadê o Thiago Barnabé? Thiago Barnabé se ele não estiver gravando ele é a Ana é vamos ver se ele me atende Thiago Barnabé o nome dele no Instagram é Piranha Piranha? ele deve estar gravando o programa agora pode ser mas um beijo pra você Thiago Barnabé queremos você aqui umas 7, 10 da noite não era pra ele estar gravando agora o Banguela já aponta quem ele é? é, quem nesse caso você não trabalha tanto assim não o que ele tem terça-feira às 7 horas? é, não pode ser que ele esteja gravando o programa eu já era pra ele ter atendido então a gente deixa um áudio aí pra ele é, porra calma aí então deixa eu cadê, 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 cadê vou ligar pra Eliana não talvez ele está gravando mesmo Eliana, o Thiago está gravando contigo? agora? não, porque não era isso mesmo valeu, Thiago deixa eu ligar pro empresário do Thiago pra ver o que ele está fazendo agora o cara com a família, tá ligado? eu não estou acreditando nisso não e aí, Jade tudo bem com o senhor? melhor agora falando com o mestre do humor olha só isso estamos ao vivo no Venus Podcast boa o Thiago está contigo aí? que eu liguei no celular dele tocou até cair? não, não ele, na verdade eu fiquei sabendo agora calma que deu uma caída de energia na região da casa dele e ele está tentando abrir o portão que o portão dele é automático tentando abrir no manual que momento isso explica é muito bom tá justificado, pô eu estou ao vivo no podcast eu estou ao vivo no podcast e o pessoal quer ele aqui eu falei, não, vou ligar pra ele ver porque ele não veio ainda tem que ligar é excelente assim por que ele não está atendendo o celular? porque ele está tentando abrir o portão no manual ele está tentando abrir o portão no manual, Rodrigo porque como deu essa queda de energia ele estava na rua chegando em casa e ele é desesperado ele não tem paciência ele não tem nada ele tem que fazer é claro não, tá bom então eu vou insistir um pouco mais com ele lá insista então beleza valeu, Jade valeu, Rodrigo abraço abraço pra vocês aí valeu, tchau valeu eu falo com o Daniel maravilhoso que está em mim eu falo com o Daniel eu falo com o Daniel não não pô, Rodrigo deixa as suas redes sociais porra, adorei cara bom, bom pra galera acompanhar onde você solta seus filmes seus curtas onde você vai soltar seus longas cara o Second Date meu primeiro filme que foi o trabalho de conclusão de curso lá dos Estados Unidos ele está no meu canal do Youtube que é o youtube.com.br jacaré banguela é o meu segundo filme ainda está em finalização mas acho que ele vai para festivais assim ele eu fui contratado para escrever e dirigir ele então ele não é meu filme é é da produtora acho que ela vai colocar em festivais mas o meu próximo filme que eu quero fazer aqui no Brasil provavelmente eu vou fazer um financiamento coletivo e é isso fazer filme com dinheiro público dinheiro do meu público e se isso der certo cara porque que eu pararia de fazer filmes se a galera continuar me apoiando sabe então não sei eu ainda vou trabalhar melhor num roteiro legal para fazer e a galera comprar essa ideia e chamar um elenco maneiro e é isso e aprender fazendo que eu acho que é a minha melhor maneira de aprender é fazendo e aprendendo e lapidando e é isso aí muito bem então sigam arroba jbanguela nas redes sociais é isso né exatamente jbanguela se inscreve aí no canal do Vênus para a gente chegar a um milhão de inscritos logo sigam a gente em arroba o Vênus Podcast em tudo né meu parceiro é isso e segue a gente também nas nossas redes sensuais pessoais Cris Paiva com dois S e as e a Cine segue a gente lá isso bota a gente no Prêmio Jovem também é isso beijo tchau tchau tchau